Nome do livro Armadilhas da Mente Autor Augusto Cury Descrição de capa Fundo branco Na parte inferior, imagem de uma mulher de costas e é vista do quadril para cima em um campo de flores. Ela tem pele clara, cabelos longos, castanhos e ondulados. Usa camisa e calça jeans pretas. As flores do campo são amarelas e ao fundo várias árvores em meio à neblina. No centro, o título do livro Armadilhas da Mente em letras vermelhas. Abaixo, a palavra Romance em letras bem pequenas. Em seguida, Não há mentes impenetráveis, apenas chaves erradas em dois níveis. No cabeçalho, o nome do autor Augusto Cury em letras acobreadas e grandes. Abaixo, 20 milhões de livros vendidos no Brasil em letras pequenas e pretas. No rodapé, logo da editora Arqueiro Leitura de orelha Desde que recebeu o diagnóstico de que é psicótica, Camille viu sua vida virar pelo avesso. Sempre foi uma mulher fechada, impulsiva e contestadora, mas não imaginava que tivesse esse distúrbio mental. Apesar de já ter se consultado com diversos psiquiatras, ela não os considerava aptos a tratá-la, por se sentir mais preparada do que eles. Porém, seu quadro se agravou. Agora, Camille sofre com uma série de fobias, tem pesadelos terríveis e vê seu casamento afundar. Na tentativa de ajudar a esposa, Marco Túlio compra a fazenda Montebello, esperançoso de que o contato com a natureza lhe faça bem. Mas ela hesita em sair de casa e só consegue se relacionar com as empregadas, que estranham seu humor flutuante, ora generosa e simpática, ora ríspida e intolerante. Quem faz Camille sair da concha e enfrentar o mundo é o personagem mais incrível da fazenda. Zenão do Riso, o jardineiro, tem uma maneira belíssima de ver a vida e possui conhecimentos profundos sobre filosofia que desafiarão Camille a repensar sua existência. Mas a grande virada acontece quando ela conhece o psiquiatra Marco Polo. Perito nos mistérios da mente, ele tem as respostas pelas quais Camille sempre ansiou. Juntos, os dois vão desbravar os caminhos que levam à construção dos pensamentos, à formação dos traumas e ao registro da memória. Camille terá que encarar seus piores medos, relembrando episódios dolorosos da infância. Ao compreender que a solidão é intolerável quando você mesmo se abandona, Camille dará os primeiros passos para fora do cárcere, que aprendeu por tanto tempo. Sua própria emoção. Leitura de Contra Capa Um romance surpreendente. Um passeio pela psicologia e a filosofia. Um mergulho na mente de uma mulher incrível. Camille é uma mulher bela, rica e brilhante, capaz de deixar as pessoas impressionadas com a sua habilidade de debater e argumentar. Mas seus diplomas e seu intelecto não foram suficientes para evitar que se tornasse vítima de suas próprias emoções. Casada com o banqueiro Marco Túlio, Camille sempre foi fechada em seu próprio mundo. Crítica, obsessiva, pessimista, não gostava de ser confrontada e não se curvava diante de ninguém, nem de psiquiatras ou psicólogos. Não concluía nenhum tratamento. Vendo a depressão, as manias e as fobias de sua esposa se agravarem, Marco Túlio resolve comprar uma linda fazenda para que ela possa se afastar do estresse da cidade, respirar ar puro, se reconectar com a natureza e, quem sabe, com ela mesma. Mesmo assim, transtornos mentais a impedem de sair de casa e pesadelos constantes não a deixam dormir. Enclausurada em sua própria mente, Camille piora a olhos vistos. A reviravolta, porém, muitas vezes começa onde menos se espera. Quando conhece o excêntrico jardineiro da fazenda, Camille se surpreende com sua inteligência e, ao interagir com ele, a alegria volta pouco a pouco ao seu coração. Em seguida, entra em sua vida o sábio e instigante psiquiatra Marco Polo, que a estimula a superar os conflitos e procurar um personagem que deixara pelo caminho, ela mesma. Camille terá que aprender a se perdoar e a compreender pessoas imperdoáveis. Profundo e emocionante, Armadilhas da Mente é uma aula de filosofia e psicologia que mostra que os labirintos da psique humana são bem mais complexos do que qualquer um de nós é capaz de imaginar. PASTA 1 CAPÍTULO 1 UMA FAZENDA BELA E MISTERIOSA Camille detestava psiquiatras. A nobre área da medicina não conseguia sensibilizar uma mulher que enfrentava o mundo exterior, mas tinha medo de entrar em contato com o seu mundo interior. Sua mente era um cofre, tão sofisticada quanto fechada. Sua inteligência era extraordinária, tão complexa quanto difícil de lidar. Ela acabara de sair do consultório de mais um profissional. Como sempre, foi embora confrontando-o, esbravejando em eloquente crise de ansiedade. Desta vez, no entanto, tinha sido diferente. A intelectual que deixava em basbacados psiquiatras, psicólogos, intelectuais e políticos, com sua surpreendente capacidade de debater ideias, saiu no meio da consulta inteiramente abalada. Receberam um diagnóstico que fez o mundo ruir aos seus pés. A mulher rica e culta que tinha fobia social, que não andava sozinha nas ruas, que se recusava a ser o centro das atenções e detestava plateias, tornou-se atriz principal de um espetáculo público, uma peça que representava sua cálida e asfixiada emoção. Não se importava com mais nada. Raramente chorava e nunca deixava transparecer sua dor. Dessa vez, porém, chorou descontroladamente. Conheceu a linguagem das lágrimas, a mais universal e penetrante de todas as locuções. Sentou-se numa mureta que contornava um belo jardim onde cresciam margaridas, jasmins e violetas multicoloridas. Seu mundo, no entanto, era destituído de cores e de flores. Os passantes interromperam sua marcha para ver o espetáculo. Rodearam-na. Atônitos, vislumbravam uma bela mulher em prantos, desesperada, sofrendo tanto que havia perdido os freios sociais. Alguns se emocionaram e se identificaram com ela. Cedo ou tarde, todos têm seus dias de desespero e não poucos espectadores ali presentes já os tinham experimentado. Com as mãos cobrindo o rosto, Camille proclamava. Quem sou eu? Quem sou eu? É insuportável! Quem sou eu? A plateia emudeceu diante dessas simples e tépidas palavras. As pessoas não sabiam o que dizer ou como intervir. Alguns ficaram com lágrimas nos olhos. Outros, que iam se reunindo à multidão, perguntavam entre si o que aconteceu. Outros ainda indagavam quem morreu. Momentos depois, animado por um ímpeto altruísta, um homem de meia-idade tentou ajudá-la. Pensando que ela tivesse rompido a conexão com o seu passado e perdido a memória, tocou suavemente no seu ombro direito e perguntou — Moça? Moça, você precisa de alguma coisa? Você está com seus documentos? Ela não respondeu. Parecia não estar ali. Os passantes não tinham ideia de quem se tratava. Alguns eram leitores dos seus livros, mas não conheciam seu rosto, já que raramente ela dava entrevistas. Não sabiam que a mulher em pânico costumava ser discretíssima, raramente falava de si, sobretudo com estranhos, embora falasse dos porões da sua história de forma subliminar através dos personagens que criava. Para aquela mulher, as ideias eram mais importantes do que a imagem. Após poucos segundos, ela rompeu as amarras do silêncio, ergueu seus olhos úmidos para as pessoas e, revelando uma face angustiada e inconformada, exclamou — Estou muito doente. Muito. Mas digam-me, eu pareço oferecer algum perigo? E, passando os olhos pela plateia, perguntou — Coloco suas vidas em risco? — Perplexo e confuso, o homem que havia falado com ela se adiantou e respondeu — Não, penso que não. Outro homem de cabelos grisalhos e aparência de médico arriscou-se a perguntar — O que você está sentindo? Camille não demorou a responder. — Estou com câncer. Uma senhora com lábios trêmulos tentando consolá-la interveio. — Oh, minha querida, eu também já tive, mas me curei. Camille olhou fundo em seus olhos e comentou — Mas o meu é na alma. Mais uma vez o burburinho da plateia cessou e alguém fez duas perguntas impossíveis de responder. — Como localizá-lo? Como estirpá-lo? Diante das faces atônitas dos passantes, Camille cobriu novamente o rosto inconformada. Momentos depois, suspirando e soluçando, ela se levantou e partiu. Deixou para trás as pessoas que assistiam ao seu caos sem saberem quem ela era e qual o seu drama. Apenas agradeceu-lhes com acenos de cabeça. Camille certa vez escrevera em um dos seus romances — A dor que eu vejo está na periferia do espaço. A dor que eu sinto está no centro do universo. É maior do que você entende e muito maior do que eu explico. Nunca tais palavras foram tão verdadeiras em sua própria história. Para a plateia, ela era mais um ser humano ferido que atravessar o seu caminho. Mas o mundo de Camille estava desabando. A tarde caía. A noite rapidamente revelou seu rosto. Enquanto isso, a duzentos quilômetros de São Paulo, numa deslumbrante fazenda, nuvens carregadas cobriam a lua. Raios cortavam como lâminas o breu da noite, regurgitando trovões e rebombantes que pareciam gritar aos ouvidos dos homens e dos animais. Sois pequenos! Sois mortais! Assombrados pelo espetáculo de estrias de luzes e sons altissonantes, os pássaros encolhiam-se nos ninhos, os animais se abrigavam trêmulos sobre os galhos das árvores e os homens se refugiavam calados sobre seus cobertores. Foi uma noite de chuva torrencial na linda e misteriosa fazenda Montebello. A tempestade insistia em se eternizar, mas sem pedir licença, o sol convidou-se para a mesa daquela manhã. Reciclou a estética. Nuvens esparsas pincelavam a vasta tela do espaço azul turquesa e cinza claro. Segura diante dos embates da natureza, a estrela que rege a orquestra do dia acalmou os ânimos dos habitantes daqueles relevos com sua indecifrável luminosidade. Parecia abradar sem palavras. Aquietem-se! Angustiantes tempestades anunciam belos amanheceres. e sutilmente foi aparecendo como gema de ouro brindando a floresta produzindo silhuetas vivas que dançavam como sombras sob a regência dos ventos. Numa euforia irrefreável, os pássaros começaram a assoviar para o espetáculo. Nascia um dia radiante. os animais saíam do abrigo das árvores sem delas se despedirem. Nenhum reconhecimento, nenhum agradecimento, tal como os homens que nunca saldam as dívidas de quem os acolhe. Mas as árvores de braços abertos, mais altruístas do que os humanos, nada lhes cobravam. Desprendidas, anunciavam com os suaves estalidos das folhas. Na próxima tempestade estaremos aqui. A fazenda Montebello cumpria mais uma jornada. Algumas lágrimas do céu ainda percorriam o contorno dos corpos das aves. Os bentivis, os primeiros a despertar, tinham motivos irrefutáveis para emudecer, se enraivecer, protestar contra a cruel natureza. Ninhos derrubados, seus filhotes silenciariam o churrear. Mas com magia inexprimível, homenageavam a vida, cantarolavam com vigor, revelando uma transcendência e uma resiliência inexplicáveis. As rolas salpicavam sons sem alternâncias de notas, mas não menos arrebatadores do que os pássaros gorjeadores. As andorinhas, como acrobatas dos céus, felizes, viraram a página da noite aterrorizante, serpenteando performances com rara envergadura. Não pensar tem seus privilégios. Cada dia é um novo show. Pensar um privilégio humano traz à memória o passado. Nós nos tornamos uma história, ganhos inesquecíveis, perdas irreparáveis. A história engravida as tempestades mentais. As frustrações escrevem parágrafos. As perdas, capítulos. As mágoas, textos. tênues gotas tornam-se torrentes. Diminutas poças geram oceanos. Sofremos pelo futuro. A fazenda Montebello tinha tanta terra quanto segredos. Havia trinta e cinco casas de colonos na propriedade, mas apenas trinta e duas estavam ocupadas. Quarenta e cinco funcionários trabalhavam ali, dos quais vinte e nove sangravam seringueiras, uma atividade em muitos casos financeira, social e ecologicamente correta. As folhas das árvores desprendiam-se nos invernos e, para refazer os renovos, sequestravam o carbono com que os carros e as indústrias poluíam o ar. Bem remunerados, os sangradores trabalhavam à sombra. Feriam delicadamente as árvores, que choravam generosas lágrimas brancas, o látex. os demais funcionários cuidavam da plantação de grão e do gado. A fazenda tinha também reflorestamento, uma bela plantação de mogno africano, cujas árvores nos primeiros anos pareciam altíssimos cotonetes, por crescerem rapidamente, sem ramificações, com hastes verdes escuras, devido às suas largas folhas. Nos tempos antigos e áureos do açúcar e do café, quatrocentas e trinta pessoas moravam ali. Dois terços eram escravos. Aqueles solos testemunharam alegrias e muitos horrores. Os barões do café colhiam grão em abundância, mas ideias com escassez. Os donos do engenho espremiam a cana da qual jorrava o melaço de doçura inigualável, mas sua indócil emoção não destilava generosidade. Mentes incautas negavam que a fina camada de cor da pele branca ou negra jamais deveria servir de parâmetro para discriminar seres da mesma espécie. As lágrimas dos negros eram da mesma cor da dos brancos, mas ninguém as observava. Seus pensamentos e imagens mentais eram confeccionados pelos mesmos inimagináveis fenômenos, mas ninguém os avaliava. Onde o lucro cresce, decresce a razão e a mente embriaga sua lucidez. A escravidão gerava lucros, era conveniente não pensar, sempre fora. Escravo dilataram os bolsos de poucos senhores, alguns arrancados dos braços de suas mães, outros capturados em terras longínquas, caçados como animais, vendidos como produtos, tratados como subespécie. A história transmitida nas escolas terá sempre uma dívida impagável com a crua realidade. A teoria nazista já estava posta em prática séculos antes de Hitler e Gabetz. A diferença entre os escravos de Auschwitz e os escravos africanos era que os primeiros recebiam uma ração alvitante nas fábricas químicas, o suficiente para sobreviver em alguns meses, enquanto os segundos se transformaram no ouro negro das fazendas coloniais. Riqueza e dor sulcaram os solos da belíssima fazenda. Mas o tempo da escravisão não cessou. No passado algemava-se o corpo, hoje algema-se a mente. De repente o som estridente deixou eufóricos os animais e os habitantes da magnífica fazenda. Um helicóptero bimotor de doze lugares, valendo nove milhões de dólares, descia no jardim da casa centenária. Um piloto, um copiloto e alguns seguranças traziam um casal nunca visto naquelas bandas. Milionários bem-sucedidos, discretos, bem-vestidos. Desceu uma mulher sofisticada em todos os aspectos, do físico ao mental. Camille, acompanhada por seu marido, o banqueiro Marco Túlio, eram os novos patrões. Camille acreditava no ambiente espaçoso e permeado pela natureza ela poderia ser livre. Sua emoção voltaria a respirar. Os sonhos são generosos, a realidade nem sempre. Ela guarda surpresas. PASTA 2 CAPÍTULO 2 UM AMOR ENTRE O CÉU E O INFERNO O sofisticado casal estava completando doze anos de relacionamento. Dois de namoro e dez de casados. Forte na razão, frágil na emoção, a esplêndida mulher não confiava em homem algum. Apresentada por amigos a Marco Túlio, ele desbravou vales e montanhas para conquistá-la. Camille foi seu maior troféu. Porém, era mais do que uma notória conquista. Ele aprendeu a amá-la. Dizia às amigas dela em tom descontraído. Primeiro amei a inteligência de Camille. Depois, a beleza desta mulher incrível. Camille era uma pessoa transparente, talvez em excesso. Nenhum de seus relacionamentos durava mais do que um semestre. Não suportava mentes vazias, destituídas de sentidos, superficiais. Ela eliminava os homens da sua história, mesmo gostando deles. Rejeitou Marco Túlio durante meses, até que ele, tateando alguns dos seus segredos, começou a encantá-la. Iniciaram a relação, mas não sem percalços. A vida emocional de Camille era flutuante. No primeiro ano de namoro, ora pensava ser ele o homem da sua vida, ora queria desistir de tudo. A insegurança dela o levava a lágrimas. Conquistá-la era uma tarefa hercúlea. Quem chorava na relação era ele, não ela. perdê-la estava fora dos seus planos. Quando se conheceram, Camille tinha 26 anos. Era alta, morena, cabelos lisos, rosto bem torneado. De família tradicional, determinada, ousada, impulsiva, gentilíssima em alguns momentos e intolerante em outros. Nunca aceitava uma ideia sem antes questioná-la. Fazia doutorado em ciências da comunicação com ênfase em psicanálise. Marco Túlio, 33 anos, era magro e tinha 1,80m, cabelos louros e esparça sardas no rosto. Era sensível, tímido, de família humilde, tinha cultura mediana, modos rústicos, mas possuía um dom inigualável para os negócios. Camille lapidou o mármore, educou a emoção do inseguro Marco Túlio. aluno disciplinado, mas introvertido, ele aprendeu com Camille a arte da ousadia. Tornou-se mestre em correr riscos, foi escolhido para trabalhar na bolsa de valores, vendia ideias. Logo que se casou, tornou-se acionista minoritário de um banco de investimentos. Perspicaz, com foco nos clientes, ocupou espaço no banco, construiu oportunidades. Ficou rico nos tempos de bonança bancária e mais rico ainda nos tempos de crise. A maldita crise foi para ele uma bênção. Tornou-se acionista majoritário do seu banco. Mas apesar de suas inegáveis habilidades, provavelmente teria um futuro empresarial medíocre sem Camille. Ele sempre reconheceu isso, dizendo que ao lado de um grande homem há sempre uma mulher espetacular. Não sou um grande homem, mas tem uma grande mulher, ele dizia. No começo da relação, raramente se via um casal tão apaixonado. Esse oásis perdurou por cinco anos. Camille, você me enlouquece, ele expressava em tom alto, rompendo sua timidez para todos os seus amigos ouvirem. Era o tipo de homem que fazia as mulheres suspirarem. Você perturba a minha história, mas dá sentido a ela. Eu te amo como jamais pensei que pudesse amar alguém, ela dizia, emocionada. E apaixonada, rompia o cárcere do seu intelectualismo e ia mais longe. Com suas mãos, pegava delicadamente as mãos dele e com sua linda voz cantava a música de Tom Jobim e Vinícius, que se tornara tema da sua vida. Eu sei que vou te amar. Marco Túlio ia às nuvens quando ela cantava essa música, mas os anos se passaram e a relação que era regada a afeto, cumplicidade e companheirismo foi sendo pouco a pouco substituída por atritos, disputas, cobranças. Havia muitos motivos para a contração do amor desse admirável casal e não envolvia apenas a personalidade dela. O romântico Marco Túlio descobriu que é mais fácil lidar com o fracasso do que com o sucesso. Você é um homem rico, mas o dinheiro o empobreceu. Tem tempo para a empresa, mas não para mim e muito menos para você mesmo, o que é pior, afirmava Camille. Marco Túlio ficava desconcertado. Sabia que ela estava com a razão. Infelizmente, tinha dificuldade de admitir e mais dificuldade ainda de mudar. Você tinha uma autoestima tão sólida. Agora é uma especialista em me cobrar. Uma dívida injusta jamais deve ser cobrada, mas uma dívida justa deve ser saudada. Como perdoá-lo se você se tornou uma máquina de trabalhar? Se não lhe cobro, sou conivente, declarava ela. Não se entendiam. Viviam uma perigosa guerra de pontos de vista. Vencer a batalha individual era mais importante do que resolver o conflito conjugal. Ele sempre tentava mostrar que ela é quem mudara, que se afastara dele, que não lhe dava mais afeto, era fria, distante, imersa em seus próprios conflitos. Marco Tullio tinha fortes argumentos para defender suas teses, até que um dia foi longe demais. Você não é mais a mesma, Camille. A mulher que eu amei vive em outro universo. Desculpe, mas não tenho prazer de chegar em casa e ver você sempre triste, abatida, infeliz, deprimida. Se não está sentada nessa maldita varanda com um olhar fixo, está isolada no quarto com seus livros? Ela respirou profundamente, chocada, mas não recuava nunca. Viva dentro de mim e entrará em pânico ao conhecer os meus fantasmas. Se me isolo nessa varanda é porque tento afugentá-los. Se leio livros é porque me conecto comigo mesmo através deles. Os livros me convidam à serenidade, a solidão me convida à loucura. Marco Tullio ficou sensibilizado com suas palavras e ficou com os olhos cheios de lágrimas, mas também não conseguia recuar. Então, por que exige de mim o que você não pode dar? Você me cobra atenção, uma atenção que não me dá. Você exige sorriso, um sorriso que não tem. E soltando um gemido quase que inexprimível, se tenciou. As empregadas vivem tensas, eu vivo tenso, os médicos que assistem também vivem tensos. Nenhum profissional é inteligente o suficiente para ajudar você. Esta casa se tornou uma prisão, uma fábrica de loucura. Camille não podia acreditar no que ouvia. Embora dissesse a verdade, Marco Tullio nunca fora tão cortante. A balada baixou seu tom de voz. Lembro-me de que, quando você era um homem simples e inseguro, mal sabia expor suas ideias. Lembro-me que treinei sua oratória e o incentivava a se libertar da timidez e a não depender da opinião dos outros. Nunca neguei isso, afirmou Marco Tullio. E fiz essas coisas com prazer. Ficava feliz com a sua evolução. Deleitei-me com seu sucesso. O tímido se tornou ferino. Hoje você é um mestre em correr riscos, inclusive o risco de me perder. Refletindo intensamente, ele tentou recuar. Bobagem, Camille. Você está no centro da minha história e não no rodapé. Suas palavras traem suas ações, Marco Tullio. Hoje você é um perito em ganhar dinheiro, mas está perdendo a sua essência. Ele respirou profundamente. Sabia que Camille tinha razão. Ambos eram culpados. Ambos eram vítimas. Marco Tullio fazia muitas reuniões com seus diretores nos finais de semana no seu palacete na cidade. Todos sabiam que Camille era imprevisível. Ora poderia tratá-los muito bem, ora poderia ser indiferente ou ainda golpeá-los com palavras desagradáveis. Certa vez, num momento decisivo de uma transação no banco, ela entrou na sala de reuniões onde estavam Marco Tullio e sete diretores do banco e tumultuou a reunião. Não consigo entender essa paixão extrema por dinheiro. Camille, por favor, pediu Marco Tullio. Só quero que me expliquem que adrenalina é essa que o dinheiro provoca e eu me calarei. Os diretores se entreolharam e ficaram em silêncio. Segundos depois, Rodolfo, o mais ousado, expressou. trabalhamos para dar conforto às nossas famílias. A resposta provocou a concordância de todos, mas não a de Camille. Ótimo! Rodolfo, você tem três filhos, Ferdinando, você tem um casal, Gilberto, você tem duas meninas. Todos têm lindas famílias. Se trabalham para elas, que assunto familiar discutiram aqui? Tenham a santa paciência, vocês são riquíssimos, ganhar dinheiro vicia. Mas é um vício que contribui para os outros, interveio Marco Túlio. Quanto mais ganho, mais aplico. Quanto mais aplico, mais produzo empregos. A roda do dinheiro é a roda da vida no capitalismo. Mas e quando essa roda atropela as relações mais importantes? Naquele grupo, quatro homens já eram divorciados. Desses, dois estavam em vias de se separar novamente e outros dois não sabiam negociar afetos e trocas com suas parceiras. Do time dos não separados, um estava impotente devido ao estresse, um vivia muito bem e o terceiro fazia da relação uma praça de guerra. Mais tarde, Marco Túlio aproveitou para tocar num tema que o angustiava. Nosso casamento está morrendo porque não temos filhos. Marco Túlio sonhava em ter filhos, mas Camille tinha dificuldade de engravidar. Sua maior barreira era emocional. Também os queria muito, mas tinha medo de colocá-los ao mundo e de que sofressem como ela. Filhos, será essa a nossa solução? A solução está em nos repensarmos. Em seguida, ela desviou do assunto e tocou numa antiga ferida. — Você já me traiu uma vez, dilacerou minha alma, mas eu perdoei. Sei que não sou uma pessoa fácil, mas se não quiser conviver comigo, você é um homem livre. Ele suspirou. A discussão estava indo longe demais. Recuou. — Nossa relação está desgastada, mas eu te amo como nunca amei ninguém. Mas você também é uma mulher livre. E foi para o escritório esfriar a cabeça. Ele precisava comprar tempo, mas no mercado da existência o tempo não estava à venda. Não tinha tempo quantitativo, mas poderiam transformar o tempo qualitativo num vinho encorpado de rara textura. Camille tinha seus motivos para reclamar da ausência do marido, mas, sempre crítica e obsessiva, deixara de ser uma companhia agradável. Nem ela se suportava em alguns momentos. Seus rituais obsessivo-compulsivos, que eram brandos no início do casamento, começaram a piorar ao longo dos anos. Ela tentava escondê-los dos seus colegas professores, dos alunos, dos empregados da casa, mas eles iam se tornando cada vez mais visíveis. Camille era professora e, vez por outra, interrompia a aula subitamente quando sua mente era assaltada pela imagem de um acidente. ficava um minuto em silêncio para tentar sair dos escombros. Era visível sua crise de ansiedade. Alguns alunos sorriam sarcasticamente, mas disfarçavam seu deboche porque Camille era uma fera intelectual. Passar na matéria dela não era fácil. Outros queriam entrar na cabeça da professora para descobrir os segredos que ela escondia. quando encontrava um viaduto, tinha que passar por ele três vezes para seguir em frente e ir para casa. O trânsito de São Paulo, que já era horrível, se tornava um inferno para ela e, por isso, passou a usar o serviço de motoristas. Sua mente era um trevo de imagens que conspiravam contra sua tranquilidade. Imaginava também que estava sendo infectada por um vírus, sofrendo um infarto, perdendo Marco Túlio. Às vezes demorava cinco minutos para girar a maçaneta da porta. Primeiro procurava dissipar as imagens aterradoras para depois abrir a porta. As empregadas ficavam condoídas pelo comportamento bizarro da patroa. Amavam-na por sua afetividade e temiam-na pelas suas censuras. O ser humano vibrante tornou-se depressivo. A mulher que levara seu homem a ser um desbravador recolheu-se dentro de si mesma. A autoestima deu espaço à autopunição. Seu baixo limiar para frustrações diminuiu mais ainda. Pequenas contrariedades geravam grandes impactos. Sua emoção flutuava entre o céu e o inferno. Quando Calma era encantadora, tenciosa com garçons, porteiros e idosos, era capaz de sentar-se na calçada e conversar com mendigos completamente desconhecidos. A obsessão por contaminação a perturbava, mas naquele tempo ainda não chegar a ponto de asfixiar o seu altruísmo. Sua generosidade e seu desprendimento deixavam espantados o marido, os amigos e seguranças. Você coloca em risco sua vida, Camille, dizia Marco Túlio. Ela dava de ombros e retrucava. A vida é um contrato de riscos. Ele não tinha gosto pela leitura, interessava-se apenas por notícias sobre o mercado financeiro. Ela era uma leitora voraz. Lia dois a três livros de uma vez. Em média, setenta livros por ano. Lia Platão, Aristóteles, Agostinho, Maquiavel, Kant, Voltaire, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, Albert Camus, Sartre, Freud, Vigowski, Saussure e muitos outros pensadores. Gostava de livros densos. Ninguém a vencia em discussões, nem os amigos, nem os colegas mais perspicazes da universidade onde lecionava, muito menos os psiquiatras e psicólogos que dela tratavam. Deixava todos perplexos com suas críticas ácidas. Camille era uma daquelas raras mulheres geniais que, por onde andam, viram um ambiente de pernas para o ar. Não passava em colume. Ou amavam ou a odiavam. Marco Túlio se perdia quando discutia com ela. Apelava. Todos estes livros fazem você delirar. Convença-me, Marco Túlio, e eu me curvarei a sua inteligência. Mas usar chavões para encerrar a discussão é um convite à estupidez. Ele saía indignado, meneando a cabeça. Não tinha respostas para confrontá-la. O pai de Camille, doutor Mário Lacosta, que fora presidente da Associação Nacional de Neurocirurgiões, era um médico afetuoso, bem-sucedido, respeitado, abastado. A mãe de Camille morrera quando ela ainda era uma menina. Seu pai casou-se de novo. Acontecimentos marcantes fizeram com que a relação entre pai e filha se tornasse um instrumento que jamais se afinou. Fria e conflitante. Ela tentava negar que seu pai fora seu maior amigo na infância. Ninguém a amara e a decepcionara como ele. Em ninguém tinha confiado tanto e ninguém a traíra tantas vezes. As decepções de uma criança percorrem as artérias do adulto. Ele tentara se aproximar muitas vezes, mas resistente, ela não lhe dava espaço. — Meu pai quer se aproximar da esposa de um banqueiro e não de sua filha, falava ela, magoadíssima. No fundo, sabia que exagerava nas palavras. Marco Túlio intervinha em favor dele. — Camille, seja mais generosa. Seu pai é um bom homem e, por mais defeitos que tenha, ele a ama. — Você sabe as marcas que ele deixou em mim? — Que marcas? Como vou saber? Você nunca se abre. Ela fez uma breve pausa. — Esqueça. Não estendi a conversa. Mentes fragmentadas, emoções fraturadas, mágoas submersas jamais resolvidas. Marco Túlio conhecia a sala de estar da personalidade da sua esposa, mas não seus aposentos mais íntimos. Camille, além de ser professora universitária e coordenadora do curso de comunicação da sua faculdade, era uma profícua escritora. Construía personagens complexos. Era uma romancista cuja vida se tornara um drama. Escrevera três obras, duas premiadas. Críticas literárias elogiosas eram insuficientes para despertar o ânimo e a inspiração de uma mulher que vivia travando batalhas na própria mente. A dor branda incendeia a criatividade. A dor intensa torna a mente estéreo, como era o caso de Camille nos últimos anos. Segredos soterrados em sua história sabotavam sua fertilidade intelectual e sua saúde emocional. Sete anos depois de se casar, deixou o palco da universidade para se dedicar ao palco da leitura e da literatura. Era rica. Podia se dar esse luxo. Acreditava que finalmente teria tempo e liberdade para escrever. Teve tempo, mas liberdade não. Sua mente continuava infértil. Marco Túlio se distraía com seus clientes. Ela se perturbava com seus fantasmas. Diariamente imaginava se infectando-se, infartando, acidentando-se. nos últimos dois anos e meio vivia tão transtornada que não saía mais de casa. Desenvolveu uma grave fobia social. Ficava horas a fio sentada nos jardins de seu palacete, assaltada por pensamentos controladores. Tinha um comportamento que lembrava um paciente autista. Não conseguia chorar, embora tivesse muitos motivos para derramar lágrimas. Não conseguia estabelecer grandes diálogos, embora tivesse competência para construí-los. Cabeleireiros, costureiros, pedicures, vendedoras de roupas a atendiam em casa. Até clínicos gerais vinham à sua residência. Só saía, e com sacrifício, quando ia a psiquiatras ou psicólogos, e nunca sozinha. Olhando fixamente para o vazio, não poucas vezes concluía para si mesma. procuro descansar, mas não relaxo. Sou convidada para festas, mas não tenho vontade de sair. Tenho espaço para correr, mas não sou livre. Por quê? Por quê, meu Deus? A escritora conhecia os personagens das suas histórias, mas desconhecia o mais complexo dos personagens, ela mesma. Seu marido procurava animá-la. Programava viagens, comprava passagens para cruzeiros marítimos, mas nada atirava do seu oceano. Suas amigas suplicavam para que ela saísse do seu claustro, mas, atada por algemas invisíveis, ela não conseguia. A fazenda Montebello conhecia algumas noites de chuvas torrenciais. Camille conhecia meses, anos. A fascinante mulher era batida por tempestades mentais. Mas o que era pior, ao contrário dos animais da fazenda, não tinha onde se abrigar. PASTA 3 CAPÍTULO 3 DEBATENDO COM PSIQUIATRAS Camille disparava suas críticas contra todos, em especial contra os profissionais da saúde mental. Era tão crítica que considerava seus psiquiatras fechados em seus pequenos mundos teóricos. Criticava os que encaravam o cérebro humano apenas numa perspectiva biológica, cartesiana, lógica. Para ela, supervalorizar os problemas metabólicos, como os déficits de serotonina e outros metabólicos na gênese das doenças, e minimizar a história da formação da personalidade, bem como o movimento e o conteúdo dos pensamentos nesse processo, era uma visão parcial. Considerava que enfatizar a perspectiva biológica sem valorizar a perspectiva existencial era reduzir a complexidade da mente humana, era negar as ideias dos grandes pensadores da história, em especial da filosofia. Certa vez, disse para um psiquiatra, meu intelecto é mais do que um mero computador biológico, doutor, e completou, os computadores sempre serão escravos de estímulos programados, a mente humana ultrapassa esses limites, até as características doentias da nossa personalidade gritam que somos muito mais que um computador cerebral. Como assim? Perguntou atônito o profissional. Discutir essas ideias era uma atitude incomum, ainda mais com uma paciente, mas tudo em Camille escapava ao trivial, ela transformava os consultórios em palcos de debates. Ela completou, a insegurança, as fobias, o ciúme, a inveja e a raiva jamais serão experimentados pela inteligência artificial, ainda que os super robôs possam simulá-las. O psiquiatra parou, pensou e afirmou inteligentemente. Você tem razão, os fenômenos psíquicos ultrapassam os limites da lógica da programação. Camille concluiu. As mazelas emocionais, ainda que angustiantes, são testemunhos solenes da nossa inimitável complexidade e não de nossa pequenez intelectual. Não me vejo de outro modo. Psiquiatras e neurologistas mais abertos viajavam nas reflexões de Camille, que parecia embriagada pelo seu extraordinário conhecimento. Embora fosse uma paciente, não se comportava como tal. Não se sabia se ela questionava seus terapeutas por considerar importante para o seu tratamento que eles abrissem o leque de sua mente ou porque quisesse simplesmente desafiá-los ou ainda porque desejasse se esconder atrás de sua notável cultura. O fato é que a sua personalidade era surpreendente e perturbava quem cruzava com ela. Era uma grande especialista em estressar seus psiquiatras. Quando não sabiam o que responder ou perdiam o ponto de equilíbrio, ela os cortava da sua história. Em outra ocasião, após ela bombardear um outro profissional com suas penetrantes perguntas, ele reagiu asperamente. Você não tem um mínimo autocontrole. E quando isso aconteceu, ela disparou críticas desconcertantes. Não tenho autocontrole. Até os leigos que convivem comigo sabem disso. Mas apontar minhas mazelas sem esquadrinhá-las não me sacia. Tenho sede de saber como funciona minha mente doente. Como se formam meus pensamentos asfixiantes e por que me controlam? Vamos, doutor, me responda. Ele emudeceu. Ela continuou. Que vínculos tais pensamentos têm com o meu estado depressivo? Quais são os fundamentos do meu cárcere emocional? Sou vítima de um erro metabólico nas sinapses nervosas ou da energia metafísica de imagens mentais aterradoras? Os erros metabólicos geram meus pensamentos perturbadores ou são os meus pensamentos perturbadores que geram os déficits metabólicos? Eu aceito sua medicação, mas me dê explicações lúcidas e não vazias. O psiquiatra não sabia o que responder. Atônito, nunca tinha feito essas perguntas para si mesmo e nem imaginava que ela estudava o cérebro, mas não se rendeu. Tentando transformá-la numa paciente tratável, afirmou. Você é resistente e rebelde demais, pergunta demais, questiona demais. Ele deu a deixa para Camille colocá-lo contra a parede. Conhece a tese de Descartes, penso, logo existo? Sim, claro. Concorda com ele, doutor? Sim, respondeu ele, titubeando, temendo que Camille o pegasse em suas próprias palavras. pois a tese de René Descartes está incompleta. Deveria ser pergunto, logo penso, penso, logo existo. O psiquiatra franziu a testa admirado e ao mesmo tempo perturbado. Pela primeira vez uma paciente deu-lhe um golpe fatal que mudou a sua maneira de pensar, mas não reconheceu a inteligência dela nem lhe pediu desculpas e isso fez com que mais uma vez ela entrasse em cena. Se deixar de perguntar, estou morta como ser pensante. E desculpe-me, doutor, se aqui não é ambiente para perguntar e questionar. Não é o lugar para me tratar, então. E saiu no meio da consulta para nunca mais voltar. Se Camille desse uma outra oportunidade ao psiquiatra, talvez ele pudesse repensar e contribuir com ela. Mas ela era assim, inteligente, infeliz, cortante. Quando saía frustrada dos consultórios, tinha a tendência de se punir, de condenar a própria miserabilidade. E para sobreviver, cantava a música tema da sua relação com Marco Túlio, agora como tema da sua própria vida. Mudava a letra e a cantava angustiadamente só para ela ouvir. Eu sei que vou me amar, por toda a minha vida eu vou me amar, a cada despedida vou me amar, desesperadamente eu sei que vou me amar. Camille precisava se amar, mas estava esgotando suas habilidades para desenvolver a sua saúde emocional. Na maioria dos tratamentos, ela se frustrava na primeira consulta ou sessão de psicoterapia. Era comum que perguntasse logo após conhecer o profissional de psiquiatria e psicologia, conhece Kierkegaard, Sartre, Mas eles desconheciam os pensadores existencialistas, o que a decepcionava muitíssimo. E Hume, Kent, Russell, Hegel? A grande maioria não os conhecia, pelo menos não muito. Frustrada, discorria então sobre os linguistas. E Bertrand Russell, Ludwin Wittgenstein, Levi Vygotsky, Noam Chomsky, o que você sabe sobre eles? Mas raramente alguém tinha lido algo sobre eles. E o que eu tenho a ver com esses caras? Disse certa vez um psiquiatra irritado. Ele era um bom profissional para tratar de pacientes previsíveis, mas não de uma personalidade completamente imprevisível. Camille não se intimidava. Mais irritada do que ele, afirmou. Esses caras, doutor, foram os primeiros loucos que romperam o cárcere da rotina e se aventuraram a desbravar o psiquismo humano. Como quer conhecer minha mente se não conhece minimamente a mente dos grandes pensadores da história? É uma incoerência. E, mais uma vez, saiu antes de terminar a consulta, encerrando o tratamento. Alguns psiquiatras ficavam boquiabertos quando Camille lhes explicava sinteticamente as ideias centrais desses personagens. Mas, acuados, alguns declaravam que ela citava esses intelectuais para esquivar-se dos seus próprios traumas. Outros defendiam que ela os citava porque estava iniciando um processo delirante, construindo ideias de grandeza e um raciocínio numa perspectiva irreal. Havia alguns que admiravam o intelecto daquela mulher difícil de ser explorada e dificílima de ser tratada. Mas, mesmo esses, não conseguiam criar vínculos com ela. Era dona de um discurso intelectual raro. Ao defender sua tese de doutorado, deixou a banca examinadora em estado de êxtase. Seu pós-doutorado também foi espetacular. Mas o tempo passou e a intelectual foi adoecendo cada vez mais. ninguém a entendia e ela não entendia ninguém. Vivia profundamente só em meio à multidão. A solidão dominava sua mente. Mas nem só de conflito se constituía sua personalidade. De vez em quando ainda era capaz de mostrar um altruísmo ímpar, um raro prazer em se doar e se preocupar com a dor do outro. Críticas ácidas e generosidade aguda habitavam a mesma alma. Viver com uma pessoa com humor flutuante dificulta a organização das defesas. Nunca se sabe onde pisar. Conviver com ela era um convite à loucura, diziam alguns amigos. Frequentara nove profissionais de saúde mental nos últimos anos, dos quais seis psiquiatras e três psicólogos. Todos diziam a uma só voz e com razão, mesmo que nutriam respeito por sua inteligência. Você não cria pontes consigo mesma, por isso não cria pontes com os outros. Confrontando-os, ela retrucava. E como faço conexão comigo mesma? Que instrumentos devo usar? É fácil afirmar que vivo numa masmorra sem indicar quais são as ferramentas para abri-la. Você deve encontrá-las. Se eu é que devo descobrir as ferramentas que preciso usar e os caminhos para encontrá-las, então devemos trocar de lugar. Raramente alguém escapava das suas armadilhas. Sempre que suspeitava que os psiquiatras lhe davam respostas fechadas, ela partia para o ataque. Estava se debatendo cada vez mais, fazendo ruir a estrutura da sua personalidade. Certa vez, travou um embate com um famoso psiquiatra, Dr. Klaus Ramey. Neste dia, algo incomum aconteceu. A gladiadora finalmente desabou. Como os outros profissionais, o Dr. Klaus usou os mesmos métodos para tirá-la do pedestal, diminuir a importância da sua cultura e de sua capacidade intelectual e enfatizar as bases da sua doença. Mas ela não funcionava assim. Depois das investidas de Camille, buscando domar a sua impetuosidade, ele afirmou categoricamente, você é ignorante quanto ao conhecimento sobre o seu psiquismo. Precisa crescer e assumir as suas limitações e sua doença, pois sua imaturidade é evidente. Dr. Klaus pisou em campo minado. Desconhecia que Camille era culta em áreas nas quais ele se achava um especialista. Doutor, é tão evidente assim a minha ignorância sobre minha psique e sobre a minha doença? Então me responda, quais os limites entre a doença e a saúde mental? Algumas características culturais ou pessoais bizarras podem não indicar uma doença mental. Será que a psiquiatria não erra ao não estabelecer claramente esses limites? É possível, falou ele, pensativo. Porém, quanto a Camille, o médico não tinha dúvida. Mas você está claramente doente. Estou? Indagou ela, irritada. Se sou uma doente mental, diga-me, o pensamento incorpora a realidade do objeto pensado? Como assim? ele perguntou sem entender a dimensão filosófica do questionamento dela. Não está clara a minha pergunta? Vou explicá-la. Tudo o que você pensa sobre a minha personalidade incorpora a minha realidade mental ou é um discurso que acusa e conceitua o que sou, mas não incorpora a realidade do que realmente sou? Camille ponderou sobre um dos mais complexos fenômenos da relação médico-paciente. Dependendo da resposta do Dr. Klaus, ela o pegaria em sua própria armadilha. Ele se calou. Ela acrescentou, O pensamento dos mais renomados psiquiatras, e talvez você seja um deles, é virtual ou real? Incorpora a essência dos conflitos dos pacientes ou é virtual e teórico sobre eles? O Dr. Klaus tinha uma mente brilhante. Fora muito bem sucedido no tratamento de muitos pacientes, mas nunca tivera a oportunidade de estudar a natureza do pensamento, seus limites, sua validade. Ficou mais convicto ainda de que Camille iria colocá-lo contra a parede. Bom, depende, mas o que tem esse fato a ver com a sua doença? Tudo! O que você pensa sobre mim é um discurso seu, uma interpretação sua dentro dos limites da sua teoria e da sua mente, ou é uma verdade absoluta e concreta sobre minha dor, minhas fobias, meu humor depressivo? É uma interpretação do que você é. Se é uma interpretação do que eu sou e não a realidade do que realmente sou, então por que você usa suas palavras como se elas tivessem as cores e o sabor de uma verdade irrefutável? Não uso, discordou ele. Não! Há um minuto você me disse que sou claramente uma doente mental. Será que não está usando o seu diagnóstico para se proteger do desconhecimento sobre o meu caso? O psiquiatra bateu na mesa de maneira contida, mas tensa. Você está me afrontando! Talvez, mas como você é pago para me ouvir, me ouça. Se o diagnóstico psiquiátrico for mal usado, ele pode servir como instrumento de controle e não de orientação. Pode nos marcar para sempre. Isso é falácia? Falácia! Nossa relação é tremendamente desigual, doutor. Você é o saudável, eu sou a doente. Você é o psiquiatra e eu sou a paciente. Suas palavras têm um poder incomensurável. Podem me libertar ou me encarcerar. Você não acha que deveria usar suas interpretações e seu diagnóstico dentro do regime da democracia das ideias? Eu penso, eu acho, eu creio? O doutor Claus nunca ouvira falar sobre a democracia das ideias. Desprotegido emocionalmente, não se dobrou diante da inteligência de Camille. Aplaudi-la seria o começo de uma história entre eles. Mas, sentindo-se invadido, deixou escapar a oportunidade. De repente, Camille desviou seu olhar do psiquiatra. Olhou para o alto fixamente, como se ele não estivesse presente. Colocou as mãos na cabeça como se estivesse querendo esmagar os pensamentos perturbadores que assaltavam sua mente. Imaginou mais uma vez o seu carro acidentado na marginal do rio Tietê. Viu seu corpo todo ensanguentado. Era difícil sair dos escombros. Era uma mulher sofrida. As ideias fixas de conteúdo negativo faziam parte do seu roteiro diário. Observando o seu gesto bizarro, o psiquiatra foi implacável. Sinceramente, Camille, você se esquiva do seu próprio problema. Não tem foco. Tangencia seus conflitos. Não entende nada de psiquiatria e se atreve a entrar em assuntos que não domina. Sem perceber, ele a retirou do foco de tensão. Ela rapidamente saiu dos escombros das suas imagens e reassumiu o controle mental. Em seguida, desferiu perguntas surpreendentes. não entendo nada de psiquiatria. Talvez não como o senhor, mas não sou ignorante. Qual é o nascedor da psiquiatria? Como ela surgiu? Quem foram seus pais, os seus pensadores pioneiros e o que pensavam? Ele se recusou a responder e não queria entrar no jogo dela. Camille se adiantou e mencionou os anos dourados do nascimento da psiquiatria como ciência e seus precursores como o doutor Charcot, Bleuler e outros. Depois retornou no tempo por mais de dois mil anos e citou algumas teses do juramento de Hipócrates, o pai da medicina. Doutor Klaus se perguntava que mulher é essa que detém esse conhecimento? Ele estava perplexo, mas, apesar disso, continuava achando que era tudo um jogo dela, um jogo doentio do qual ele insistia em não participar, embora não tivesse êxito. Emudeceu. Não percebeu que Camille não estava jogando. Estava afundando. Amigas e conhecidos tiveram sucesso no tratamento com os mais diversos psiquiatras. Ela, não. E ficava angustiada ao ouvir a superação dos problemas dos outros. Ela queria se desarmar, mas não confiava em ninguém, nem em si mesma. Incomodada pelo silêncio absoluto do psiquiatra, reagiu como lâmina afiadíssima. Por que se recusa a debater comigo, doutor Claus? A psiquiatria é uma ciência nova, se comparada à matemática, à física, à química e mesmo à filosofia. Se a psiquiatria é nobre, mas não tão nova, uma ciência em construção, por que o senhor se apropria dela como um Deus cujas verdades são inquestionáveis? Ela o fisgou nas raízes da sua alma. Ele não se conteve. Rompeu o silêncio e protestou. Não sou Deus, nem tenho verdades inquestionáveis. Você tem uma necessidade neurótica de perguntar. Ela ficou indignada. Tenho? O que acha dessa tese? Pergunto, logo penso, penso, logo existo. É o pensamento de Descartes. Não, é o meu pensamento completando a tese de Descartes. Não entendo. Você reage como um Deus, sem me dar o direito de questioná-lo, mas fala como humano, assumindo suas limitações. A quem devo me dirigir? Ele contraiu a face e pôs as mãos na cabeça. Tenso. Você tem uma necessidade neurótica de estar sempre certa. Se não se reciclar, estará condenada a arrastar sua doença por toda a sua história. Parece que tem apreço pela dor. Dessa vez, foi ela que protestou e o fez com maestria. Eu sou masoquista? Quero me autodestruir? Já sentiu sua emoção ser asfixiada pela ansiedade? A dor indecifrável da depressão já invadiu os recônditos da sua mente e sequestrou seu ânimo? E as fobias assombraram sua tranquilidade ao sol do meio-dia? Quem quer sofrer, doutor? Eu protesto. Tanto os sábios quanto os loucos querem cortar as raízes da dor da sua alma. Tanto os sábios quanto os loucos querem cortar as raízes da dor da sua alma. Depois de uma pausa, ainda concluiu angustiada. Não poucas vezes eu tento acalmar a minha emoção cantando Eu sei que vou me amar, a cada decepção eu vou me amar, desesperadamente eu vou me amar, mas estou perdendo as forças. Expressou de forma quase inaudível as últimas palavras. Era um momento ímpar, uma chance para o doutor Klaus criar pontes com Camille, pois ela abriu uma janela de oportunidade e estava parcialmente desarmada. Mas ele não havia decifrado os códigos do comportamento dela. Nada a convence. Nunca vi uma paciente bombardear um psiquiatra. Estou estarrecido. Desconfio que você queira tomar o meu lugar. Ela reagiu pessimamente a essas palavras, o que provocou um corte fundo na relação. Tomar o seu lugar? Será que eu quero tomar o seu lugar ou você é que não se sente digno dele? O doutor Klaus fervilhou de raiva com essas palavras. Comprou novamente o que não lhe pertencia. O ambiente psicoterapêutico, que deveria ser um espaço de cooperação, onde terapeuta e paciente construíssem juntos o conhecimento, tornaram-se um caldeirão de disputas. E em disputas ninguém era capaz de vencer Camille. seu raciocínio tinha um envolvimento e uma complexidade inigualáveis. Era dificílimo não se enredar nas suas tramas. Era uma especialista em tirar as pessoas do seu ponto de equilíbrio, mesmo pessoas ponderadas. Mas não o fazia por prazer. Tentava apenas sobreviver. — Você é petulante, intratável, arrogante. Não há clima para continuar o tratamento. Ele ameaçou levantar-se. Mas ela o trouxe de volta para a arena, sem saber que dessa vez seria nocauteada. — O que você queria? Uma paciente submissa? Que o reverenciasse em tudo? — Convença-me, doutor, que eu me submiterei às suas ideias. Explique-me os fundamentos do seu raciocínio e eu me curvarei à sua inteligência. Camille falou honesta e ansiosamente, como sempre fazia com Marco Túlio quando ele lhe dava um golpe baixo. — Olha, moça, a explicação é que o mundo gira em torno das suas verdades. Você se sente perseguida por todos, inclusive pelos psiquiatras. A explicação é que você tem uma psicose paranoica. Camille assombrou-se. Ele continuou. — Se você não se tratar, seu transtorno mental vai progredir a tal ponto que não conseguirá conviver com mais ninguém. O mundo desabou sobre Camille. Nunca um psiquiatra a diagnosticara como portadora de uma psicose. Havia uma grande diferença entre sentir-se perseguida, ser paranoica e não confiar em ninguém. Como muitas pessoas, Camille tinha medo de enlouquecer e algumas vezes achava que seu raciocínio estava se desorganizando. no fundo sua mente era brilhante, mas não livre. Não conseguia gerenciar os próprios pensamentos. Doutor Claus foi ainda mais contundente. — Se não se tratar, colocará em risco a sua vida e a dos outros. Você conhece a história de Camille Claudel? Camille ficou em silêncio. Sabia que Camille Claudel tinha sido uma célebre escultora francesa, amante de Rodin, o mestre da escultura, autor de obras magistrais como O Pensador. Camille e Claudel passaram o final da vida internada num asilo para doentes mentais em condições inumanas. Ela se sentiu traída pelo irmão, pau Claudel e pelo pai. A esposa de Marco Túlio tinha medo de repetir a trajetória da escultora. Imagens de seu marido ou seu pai internando-a passavam pela sua mente e deprimindo-a. Naquele momento, as imagens ocuparam seus pensamentos, fazendo-a baixar a cabeça para tentar dissipá-los. Tinha medo de ser abandonada. Dizer que terei o mesmo destino de Camille Claudel me mata por dentro. Depressão bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome do pânico, depressão distímica. O senhor já me deu quatro diagnósticos nesses três meses de tratamento. Agora está me dizendo que sou louca? Doutor Claus era o psiquiatra que a tratara por mais tempo nos últimos anos. Você tem uma coleção de doenças, mas eu não disse que é louca. Loucura é um rótulo maléfico. E ter um diagnóstico de psicótica não é um rótulo maléfico? E dizer que posso colocar em risco a vida dos outros não é marcar com ferro e fogo minha biografia? Camille se digladiava com as pessoas, mas era incapaz de matar uma mosca. O diagnóstico que serviria para orientar o seu tratamento a encarcerou. Caiu-lhe como uma bomba. Faltavam cinco minutos para encerrar a sessão, mas ela não esperou. Levantou-se e saiu desorientada. O médico assistiu impassível a sua saída, sem se despedir. Camille não sabia onde pisava nem por onde andava. Estava inconsolada, não quis retornar para casa com o motorista. não queria que ele visse seu desespero. Precisava ansiosamente respirar, mas o mundo parecia-lhe um cubículo sem ar. Tentou cantar a música tema da sua vida, mas a melodia não exerceu qualquer efeito sobre ela. A mulher não cedia as lágrimas e saiu pelas ruas transtornada. O motorista rapidamente telefonou para Marco Túlio. A doutora Camille não quis entrar no carro. Mas como? Por que o senhor não insistiu para que ela entrasse? Disse Marco Túlio, ansioso. Seu Marco, quem consegue fazer a dona Camille mudar de opinião? Ninguém. Ele sabia. O motorista acrescentou. Deu dó. Ela estava chorando. Estava chorando, seu Dionísio? Mas ela nunca chora. Mas dessa vez ela sentou na mureta de um jardim e chorou. E muito. Eu vi de longe. E chorou na frente das pessoas. Agora não sei para onde ela foi. Como isso é possível? O que aconteceu? Indagou o banqueiro preocupado. Não sei. Ela está muito mal. Marco Túlio não se despediu do motorista e sequer desligou o telefone. Saiu desesperadamente para procurá-la. Já era início da noite. Procurou-a pelas ruas e avenidas com vários seguranças. Acionou a polícia. Muitas pessoas envolveram-se na busca. Depois de duas horas encontrou-a na avenida principal que levava a sua casa. Quando a viu estacionou o carro e correu ao seu encontro. Ela estava tão abalada que não teve forças para correr e se entregou ao seu abraço. O marido ficou abismado ao ver os seus olhos úmidos e inchados. É melhor você desistir de mim. Calma, meu amor. Jamais vou desistir de você. Não me interne. Deixe-me. Mas não me interne. Prometa. Suplicou a balada. Prometo. Mas o que está acontecendo? Abraçou-a e levou-a para casa. Foi então que ela contou de sua ida ao consultório do psiquiatra e do diagnóstico que ele lhe dera. Marco Túlio tentou consolá-la. Tentou vender-lhe esperança. Abraçou-a e beijou-a várias vezes na testa e no rosto. Mas o terremoto já havia feito seus estragos. Conhecendo a gravidade do transtorno psíquico de Camille, o psiquiatra convocou seu marido no dia seguinte. Como também desejava muito esse encontro, Marco Túlio mudou sua agenda e foi ver o médico. Estava decepcionado com ele. Mas o doutor Claus disse claramente o que pensava e procurou alertá-lo. Camille margeia seus problemas, não enxerga dentro de si. É um ser humano impenetrável que se perde no redemoinho da sua capacidade de argumentar. Querendo encontrar esperança quanto à saúde mental da mulher que amava, Marco Túlio ponderou. Mas doutor, a maioria de nós fica na superfície. Falamos dos outros, mas não temos coragem de enfrentar a nós mesmos. Camille pelo menos é cristalina, transparente, não dissimula. Mas o caso dela é muito sério. Não é possível levá-la a se interiorizar. Ela discute minha cultura, quer avaliar o meu conhecimento e até a minha personalidade. É uma paciente altamente resistente ao tratamento. Ela deve tomar os remédios psiquiátricos sem questionamentos. Ajude-a, por favor. Sinto muito. Parece que quer me colocar no banco dos réus. Insistindo para que o psiquiatra não desistisse da sua esposa, Marco Túlio tentou induzi-lo a mudar os seus métodos. Isso só piorou as coisas. Desculpe, doutor, minha falta de cultura na sua área. Sou empresário e, portanto, tenho que me adaptar às necessidades do cliente e não ele as minhas. Será que o senhor não poderia mudar a sua abordagem? Doutor Claus entendeu o recado de Marco Túlio, mas interrompeu sua fala. Meu consultório, minhas regras. Quanto ao método psicoterapêutico, se sua mulher quiser se tratar comigo, a resposta é simples. Ela tem que se adaptar ao método que escolhi. Não há concessão. O marido estava perdendo as esperanças, um tratamento após o outro, todo sem sucesso. Insistiu com o psiquiatra. Ela ficou abaladíssima com o seu diagnóstico. Ficou? É um bom sinal, pois nada parece abalá-la. É possível que a doença dela seja um caso sem solução? Falou Marco Túlio com os olhos marejados. Não estou dizendo que é um caso sem solução, mas é um caso em franca evolução. Ela sempre foi mais desprendida e generosa que eu. Mais culta, mais inteligente, mais criativa. Doenças mentais não escolhem cultura. Mentes espetaculares também podem adoecer, respondeu o psiquiatra de maneira seca. Marco Túlio pôs as mãos no queixo, parecendo querer segurar a cabeça. Em seguida, o psiquiatra fez um alerta, dando novamente o seu diagnóstico e prognóstico, embora com mais brandura, pois lembrou-se da democracia das ideias expressas pela própria Camille. No meu entendimento, ela está desenvolvendo uma esquizofrenia paranoica que irá progredir. Se ela se recusar a se tratar, você não terá dias felizes pela frente. Não, não é possível. Esquizofrenia? Não. Mas não é o fim do mundo. Há tratamentos. O paciente pode se estabilizar e recuperar sua qualidade de vida. Ela precisa confiar num profissional e seguir o tratamento direito. Ter uma rotina, disse o Dr. Claus. Mas, diante da resistência dela, creio que em breve Camille precisará ser internada compulsoriamente. Uma internação contra a vontade dela é impossível. Está previsto em lei esse tipo de internação quando o paciente coloca em risco a sua própria integridade física e a de outros. Meu Deus! Onde Camille chegou? Que futuro teremos? Para que lutei tanto? Se o senhor não está satisfeito, tenho o direito de se separar. Ao ouvir a sugestão, Marco Túlio derramou-se em lágrimas na frente do psiquiatra. Estava indignado. Com a voz embargada, ele falou. No passado, tive ao meu redor muitas mulheres que me admiraram, mas só há uma que posso dizer que amei. Como me separar da mulher da minha vida no momento em que ela mais precisa de mim? A verdade dói. Sua sugestão me alivia como homem, me asfixia como amante e me mata como ser humano. E assim se despediu. Camille não procurou mais o Dr. Claus nem outros psiquiatras. Cometeu um grave erro. Nos últimos tempos, ela se tratava só com neurologistas, que não eram especialistas em transtornos psíquicos. Tomava antidepressivos e tranquilizantes, mas seus conflitos progrediam. Continuava cada vez mais intimista, isolada, encarcerada em seu mundo. sentada na varanda de casa, sem prazer de viver, fugia da morte que desenhava em seu imaginário. Criava seus monstros e procurava mecanismos para escapar deles. Depois de incontestável sucesso financeiro e solene fracasso emocional, o casal resolveu realizar os seus sonhos. Comprar uma magnífica fazenda. Um ambiente calmo, sereno, para camilharejar a sua mente e, quem sabe, começar um novo capítulo em sua história. Queimava em seu peito a chama de procurar a si mesma e começar tudo de novo. Mas, na mente humana, a sanidade e a loucura se mesclam, a criança e o adulto se entrelaçam, a coragem e a fragilidade se entremeiam. O desafio de Camille era saber por onde começar. — A rotação da hélice do imponente helicóptero ainda não havia se interrompido, mas o piloto já abriu a porta para os novos donos da fazenda Montebello. Dois seguranças desceram primeiro. Marco Túlio desceu em seguida. Imediatamente pegou a mão direita de Camille e ajudou a descer. Ela estava ofegante, suando frio, tensa, taquicárdica. — Não suporto aeronaves! comentou. Camille era assaltada por vários tipos de conflitos e fobias, mas entre todas as algemas que retiravam o oxigênio da sua emoção, a claustrofobia, o medo de ambientes fechados era a mais presente, embora não fosse a mais grave. Foi um sacrifício deslocar-se da capital para a fazenda num helicóptero. Com a mão esquerda, ela segurava um lindo chapéu comprado em Paris. Um chapéu que não era apropriado para usar no campo, mas, afinal, era um chapéu, ela pensou. Trajava um vestido longo, estampado, com listras coloridas. Exteriormente, tudo estava em ordem. Sentiu pânico ao descer da aeronave, mas ficou profundamente aliviada ao pisar o solo. A mulher imbatível nos debates se comportava como menina diante de seus medos. momentos depois de se refazer do estresse, sentiu a brisa massageando seu rosto e movimentando seus longos cabelos. Relaxou, sorriu e, com seus grandes olhos verdes, capturou os tons da natureza. Marco Túlio, que raramente havia sorrir nos últimos meses, encantou-se. Saiu abraçado a ela e em voz alta para sobrepujar o som dos motores ainda ligados, disse, seremos muito felizes aqui. Tomara, disse ela, sempre temendo o futuro. O gerente da fazenda, Zé Firmino, homem de meia idade, rígido, áustero, de pouca conversa com os funcionários, foi recebê-los. Mostrando satisfação, só doce e sorridente. Bem-vindos, doutor Marco Túlio e doutora Camille. Marco Túlio não era doutor, mas com tanto dinheiro, muitos o chamavam com tal deferência. Os cumprimentos foram breves. De repente, Camille se surpreendeu novamente. Observou, perplexa à sua direita, a cerca de cem metros, o casarão da sede, uma belíssima construção do tempo da escravidão. Que incrível! O casarão tinha uma gigantesca varanda de trinta e oito metros de comprimento e cinco de largura. Saltavam aos olhos as quinze janelas frontais de mogno brasileiro, uma madeira avermelhada nobilíssima, cuja extração fora proibida pelo governo. A varanda circundava toda a casa, exceto os fundos onde ficava a cozinha. Marco Túlio, aquela é a sede? Sim, Camille. Mas você não me disse que havia um casarão colonial na fazenda? Para mim, havia uma tosca casa moderna. Marco Túlio escolherá dedo o novo lar de Camille. Como você ama casas antigas, escolhi uma fazenda cuja sede tivesse a sua cara e, apesar da crise no relacionamento, enfatizou, é meu presente de casamento. Obrigado por esses doze anos de história. E beijou-a suavemente na testa. Resgatando sua sensibilidade intelectual, Camille comentou, este casarão parece uma das mais belas pinturas expressionistas que já vi. Que cores, que contraste entre a madeira e a pintura, que história essa mansão esconde? Quem passou por ali? Que sonhos viveram? Que pesadelos tiveram? Zé Firmino, que todos os dias caminhava pelo casarão, nunca se fizera essas indagações. Pela primeira vez percebeu que aquele local guardava uma fonte de mistérios. Tirou o chapéu branco e surrado e coçou a cabeça diante da cabeça da nova patroa. Marco Túlio chamou sua atenção para outra magnífica imagem. Veja no fundo aquelas montanhas com matas virgens. Elas estão a apenas mil e duzentos metros da sede e pertencem à fazenda. Daí o nome Monte Belo, informou o gerente. Para quem vivia em condomínio fechado, frequentemente tensa, angustiada, disparando críticas a quem encontrava pela frente, fotografar com os olhos a mansão cercada por onze mil metros quadrados de jardim e com um mural de montanhas ao fundo era como repaginar a sua história. Camille sorriu. Algo raro? Por instantes ecoaram as palavras iniciais do marido, mas neste momento, só para ela mesma ouvir como se for um contrato emocional que acabasse de assinar. Seria feliz aqui. Marco Túlio percebeu. Virou o rosto para o lado para que ela não visse suas lágrimas. Estava emocionado por vê-la feliz. O amor e a perspicácia de Camille o tinham contagiado nos primeiros anos da relação. Depois, a ansiedade e o excesso de trabalho de Marco Túlio a haviam contagiado nos anos intermediários. E, por fim, nos últimos anos, o pessimismo, as fobias, o humor depressivo e a impulsividade de Camille tinham infectado a relação. Como sempre, ninguém é completamente santo nem vilão num relacionamento. Inocentes têm suas culpas e culpados seus descontos. De repente, quebrando o clima que se estabelecera entre o rico casal, surgiu um homem simples, de cabelos grisalhos, mas atrevido e divertido. O gerente não gostou de sua aproximação e imediatamente fez um sinal para que ele afastasse. Mas o homem deu de ombros. Aproximou-se com um sorriso largo no rosto. Camille achou estranha a sua atitude. Sentiu-se invadida. Marco Túlio, mais aberto, se antecipou. Pode deixar, seu José Firmino. O homem chegou mais perto e estendeu a mão direita para o patrão, que retribuiu o gesto e o saudou. Depois estendeu a mão para Camille, mas ela não retribuiu. Meio sem jeito, ele recolheu a mão. Não era o preconceito que a dominava, mas especialmente o medo de se contaminar. Cada vez que era obrigada a cumprimentar os outros, Camille corria para o banheiro e esfregava as mãos algumas vezes para evitar se infectar com vírus e bactérias. Para diminuir a tensão que se instalara, o funcionário tentou desviar o assunto, mas só piorou as coisas. Bonito avião, madame! Ela detestava ser chamada de madame, pois dava-lhe um ar de que era inútil, de que vivia à sombra do marido. Irritou-se com isso e com o fato dele ter chamado Marco Túlio de doutor, coisa que ele não era. Quem possuía os títulos acadêmicos era ela. Cortando as atitudes do empregado pela raiz, colocou limites. Não sou madame, sou a doutora Camille. O homem parou, pensou e reagiu. Que nome estranho! Conheço Camilo, Camila, mas mulher com esse nome nunca vi. Mas seja bem-vinda, dona, falou ainda sorrindo. Doutora Camille, eu já disse. O tom agora foi áspero. Marco Túlio sorriu meio sem graça. O gerente ficou tenso, fazia sinais para que se retirasse, mas o empregado não deixou o redemoinho. Desculpa, madame, quer dizer, doutora. Sabe como é? Tenho pouco estudo, disse humildemente. Em seguida, querendo agradá-la, emendou. Mas será um prazer trabalhar junto com a senhora. Trabalhar junto? O que você faz na fazenda? Indagou ela rapidamente. Sou jardineiro. Ela falou bem alto e todos ouviram. Só me faltava essa. Para amenizar a situação, Marco Túlio perguntou. Como é seu nome? Só o Zenão do Riso. Zenão do Riso. Que nome diferente? É seu sobrenome? Questionou ele, sempre mais bem-humorado do que ela. Não, doutor. É meu apelido com muito gosto. Eu era nervoso e negativo. Tudo era não. Não posso, não concordo, não vai dar certo. Daí o nome Zenão. Zé do Não. Zé Firmino, um especialista em rebaixar as pessoas, querendo que os novos patrões não pensassem que a fazenda Montidelo era uma casa de malucos, mostrou sua autoridade. Aqui nessas bandas todo mundo acha que Zenão é meio maluco. Vive dando risada sozinho, assoviando, cantando. Já mandei ele procurar um psiquiatra, senão vai ser despedido. E você se acha normal, por acaso? Desferiu Camille para o gerente. Bom, eu... Esqueça. Ela o interrompeu. Camille ficou decepcionada com o preconceito de Zé Firmino e mais decepcionada ao ouvir a descrição da personalidade do jardineiro. Ela se identificou com ele, o que lhe causou certo desconforto. Zenão respondeu ao gerente. Já lhe disse que procurei um psiquiatra há alguns anos, homem de Deus, afirmou categoricamente. Pois o tratamento piorou a situação. Hoje você fala até com as flores, observou o gerente, irritado. Os loucos falam sozinhos, pensou Camille em voz alta. Verdade, dona. É, doutora Camille. Principalmente os loucos de alegria. O jardineiro reagir ao gerente e a Camille. Corri um sério risco, mas uma mente verdadeiramente livre, por simples que seja, tem mais medo de ser infiel ao que pensa do que de perder o salário no final do mês. Em seguida, ele completou. Aí o doutor Marco Polo, o psiquiatra dos mendigos e dos miseráveis, me piorou para melhor. Hoje sou o Zé Não do Riso. Doutor Marco Polo, psiquiatra dos mendigos, pensou Camille. A explicação do jardineiro sobre a razão do seu apelido e sobre o tratamento supostamente eficiente lhe provocou uma crise de ansiedade. Que loucura é essa? Não vou aguentar esse hospício, exclamou Camille olhando para o marido. Ela estava à procura de um ambiente tranquilo da zona rural para se refazer e quem sabe voltar a escrever, mas parecia que tinha pisado no espaço errado. Marco Túlio a pegou pelo braço para retirá-la do cenário pesado. O jardineiro, ousado que era, em vez de recuar, deu-lhe uma alfinetada. Essa loucura é das boas, doutora. Todo mundo precisa dela. Camille ficou irada com o atrevimento do jardineiro. O gerente tentou protegê-la. Põe-se no seu lugar, Zé Não do Riso. Ela é sua patroa. Pode despedi-lo agora. Uai, seu Zé Firmino, por quê? Trabalho direito, não sou folgado, trato cada planta com carinho. Marco Túlio gostou do espontâneo e ingênuo atrevimento de Zé Não, mas temeu pelo futuro. Camille era obsessiva. Se decidisse demití-lo, não falaria em outra coisa. Mas quem sabe, pensou ele, poderia ser pedagógico para ela conviver com pessoas tão diferentes daquelas da cidade grande. Porém, a reação de Camille foi péssima. Martelando a tese do homem da roça na cabeça como se fosse uma afronta, respondeu agressivamente. Eu não deveria dar explicações a um simples empregado, especialmente quando ele não tem cultura para me defender, mas prefiro meu pessimismo inteligente à sua alegria irracional. O clima ficou ruim. Era como se não ouvissem mais os pássaros da fazenda. Marco Túlio segurou com mais força o braço de Camille, levando-a para a sede. O gerente fez um sinal para Zenão como se estivesse cortando-lhe a garganta. Indicou que não havia mais lugar para o jardineiro na fazenda. Seria despedido. Alguns metros à frente, Zenão, de costas para Camille, olhou fixamente para o lago à sua frente e golpeou-a num lugar inesperado. O que é isso, minha gente? Essa mulher foi contaminada por Arthur Schopenhauer! Camille ouviu o desaforo em basbacada, contraiu o rosto e caminhou apreciadamente para o jardineiro. Face a face, perguntou em alto e bom som. Contaminada por quem? Zenão se calou. Vamos, fale, homem! Marco Túlio e o gerente ficaram pasmos. Não sabiam o que estava acontecendo. Ouviram o jardineiro citar um nome, mas não sabiam quem era. Camille dava a impressão de que ia sair no tapa com ele. O jardineiro falou destemidamente. Arthur Schopenhauer, o mais afiado dos filósofos pessimistas. Como? Como você sabe disso? Vamos, diga, como você, um trabalhador braçal, sabe disso? Completou o Zenão do riso. Mas apenas riu sem dar mais explicações. Saiu do espaço da batalha, deixando a boca aberta. Vamos, querida, vamos ver o casarão, disse Marco Túlio. Ela olhou para trás, buscando focalizar o jardineiro, que seguia o caminho dançando e batendo os pés como se fosse um personagem de Charlie Chaplin. Parecia feliz da vida. Camille fervilhou de raiva e de espanto. Sempre provocara as pessoas, mas dessa vez se sentiu provocadíssima. De repente, o chapéu de Marco Túlio revoou e ele voltou atrás alguns metros para pegá-lo. Nesse meio tempo, o Zenão se agachou, tocou uma flor e soltou outra frase. Mas só Marco Túlio ouviu, pois Camille estava perturbada demais para escutar qualquer coisa. Primeira regra, você nunca vai entender a mente de uma mulher. Quem é esse sujeito? Pensou ele, sorrindo para si mesmo. Ao se aproximar da esposa, indagou. Como é que ele sabe sobre esse filósofo? Ela não pensou para responder. Talvez tenha lido em alguma revista popular. Mas essas revistas discorrem sobre os pensadores? Falam frases soltas. Enquanto caminhavam, o banqueiro, intrigado, perguntou a Camille. Afinal de contas, quem é esse tal de Schopenhauer? Sempre impaciente, ela respondeu. Será que o jardineiro é mais culto do que você, Marco Túlio? Saia do mundo dos números e entre no mundo das ideias. Deixe somente respirar. Em seguida, se refez, pediu desculpas e explicou. Arthur Schopenhauer foi um brilhante professor na Universidade de Berlim. Polêmico, afiado, um grande defensor das ideias de Kant. Morreu em 1860, pouco tempo antes de Abraham Lincoln incluir a 13ª emenda na Constituição americana a abolir a escravidão. Mas Schopenhauer discorreu sobre outro tipo de homens não livres. Para ele, a vontade é o fundamento de tudo o que pensamos e fazemos. Nietzsche também defendeu essa ideia, mas de uma forma diferente. Schopenhauer acreditava que a vontade é, ao mesmo tempo, a grande causa de nossos sofrimentos. A vontade é a grande causa dos nossos sofrimentos? Por quê? Perguntou o curioso, o banqueiro, para a sua inteligente esposa. Porque para ele nós nos submetemos à vontade como escravos, uma ideia da qual os pensadores existencialistas, como eu, discordam. A vontade é o canal da nossa liberdade e não uma masmorra, para ela. Mas vamos falar sobre isso em outra hora. Marco Túlio não entendeu muito bem o que ouviu. Mas, mais uma vez, surpreendeu-se com Camille. Entretanto, a intelectual, que raramente se surpreendia com alguém, saiu intrigada com o personagem chamado Zé Não do Riso. PASTA 5, CAPÍTULO 5 UM AMOR À BEIRA DA FALÊNCIA Conduzido pelo gerente, o casal se aproximou do casarão. Camille deslumbrou-se com a arquitetura. Queria tocar cada detalhe. Quatro degraus de dezoito centímetros de altura precisavam ser escalados para adentrar a varanda. Esta era apoiada sobre os troncos rústicos de arueira entalhados a machado pelos escravos que viveram na fazenda, de dureza e longevidade inigualáveis. Longas terças de jatobás cruzavam o teto, ultrapassando grossas vigas de peroba rosa que repousavam sobre as toras de arueira. As terças que saltavam da varanda tinham sido entalhadas por artesãos com desenhos de peito de pomba. Madeira de qualidade ultrapassa os séculos. A fazenda fora comprada de porteira fechada, animais, implementos, mobílias. Ao entrar na sala de estar, Camille colocou as mãos na boca. 125 metros quadrados divididos em cinco ambientes. Móveis antigos, quadros únicos, dois deles pintados por escravos libertos. Eram livres, mas os anos de confinamento conspiraram contra o medo de arriscar. Como pássaros que se adaptaram à gaiola, preferiram ficar e servir aos antigos donos da fazenda Montebello. Isso se passara via cinco gerações, antes de os últimos herdeiros venderem a fazenda para Marco Túlio. Havia dez quartos, dos quais três suítes. A suíte master tinha 35 metros quadrados, com uma pequena ante-sala onde ficavam dois guarda-roupas de embuia, entrecortados por belíssimas estrias marrons e pretas. Parecia um closet improvisado. O banheiro da suíte tinha 20 metros quadrados. Nas paredes, havia azulejos centenários pintados à mão com motivos campestres. Marco Túlio, é tudo tão lindo. Obrigada, meu amor. Ele foi às nuvens. Havia anos não recebia um elogio desses. Olhou bem nos olhos delas, sentindo a voz embargar. Derramou algumas lágrimas. Estava feliz por ela. O amor precisa de elevadas doses de tolerância e de pequeníssimas doses de cobrança para ser cultivado. Mas o casal Marco Túlio e Camille intervera esse processo. Por instantes, ele recordou alguns diálogos cortantes. Você é radical, culta, mas fechada como um cofre, ele dissera tantas vezes. Você é insensível, vive para o trabalho, me dá relógios de ouro, mas não o seu tempo, me dá o trivial, mas me nega o essencial, retrucara ela outras tantas. Críticos um do outro não entendiam que na guerra da razão quem perde é a relação, não há vencedor. Marco Túlio lidava com grandes empresários e não se intimidava diante de grandes decisões. Somente Camille o deixava sem voz. Começar um novo capítulo parecia um doce delírio. Não é incrível que esta fazenda e este casarão estejam tão perto de São Paulo há quarenta minutos de helicóptero? É o ambiente perfeito para eu voltar a escrever. Não, é o ambiente perfeito para você voltar a ser você mesma. Primeiro você, depois a literatura. Eu sei, primeiro o ser humano, depois a arte, mas a arte faz o ser humano, retrucou ela relaxadamente. Momentos depois, na sala de estar, Camille viu Zenão do Riso entrar na varanda trazendo flores, lírios e tulipas que colhera. Colocou-as num vaso, murmurando algumas palavras enquanto as arrumava. Ela ficou tensa pelo fato de ele se aproximar sem se anunciar. Marco Túlio não o viu. Em seguida, distraiu-se. Marco Túlio e Camille combinaram que, a partir da semana seguinte, ele viajaria nas segundas-feiras pela manhã para as atividades do banco e das suas empresas, retornando nas sextas-feiras à tarde para a fazenda. Mas ele não tinha condições de cumprir sua promessa, pois estava passando por um momento delicado de investimentos e fusões. Diversas viagens internacionais aconteceriam, mas dessa vez Camille não se importou. Ficaria na fazenda repousando, relaxando, pintando, cuidando da nova decoração da casa e, quem sabe, voltando a escrever. Também cuidaria dos jardins. Teria que enfrentar o jardineiro se não quisesse despedi-lo ou transferi-lo. Fazer isso era exercer o mesmo preconceito que haviam manifestado contra ela. Camille era irritadíssima, mas não injusta. Uma hora depois de conhecerem o casarão, Zé Firmino apresentou-lhe as duas empregadas da casa, Maria Zita e Clotilde. Mais tarde, quis apresentar os chefes de serviço que cuidavam do gado, da plantação de grãos e de imógnio africano e os líderes da sangria de seringueira. Mas só Marco Túlio os conheceu. Camille refugiou-se em seu quarto. Havia uns cem mil árvores que já estavam em período de produção. Havia cem mil árvores que já estavam em período de produção. Havia trinta anos que a fazenda não produzia mais café. Na manhã de domingo, Camille levantou-se inspirada bem cedo. Não se sentou numa cadeira ou poltrona com seu olhar compenetrado como sempre fazia. Marco Túlio ainda repousava. Ele foi até a varanda, viu as gotículas de orvalho embebendo a relva trazendo às suas narinas o perfume inigualável de terra molhada. Lembrou-se da infância, recordou seu pai, um amante da natureza, mas fez questão de dissipar rapidamente essas lembranças. Foi para a sala e teve vontade de escrever, algo que não sentia havia mais de um ano. Abriu seu notebook e começou a digitar. Escreveu uma página, revisou-a, mas excessivamente crítica dos seus textos não gostou. Escreveu mais um pouco e teve a mesma repulsa. Mordeu levemente os lábios de tensão. Não conseguiu escrever mais nada. Levantou-se e foi caminhar pela varanda. Logo, Marco Túlio apareceu e foram tomar café. Ela quase não comeu nada para a tristeza das empregadas. Não sabiam que ela tinha medo de se contaminar. Eram raros o restaurante ou a cozinheira que lhe transmitisse confiança. Em seguida, foram sentar-se na varanda. Como havia muito tempo não faziam, pareciam dois namorados. Fico tão feliz por você não ter se isolado essa manhã em seus pensamentos. Ele segurava a mão dela e a acariciava. Na frente deles, a 230 metros, havia uma lagoa plácida de três hectares com paturis e alguns martins pescadores que se deliciavam pescando alevinos. Que vista linda! exclamou Camille. Atrás do casarão temos uma coluna vertical de montanhas e na frente uma coluna horizontal de água. Compramos a vista. A fazenda veio de graça. Por que não compramos uma fazenda ou uma chácara antes? Não sei. Nós nos viciamos em cidades, shoppings, restaurantes. Não percebemos que estávamos asfixiados. Não pensamos em outras possibilidades. Veja, Marco Túlio, que ave enorme pousando na margem esquerda da lagoa. Qual será seu nome? Não sei. É um tuiuiu, disse Zenão do riso, como se fosse um fantasma que tivesse aparecido do nada. E acrescentou, é a rainha das aves dessas bandas, mas, como muitas pessoas, é solitária. O casal se entreolhou e Zenão saiu cantando uma moda de viola. Foi em direção a algumas pequenas árvores cinquenta metros à frente para podá-las. Mas esse jardineiro é atrevido. Quem perguntou a ele? Paciência, Camille. Ele é simples, mas parece um bom homem. Mas hoje não é dia de descanso? Perguntou ela. Claro, respondeu Marco Túlio. Então ele está querendo impressionar. Tem medo de ser mandado embora, afirmou ela. Querendo poupá-lo, Marco Túlio bradou. Zenão, vai descansar. Hoje é domingo. O dia está só começando, doutor. Fale que você não paga hora extra para ele nos deixar em paz, murmurou ela. Isso não, Camille, é uma ofensa. É melhor o gerente dizer isso. Você nunca me atende? Não vê que eu quero ficar sozinha com você? Zenão, por enquanto não estamos pagando horas extras. Vai descansar, insistiu ele. O jardineiro ficou surpreso. Virou-se para o casal, abriu os braços para o alto como se estivesse agradecendo a Deus o dom da vida. Não trabalho só pelo dinheiro, doutor. Trabalho também porque as plantas precisam de mim. Que arrogante, esbravejou ela. Calma, Camille, esse povo da roça é transparente. Transparente ou invasivo? Transparente igual a você, disse ele, já irritado, tentando fazê-la refletir. Você não percebe que seu excesso de sinceridade parece um trator que passa por cima de quem a desafia? Queria eu ter meia dúzia de pessoas que trabalhassem por paixão como esse homem e não apenas pelo salário que lhes pago. No fundo, ela queria ser generosa com ele, mas sua impulsividade a controlava. Sentia que o humilde jardineiro possuía o que ela sonhava, o que a deixava ainda mais irritada. Zenão podava as árvores sorrindo. Tinha uma alegria contagiante, mas não para Camille. Zenão, você está destruindo essas árvores, falou ela. Sem dores não há flores. Marco Tullio sorriu. Ela ficou mais tensa. Em seguida, viram Zenão abrir uma sacola que levava pendurada no corpo, tirar uma porção de um pó branco e pulverizar ao redor das plantas. Pare! Você está jogando agrotóxico! bradou ela raivosamente. Não é agrotóxico, doutora! Deixe-me ver se você está falando a verdade, disse Camille indelicada. Ela queria de qualquer jeito tirá-lo do seu ponto de equilíbrio. Mas foi ele quem a tirou do eixo. Aproximou-se e dera, ele deu um choque intelectual. Doutora Camille, bem antes de a senhora nascer, um sujeito chamado Copérnico em 1530 formulou a teoria de que a Terra gira em torno do Sol. Sabia disso? Ela ficou impressionada com o jardineiro e confirmou com a cabeça que sabia. Em seguida, ele deixou o casal abalado. Esse mesmo Copérnico também entendia de economia, sabia disso? Ela engoliu em seco e teve de admitir. Não sabia. Muito menos eu, respondeu Marco Túlio, que era economista e banqueiro, mas achou que ele estivesse brincando. Pois bem, Copérnico disse que são quatro as principais desgraças que destroem os governos, as lutas, as pestes, a perda do valor do dinheiro e a terra estéreo. Eu só entendo um pouquinho da última. Estou corrigindo a acidez da terra com calcário para que ela não fique estéreo, para que as plantas absorvam melhor o adubo. E saiu sem dar outras explicações. Espere, chamou Camille. Mas ele se foi, como sempre, sorrindo. Ela se virou para o marido e, saturada de dúvidas, indagou. Marco Túlio, quem é esse sujeito? Não sei. Você o contratou para que ele pudesse me monitorar? Que é isso, Camille? Ele mora aqui há anos. É um homem do campo. Mas como ele tem essas informações? Estou tão perplexo quanto você. Mas se Copérnico realmente disse isso em 1530, acertou em cheio. A desvalorização excessiva da moeda é, de fato, uma desgraça para os governos e corrói o valor dos salários. Minutos depois, um helicóptero sobrevoou a fazenda. Camille observou o voo apreensiva. Instantes depois, o helicóptero pousou a 100 metros do casal. Trazia personagens ilustres. Você não me disse que receberia visitas. Quem são? Meus amigos, respondeu Marco Túlio sem espontaneidade. Seus amigos? E nós? Pensei que iríamos ficar sozinhos na fazenda nesse primeiro final de semana? Falou ela, decepcionada. Detesto esse seu modo de nunca me comunicar as coisas. Ele tinha essa atitude porque ela era sempre contra as suas reuniões. O jeito que ele encontrou para levar as pessoas à sua casa foi avisar na última hora. Entenda, Camille, são empresários e políticos importantes. São os homens que decidem os rumos da economia do país. Eles querem meus conselhos. Tentando manter a calma, Marco Túlio acrescentou. Querida, esse almoço já estava marcado há um mês. Não havia outra data para reuni-los. Infelizmente, coincidiu de ser aqui. Os negócios sempre em primeiro lugar, disse ela mais uma vez, bufando fortemente como se estivesse expelindo a sua frustração. Ele se irritou. Seus sapatos e suas roupas custam dinheiro. Os funcionários, médicos, carros, inclusive esta fazenda também custam dinheiro. Acho que você deveria ter um pouco mais de humildade. Por acaso, não sou dona de metade das ações do banco? Você não paga tudo isso só com o seu dinheiro, mas com o nosso dinheiro. Ela tinha razão. Eram casados em regime de comunhão parcial de bens. Tudo o que tinham adquirido na vigência do casamento pertencia a ambos. Mais calmo, ele tentou consertar as coisas. Eles vêm para um breve almoço e depois partirão. Se não quiser, não fique na mesa. Pedirei desculpas mais uma vez, dizendo que você não está bem. Camille se calou e Marco Túlio, o poderoso homem das finanças, foi receber seus convidados sob uma nuvem de tensão, tanto pela subida da inflação e as mudanças no câmbio que estavam ocorrendo na economia nacional, como pelas reações imprevisíveis de sua esposa. Ao descerem do helicóptero, os visitantes ficaram admirados com a beleza da fazenda que combinava matas e campos. Impressionaram-se mais ainda com o casarão centenário. Quando estavam à mesa, Camille saiu do quarto e quebrou o clima. Está melhor, querida? Vai almoçar conosco? Perguntou Marco Túlio. Ela assentiu com a cabeça. Em seguida, Marco Túlio fez uma apresentação breve dos quatro convidados. Primeiro falou dos dois empresários, um presidente de uma indústria automobilística e um do setor de mineração. Depois apresentou dois líderes políticos de expressão nacional. Após ser apresentado aos políticos, Camille, sempre provocativa, lhes disse É um prazer conhecer empregados tão respeitáveis. Marco Túlio ficou constrangido. Tentou consertar as coisas. Empregados, não, são líderes nacionais. Os políticos são empregados da sociedade. Quem paga seus salários são os impostos que incidem sobre o arroz, a carne, a luz, os carros. São pessoas deste país. Os empresários não gostaram do que ouviram. Ela acrescentou os políticos que não se veem como empregados do povo não são dignos do poder de que estão investidos. Camille só se sentia viva e segura quando usava as palavras como instrumento de defesa ou de ataque. Tornava-se imbatível. Mas aquilo que a libertava também a encarcerava, pois se tornava inatingível, intocável, tão solitária quanto o tuiuiu apontado por Zenão do Riso. O clima entre Marco Tullio e seus amigos ficou pesado. Um político torceu o nariz, mas o outro, de conduta ética sólida, reconhecendo e aprovando humildemente a tese de Camille, aplaudiu-a. Está corretíssima, doutora Camille. Devemos nos orgulhar de sermos empregados do povo e não do poder que o cargo nos oferece. O cardápio das palavras daquela reunião ganhou um ar filosófico com a presença de Camille. Eles a admiraram. Depois de 40 minutos, ela se retirou e eles entraram em assuntos técnicos. Basta 6 Capítulo 6 Voltaire e a Superstição Na manhã de segunda-feira, Marco Tullio partiu para o trabalho. Devido à agenda complicada e às frequentes viagens a outros países, ele passou a ir à fazenda Montebello a cada duas ou três semanas. Camille, por sua vez, desejava construir uma nova rotina num ambiente completamente novo, com pessoas desconhecidas e uma cultura muito diferente da sua. Marco Tullio torcia para que ela se adaptasse, se soltasse, mas no fundo sabia que havia a possibilidade de ela piorar. Logo nos primeiros dias na fazenda, Camille voltou a ser vítima das imagens mentais estranhas. Não havia pressões sociais, convites diários para festas, visitas, ninguém se importava com a roupa que ela estivesse usando. Mas ela não se soltava, era uma estrela sem plateia, não se libertava do seu comportamento autista. De vez em quando tinha vontade de sair do seu curral emocional, sonhava em sair sozinha para conhecer as crianças, as mulheres, os funcionários que sangravam seringueira, lidavam com o gado, feriam a terra para abrigar os grãos. Mas mesmo na fazenda, sua fobia social a limitava. O medo de ter um ataque de pânico, de sofrer um infarto ou desmaiar a controlava. Poucos conheciam a estranha patroa. Achava que o jeito simples de viver da fazenda poderia fazê-la respirar um ar de liberdade, abrandar suas imagens mentais aterradoras. Mas não era um processo mágico. Fez várias tentativas fracassadas de voltar a escrever, mas a autocrítica implacável aos seus textos e a autopunição a paralisavam. Ficou tão frustrada que adiou o novo romance que desejava escrever. As empregadas não conheciam direito a patroa, mas sabiam que seu temperamento era imprevisível quanto o clima. Estava sempre sujeito a chuvas e trovoadas. Clotilde, você não alinhou direito o lençol. Deixou meu livro fora do lugar, mexeu nos objetos sobre a mesa. reclamava a obsessiva e perfeccionista patroa. A empregada solícita de 45 anos, alta, pele clara, com leve sobrepeso e andar tranquilo, saía desesperada para arrumar o quarto de acordo com os caprichos de Camille. Nada fora do lugar, embora em sua mente houvesse muitas coisas desorganizadas. Mariazita, você colocou sal demais na comida. Quer me matar? Dizia na hora do almoço. Não está usando máscara enquanto cozinha, está tirando milhões de bactérias na comida. Quer me contaminar? Expressava em outro momento. Mariazita, uma mulher de 38 anos, também alta, magra, rápida nas tarefas, pele um pouco mais escura, entrava em crise ao ouvir a voz da patroa. Camille começou a apreciar os pratos preparados pela cozinheira, mas era impossível satisfazer alguém cuja especialidade era encontrar defeitos em tudo e em todos. — Vocês sempre me decepcionam, sempre! comentava quase todos os dias para a tristeza das duas esforçadas funcionárias. Ambas eram sensíveis e detestavam que lhes chamassem a atenção. Tinham pouca proteção emocional contra as investidas da dona da fazenda. Camille furtava-lhes o prazer de servir sua maior riqueza. Algumas vezes iam a lágrimas na frente dela. Reconhecendo seus excessos, Camille lhes pedia desculpas, uma atitude incomum diante de psiquiatras, psicólogos, políticos, empresários, amigos. Era o ar da fazenda começando a agir. — Não é fácil viver comigo. Desculpem-me. Elas enjugavam as lágrimas e saíam de cena, movendo a cabeça em silêncio como se tentassem compreendê-la, algo quase impossível diante de alguém tão instável. De vez em quando, Camille a surpreendia positivamente. tirava do armário roupas caríssimas dos melhores costureiros internacionais e presenteava as duas. — Doutora, não podemos aceitá-las, disse Clotilde, extasiada, com água na boca. — Por que não? Estou dando para vocês. É um presente. — Nunca vesti algo assim, comentava eufórica a Mariazita, mais vaidosa. Amava ganhar presentes, sobretudo roupas. Só vi essas roupas na TV. — Pois agora as verá ao vivo e a cores em seu corpo. Fazia com que as vestissem e desfiava generosos elogios. A antiga dona da fazenda mantinha uma relação distante com elas, tratava-as como meras empregadas. Nunca lhes dava presentes, nem admitia intimidades. Camille era diferente, tratava-as como colaboradoras. Após três semanas de refúgio no casarão, Camille sentiu uma brisa de liberdade. Prisioneira da sua fobia social, pela primeira vez em mais de dois anos, atreveu-se a sair da residência onde se enclausurava. Ultrapassar os limites da varanda era um acontecimento incomum. Animada, convidou Clotilde para fazer uma caminhada. Andaram 250 metros para o lado sul. E, então, no meio de um bosque mais denso, avistaram uma velha construção. Camille amava a história. Quando viu a casa, ficou curiosíssima. Queria conhecê-la de perto, embora tivesse pavor de lugares fechados. Mas Clotilde hesitou em levá-la. — Vamos até lá? — Aquele lugar não é bom, doutora. — Por que não? Perguntou ela. — É assombrado. — Deixa de tolices. De repente, apareceu Zé Firmino, o gerente, como se tivesse surgido das sombras, assustando Camille. — Não é tolice, não. Lá dormiam os escravos. Até hoje se ouvem os gritos e gemidos deles de madrugada. Zé Firmino trabalhava na fazenda havia quinze anos e parecia que sabia do que estava falando. Camille, que já estava saturada de medos, mas não era supersticiosa, engoliu em seco. — Você já ouviu gritos? — Gritos e gemidos. — Como pode um gerente que dirige a fazenda, lida com números, que é, portanto, uma pessoa que usa a lógica, ser influenciado por essas bobagens e lógicas, indagou ela de forma ofensiva. Zé Firmino coçou a cabeça, sentindo que desagradara a patroa, mas, com seu jeito caipira, tentou convencê-la. — Estes meus ouvidos aqui já ouviram três vezes. Camille, por sua vez, tentou usar a filosofia para estimular o raciocínio dos seus funcionários. — Vocês conhecem Voltaire? — Conheço o Walter, falou Zé Firmino. — E eu vou o Ney e o Valdir, afirmou Clotilde. Esforçando-se para controlar sua impaciência, Camille disse. Voltaire era um brilhante pensador francês que morreu em 1778. Escreveu, entre outras obras, a Enciclopédia, um notável trabalho intelectual. Interrompeu-se para não divagar muito diante de pessoas que não estudaram filosofia e afirmou. Ele defendeu a razão diante da superstição. Amo a Deus, amo meus amigos, não odeio meus inimigos, mas detesto a superstição. — O que essa tal de superstição fez de ruim para ser detestada? Indagou Clotilde, ingênua, mas sincera. — Superstição não é uma pessoa, mas uma crença falsa. Voltaire quis dizer que nossa mente tem que ser racional, não acreditar em tolices, fantasias, crendices. — Mas a senhora tem medo de ser contaminada. Isso não é fantasia? Falou novamente Clotilde, expondo a patroa. Camille pensou. — Num certo sentido, é, mas no ar e sobre os objetos há bilhões de bactérias. Por mais estranho que seja, é uma reação lógica, disse, tentando se esquivar. — Os escravos, entretanto, já morreram, foram para a sepultura, não emitem palavras, gritos, gemidos, afirmou, tentando ser racional. — Então como é que eu ouvi gritos? Indagou o gerente. — A mente, mente, a mente é uma das maiores pregadoras de peças, afirmino. Falou como uma especialista. Subitamente, por trás de Camille, uma voz surgiu, parecendo vir do além e assustando-a. — E prega mesmo. Era Zenão do riso. Camille voltou-se um tanto pálida e ele completou. — Eu gosto desse iluminista. — O que você disse? — Que iluminista? Perguntou Camille. — Esse tal de Voltaire que a senhora citou. — E como você sabe disso? — Lê por aí, disse humildemente. — As revistas estão melhorando de padrão, comentou ela, preconceituosa. Camille nunca lia revistas de interesse geral, só livros. Zenão do riso aproveitou para provocá-la. — A senhora não acredita nos mortos, mas parece muito assustada. Zé Firmino repreendeu. Sabia que o rio poderia transbordar. — Zenão, é hora de ir. Mas Camille amava um debate. — Assustada? Eu? — Por acaso você é um psiquiatra para me avaliar? — Não, mas já fui doido. Todo maluco sabe avaliar os... Zé não ia dizer outros malucos. Amava falar sério por meio de brincadeiras. Mas sobre o olhar censurador de Zé Firmino e as tosses de Clotilde, o mais ousado personagem daquelas bandas freou a língua e inverteu as palavras. — Todo maluco sabe avaliar os normais. Ela contraiu a face e resmungou, meio desconfiada. — Hum... Camille, que só saía da rinha quando o embate terminava, dessa vez recuou, pegou no braço da empregada e pela primeira vez saiu de cena. — Clotilde, vamos enfrentar essa superstição agora! E caminhou em direção à antiga senzala. Enquanto saía, pensou. — Acovardei-me. A senzala ficava próximo do casarão dos senhores de engenho, pois eles gostavam de estar perto do seu tesouro. As duas passaram por cinco figueiras centenárias que precisavam de cinco homens para abraçá-las. Das figueiras desciam raízes aéreas que saíam dos troncos e se fixavam no chão, formando uma bela silhueta aos olhos de Camille e uma visão fantasmagórica aos olhos de Clotilde, que não gostava de passar entre elas porque dava azar. — Clotilde, isso é pura superstição. A sorte acorda bem de manhã e o azar dorme durante o dia, disse Camille, lembrando-se do seu pai. Há muito não resgatava ensinamentos dele, mas a fazenda abria áreas de sua memória que estavam na periferia. Clotilde enfrentou o medo e passou debaixo das raízes aéreas. Camille foi cativada pela resiliência dessas árvores enormes, cujas folhas enchiam a palmó da mão e tinham uma coloração verde escuro e textura acetinada. Chegando à cinzala, o coração de Clotilde bateu mais forte. O de Camille, também. Sua claustrofobia começou a dominá-la. Tentou se controlar, mas não conseguia. Ambientes fechados provocavam nela um estado de pânico. Por instantes, pensou que estava brincando com fogo. — Abra as portas, Clotilde! — Eu não! — Vamos, seja lógica, disse Camille, sendo ilógica. — Vou, não! Estou ouvindo barulhos estranhos. Parece que estou sendo sufocada. — Isso é tolice! — A senhora não é forte? Por que não vai? Camille engoliu saliva, mas não podia mostrar fragilidade diante da funcionária. Tomou fôlego e foi abrir a porta. Tinha que ter fé no pensamento de Voltaire. — Então vamos juntas! — Não consigo! Acho que vou desmaiar. — Se algum espírito te pegar, eu grito! — disse Clotilde. Camille começou a transpirar, a ficar ofegante, mas seu orgulho falava mais alto. Foi pega na própria armadilha. Ao entrar na senzala, começou a ser acometida de uma crise de pânico e, para piorar, a porta se fechou atrás dela. Parecia que seu coração ia sair pela boca. Sentiu que ia morrer. — Não tem luz! Não tem luz, Clotilde! bradava desesperada. No fundo, os fantasmas que assombravam Camille eram maiores do que os que espantavam Clotilde, que sempre dormia com a luz do abajur acesa. Entrar numa senzala no escuro deu-lhe arrepios. Além de ter a sensação de morte e sufocamento, tropeçou e caiu. Soltou gritos de pavor. Ouvindo o barulho da queda e os gemidos da patroa, Clotilde começou a gritar. Como ninguém apareceu, encheu-se de coragem e entrou naquele ambiente lúgubre, úmido, saturado de fungos, ratos, baratas. Tropeçou no caminho. Depois, na patroa. Uma rolou sobre a outra. Pensando que o corpo de Camille fosse o de algum escravo morto há muito, Clotilde bradou altíssimo. — Ah! Socorro! Sou eu, Clotilde! Camille não sabia mais onde estava a porta de saída. Levantou-se e foi tateando as paredes, quase sem ar. Não encontrou nenhuma janela. Sentiu-se a mais enclausurada das escravas. Minutos depois, descobriu a porta central que se fechava sozinha. Bateu nela como se quisesse arrombá-la, até que uma fresta surgiu com uns impactos e ela se abriu. Camille tossia sem parar. Clotilde também estava com falta de ar. — Meu Deus! Pensei que fosse morrer! exclamou Camille, ofegante e aliviada ao ver a luz do sol. — Eu também! Eu também! Está vendo o perigo que é brincar com os mortos? Camille quase sucumbiu à superstição. — Que horrível é o lugar onde esses escravos dormiam! É pior do que uma prisão! Culta que era, detinha diversas informações sobre a escravidão, mas a história mais uma vez revelou um débito cruel com a experiência concreta. Os escravos não podiam fugir, por isso não havia nenhuma janela. Muitos se infectavam com bactérias, vírus e fungos, e ali morriam. Doentes e sadios dividiam o mesmo espaço. Por instantes, ela entrou nos porões de sua mente e teve lampejos de alguns conflitos que a amordaçavam na adolescência. Nunca mais se arriscou a sair dessas cercanias do casarão colonial. Era uma escrava de luxo, mas não menos sofrida. PASTA 7 CAPÍTULO 7 QUANDO OS FANTASMAS VOLTAM A ASSOMBRAR À noite, Camille foi pesquisar na biblioteca da casa e encontrou um livro que contava a história da fazenda. Leu coisas horríveis. Os escravos dormiam algemados, não podiam se virar, se acomodar, relaxar. Os poucos que conseguiam dormir tinham pesadelos sufocantes devido à saudade dos seus filhos, pais e amigos que haviam ficado na África. Outros se fechavam em seu mundo, se isolavam, perdiam a vontade de viver. Estavam morrendo de depressão. Os feitores os espancavam para extrair a última gota de energia deles. Os escravos fujões, que amavam a liberdade acima do risco da morte, eram procurados pelos caçadores de recompensa. Quando encontrados, eram punidos, açoitados, recebiam uma ração menor do que a de um cão. Além disso, castigavam-nos, obrigando-os a usar uma máscara de ferro por meses para educá-los. Leu a história de uma menina de 13 anos, de nome Mali, que fugira três vezes. Ficou estarrecida. Mali e seu pai tinham sido levados para a fazenda Montebello logo que chegaram ao Porto de Santos. Na época, a menina tinha 10 anos e seu pai, conta, 29. Mesmo espancada e com risco de morrer, ela não se submetia ao cárcere. Ninguém entendia seu comportamento rebelde. Ao que tudo indicava, concluiu Camille, a menina queria ansiosamente voltar para a África. Queria sua liberdade, seus amigos, sua vida de volta a qualquer preço. A escritora sabia o que era perder a liberdade. Não a física, mas a psíquica. Conhecer a África quando era pequena, nos safários que fizeram com a família. Para ela, não havia lugar que mais inspirasse liberdade e contemplação do que esse continente. — Mali, que sonhos te nutriram? Que pesadelos te sufocaram? Expressou em voz alta. Haviam tentado enterrar a menina viva. Fechou o livro e foi para a sala de estar. Tentou esquecer os escravos, mas não se libertava da própria escravidão. Sua mente era assaltada pelas imagens de seu pai abandonando-a, pela perda de sua mãe, pelo isolamento social na escola. Depois começou a se imaginar dentro de um carro acidentado na capital da África do Sul, Jornensburgo. Tentava sair do veículo destruído e despertar sua mãe que estava desacordada. O ataque de pânico dentro da senzala e a história da menina Amali pioraram seu estado. Intensificaram a frequência e a dramaticidade das imagens mentais aterradoras. Além das imagens de acidentes na África, continuou sendo sequestrada por imagens na capital paulista. Via-se num acidente na Marginal Tietê, imaginava Marco Túlio acidentando-se na Avenida Paulista, precisando ser resgatado pelo corpo de bombeiros. Imaginava-se ainda contaminada por algum vírus mortal e via-se em muitos outros cenários ameaçadores. Precisava colocar as mãos na cabeça e abrir e fechar os olhos várias vezes para dissipar essas imagens aprisionadoras. Nem Marco Túlio sabia que ela sofria desse modo, nem mesmo os psiquiatras que a assistiram. Ela só lhes contava sobre os fantasmas mais domesticados. Foi dormir. O sonho foi entrecortado, não reparador. Teve pesadelos. Neles, sentia-se na pele da menina Amali. Queria fugir da senzala. Quando conseguia, corria sem parar. Os sons dos latidos dos cães e dos seus caçadores a apavoravam. Acordou assustadíssima, ofegante. O lençol estava regado de suor. Clotilde, apavorada com os sons vindos do quarto da patroa, batia na porta. Doutora, precisa de algo? Não. Precisava muito, mas não havia quem pudesse aliviá-la. De manhã acordou e não teve ânimo para tomar café. Só se distraiu quando viu um bando de macacos pregos comendo prazerosamente goiabas a dez metros do seu quarto. Saltavam sobre as árvores com maestria. Eram livres. Uma mãe carregava nas costas um pequeno e folgado filhote. Eram afetuosos. Tentou se aproximar, mas eles partiram. Os dias seguintes não foram agradáveis. Sua mente era um oceano impelido por vagalhões ao sabor dos seus pensamentos perturbadores. Marco Túlio não veio naquele final de semana. Camille começou a imaginar que ele comprara a fazenda como desculpa para cair na farra, dar vazão a uma possível amante ou, quem sabe, muitas. A mente mente. Ela sabia teoricamente. Na prática, acreditava nessas crendices. A mente de uns constrói castelos, a de outros, mais engenhosa, os leva a habitá-los. Era o caso de Camille. Depois de inúmeros pensamentos fixos contra o seu marido, ela pegou o celular, interrompeu uma reunião de negócios de Marco Túlio e derramou sua sentença. Era uma quinta-feira. Marco Túlio, você está me traindo. Tenho certeza de que você está me traindo. O marido ficou profundamente preocupado. Ela nunca manifestar essa desconfiança, apesar de ele tê-la traído no passado. Nessa área, pelo menos, Camille era segura. Dona de si dizia sem meias palavras. Se me deixar, quem perderá será você. Será que ela estava piorando? Pensou ele, temeroso. De onde você tirou essa ideia absurda, Camille? Você tramou tudo. Me deixou aqui sozinha para cair em suas orgias. O que é isso? Executei o seu plano. Você quis a fazenda. Você quis passar a semana sozinha. Você queria um ambiente livre. Não. Você me induziu a isso. Afirmou ela sem titubear. Você está louca. Apesar de dificilmente perder a paciência com a esposa, ele explodiu. Mas depois se refez. Desculpe a grosseria. Não quis dizer louca no sentido literal, mas que você está imaginando coisas irreais. Você sempre foi crítica, agora está sendo irracional. Não deveria nutrir essas fantasias. Se quiser, pergunte aos nossos empregados se não tenho dormido em casa todas as noites em que estou em São Paulo. Durmo pensando em você. E era verdade. Até porque sua líbido estava contraída pelo estresse das tomadas de decisões, pelo excesso de trabalho, pelo estresse provocado por Camille. Ela caiu mais uma vez em si e ficou muda por alguns instantes. Estou angustiada. Quer voltar? Quer que eu venda a fazenda? Ele disse. Não em tom de ameaça, mas sinceramente. Não, não. Vou superar. Está tomando a medicação? Estou, mas não está resolvendo. Quer que eu mande buscá-la? Não, não é possível que eu não consiga relaxar. Estou na quarta semana. Na primeira e na segunda eu estava conseguindo. E isso? Não desista. Persista. Eu quero persistir, mas tenho outro problema. Hesitou em falar, mas, como sempre, não se conteve. Quem é esse jardineiro? Sei tanto quanto você. É simplesmente um jardineiro. Surpreendo-me com a mente dele, mas não suporto sua alegria. Por quê? Eu tenho dinheiro, mas ele é que é feliz. Não preciso trabalhar, mas é ele que descansa. Tenho meios para voar, mas é ele que se aventura. Tenho cama, mas é ele que dorme. Quem é rico? Se chove, ele se alegra. Se faz sol, o suor, o onima. Diga-me, quem é rico? Até da sua miserabilidade, Camille tecia poemas. Marco Túlio ficou mudo. Zenão era mais rico do que eles. Em seguida, tentou se arriscar a ajudá-la. Camille, mas ela o cortou. Deixe-me falar, Marco Túlio. Ele silenciou, e ela continuou. Que capitalismo é esse que prega peça nos donos do capital? O marido não sabia mais uma vez o que dizer diante dos argumentos da mulher. Então, num raro tom bem-humorado, ela disse, Tudo nele me provoca. Estou começando a sentir pena dos psiquiatras que atropelei. Marco Túlio riu. Camille não mudara seu jeito de ser, mas ter consciência de que era um trator intelectual já era um início. Em seguida, ela confessou. Ultimamente, nada faz sentido para mim. Estou tendo pesadelos horríveis com personagens que moravam nesta fazenda. E desandou a chorar. Pela segunda vez, ele a viu chorar nos últimos dois meses. Algo nunca ocorrido nos doze anos de relacionamento. Inverteu algumas lágrimas sobre o aparelho de telefone. Estou perdendo o controle dos meus pensamentos. Querida, você vai viver dias felizes. Eu te amo. Venha logo. Marco Túlio desejava estar lá, abraçando-a, protegendo-a, cuidando dela como sempre quis, mas ela não permitia, pois mesmo nas crises, Camille era autossuficiente. Estava triste por vê-la chorar, mas emocionado por vê-la sair do pedestal e se tornar apenas um ser humano. Um ser humano que estava perdendo o medo de reconhecer a própria fragilidade, uma mulher que estava tendo coragem de dizer eu preciso de você. Amanhã é sexta-feira. Vou tentar voar bem cedo para tomar café com você. Saiba que você é muito importante para mim. Você também. Mas a verdade era que Marco Túlio tinha uma reunião inadiável que só terminaria às onze horas, mas tentaria almoçar com Camille. Nessa noite, ela voltou a ter pesadelos. Estava na pele da menina Amalie. Mudou de cor, enegreu-se. Viu-se dentro da senzala com o pescoço atado com ferrolhos. Tentava falar com os outros escravos, mas ninguém a entendia. De repente, uma mão amiga massageou sua cabeça. Era uma pessoa sem rosto, que não se permitia ser tocada. Perturbada, acordou ofegante, tentando se libertar do cárcere. Demorou trinta segundos para perceber que estava no casarão, que tudo não passara de uma criação da sua mente. Levantou-se bem cedo. As empregadas ainda não tinham arrumado a mesa do café. Vendo-a de pé, puseram-se ansiosamente a trabalhar. Não podiam contrariar a patroa. Não era mais o medo de perder o emprego que as impelia, pois não se sentiam mais ameaçadas por Camille. Era o medo de imprimir mais frustrações naquele ser humano sofrido. Doutora Camille, em minutos colocaremos a mesa, afirmou Clotilde. Estou sem fome, respondeu a batida. Elas não entendiam aquela mulher que ora comia descontroladamente, ora parecia jejuar. Ora era paciente, não se importando que quebrassem um vaso de cristal, ora não suportava o tilintar de uma faca contra um copo de vidro. As empregadas estavam agora aprendendo a difícil arte de pisar em ovos. Apesar de dizer calmamente que não tinha fome, nos espaços mais íntimos do seu psiquismo, estava preocupada com os pesadelos que andava tendo. Pareciam tão reais, com cenas tão marcantes. Acordava com os músculos doloridos. Procurando se soltar, foi fazer uma caminhada ao redor da varanda. Subitamente ouviu risadas alternadas com palavras no meio do pomar. Curiosa que era, aguçou os ouvidos. Ouviu juras de amor num lugar estranho. — Você está linda! Eu te amo, belezura! Era Zenão do riso. Ela, no ímpeto, pensou. — O sem-vergonha está namorando no meio do pomar! Foi nas pontas dos pés em sua direção, seguindo o cálido som. — Não tenha medo! Não vou te machucar! — Miserável! Estuprador! Eu meto na cadeia! Sabia que ele não era tudo isso! Pensou novamente. E continuou a caminhar. Então ouviu o som da tesoura de poda. Zenão do riso estava podando uma temoia, árvore cuja fruta tem doçura e sabor especial, dez vezes mais carnuda do que a pinha. era a única temoia que existia na fazenda e ele tinha que caprichar na poda para que os frutos viessem em abundância no verão. Camille ficou envergonhadíssima com seu pré-julgamento. Ela, que sempre tinha condenado o preconceito, o exercera de maneira injusta. Ele estava de costas para ela, parecendo distraído, sem perceber sua aproximação. Mas, para seu espanto, Zenão disse ao Léo, Os que têm medo dos cortes não frutificam doces frutos. Você está falando comigo? Perguntou ela, perplexa. Doutora Camille, que bom ver você. Obrigada, agradeceu ela, constrangida. Posso ensinar a podar. Ela aceitou. Ensinou-a a fazer um corte inclinado e rápido para não mastigar os galhos com a tesoura. Habilidosa com as mãos, Camille logo aprendeu. Mais uma vez disse, Obrigada. E o convidou para tomar café com ela. Mas Zenão agradeceu. Tinha que caminhar para outros ares. Saiu como sempre, sorrindo, cantando, feliz da vida. Camille voltou-se para a varanda e pôs-se a caminhar e a pensar nos mistérios da fazenda. Seu apetite voltou. Foi tomar café, mas, dessa vez, sem muita ansiedade. PASTA 8 CAPÍTULO 8 UM NOVO PSIQUIATRA UMA NOVA FRUSTRAÇÃO Marco Túlio chegou a uma da tarde. Logo que a viu, acelerou o passo e a abraçou. — Você disse que tomaria café comigo. — Desculpe, não consegui desmarcar uma reunião, mas estou aqui. Vamos passar um belo final de semana juntos. Quem sabe um dos melhores da nossa história? Ele sempre tinha essas frases de efeito, ingênuas, mas sinceras. Estava preocupado com os últimos acontecimentos. Por um lado, Camille estava um pouco mais consciente. Por outro, não estava menos combativa do que sempre fora. Marco Túlio tinha medo de que ela estivesse se descompensando ainda mais. acostumado a assumir atitudes de risco no banco, tomou uma iniciativa temerária que poderia não ser compreendida. Trouxe a bordo um passageiro estranho, um novo psiquiatra. Queria que ele fizesse uma avaliação. Tinha sido bem recomendado. Sabia que, se comunicasse previamente a Camille, ela o rejeitaria veemente. Ponderou entre os riscos e benefícios. O psiquiatra aguardava ordens para sair do helicóptero. Não gostava de atender um paciente sem prévia comunicação, mas, pago a peso de ouro, aceitou o desafio. Na psiquiatria, todos os dias, há surpresas. Não gostava de internar seus pacientes em hipótese alguma. Afinal de contas, pensou, prefiro tratá-la no consultório a interná-la. Apreensivo, Marco Túlio foi direto ao assunto. — Querida, me desculpe, mas estou preocupadíssimo com a sua saúde. Eu trouxe um especialista para tentar ajudá-la. — Um especialista? Onde? Quem? — Um psiquiatra muito experiente, que trata de um dos diretores do banco. — O quê? Você trouxe um psiquiatra sem me avisar? Com que direito? — Eu estou tentando. — Por acaso, quer me internar? — Sempre pedras nas mãos, afirmou ele em tom mais alto. E completou. — Se por acaso eu quisesse interná-la, colocaria neste lugar livre? Eu sou um carrasco? — Mas isso é uma invasão de privacidade, disse ela num tom mais ameno do que o dele. — Ponha-se no meu lugar. Se eu estivesse no seu estado de saúde mental, o que você faria? Ia me abandonar? Deixaria que eu me afundasse em meu cárcere mental? Ou faria de tudo para me resgatar? Ela emudeceu. Completamente atordoado, ele ainda disse. — Vou dizer para ele nem descer do helicóptero. Pedirei desculpas e o despacharei. Lá no recôndito da sua psique, no mais profundo espaço da sua emoção, ela sabia que somente alguém que a amasse muito seria capaz de suportá-la. Ao ver Marco Túlio encaminhar-se para o helicóptero, ela, suspirando, o interrompeu. — Espere, Marco Túlio. Deixe-o falar com ele. — Fico feliz por você e por nós. Só lhe peço que tente abandonar o seu preconceito. Se não gostar dele e se não tiver empatia, o doutor Alberto sairá do cenário e não pisará mais nesta fazenda, pelo menos não como psiquiatra. O doutor Alberto desceu do helicóptero, foi até o casarão e se apresentou. Professor de uma importante universidade, era de poucas palavras. Em hipótese alguma, se envolvia com seus pacientes. Nem mesmo os cumprimentava quando os encontrava na rua. Como já era uma e meia da tarde, foram almoçar juntos. No almoço, ela tentou fazer algumas perguntas sobre a identidade, a família, os projetos do médico. Ele, seco, foi econômico nas palavras. — Casado, doutor Alberto? — Separado. — Quantas vezes? — Três vezes. — Mas isso não tem nada a ver com o nosso tratamento. — Concordo. Não sou preconceituosa. — Desculpe-me, às vezes sou, mas estou me reciclando. — Tem bom relacionamento com suas ex-esposas? — É um assunto particular, disse ele, constrangido. — Sou fechada como o senhor. Sempre acho que a minha história é um assunto privado, mas alguns profissionais que me assistiram quiseram arrombar a minha personalidade sem que me desse o direito de entrar minimamente na deles. — Não é um contrassenso? Marco Túlio ficou sem ação. Tentou amenizar o clima. Ouvindo alguns trovões, comentou. — Parece que vai chover hoje. O doutor Alberto, que não era de meias palavras, disse. — Não, não é um contrassenso. Se eu vivo bem ou mal com minha ex-mulher, que importa? Estou tratando de você e não você de mim. Mas quem trata de mim não é uma máquina, é um ser humano. A sabedoria desse ser humano, sua maturidade, sua resiliência, sua capacidade de lidar com frustrações, afetarão diretamente a qualidade do meu tratamento. — Estou certa ou minha ideia é infantil? Uma das coisas que mais perturbavam Camille era que os profissionais que a tratavam não relaxavam diante das suas investidas, nem se humanizavam ante a sua dor. O doutor Alberto se calou. Não estava claro se seu silêncio era um apelo à sabedoria ou medo do confronto. O clima ficou tenso. Terminaram de almoçar. Ele se dirigiu a um aposento onde, uma hora depois, fez sua primeira consulta. Além de psiquiatra, era também psicoterapeuta. Tratava com medicamentos e também com a palavra. Tinha formação psicanalítica, mas nem sempre usava o divã. Não sabia da formação de Camille, muito menos que ela devorava livros. Depois de fazer algumas perguntas sobre medicamentos usados nos últimos anos e sobre a história psiquiátrica pregressa de Camille, ele se acomodou na poltrona e perguntou o que a perturba atualmente. Ela não se sentia muito confortável, mas se esforçou. Procurou descrever seu humor depressivo, seu pessimismo, as ideias fixas, as imagens mentais. Ele apenas ouvia. Em alguns momentos, ela ficava longos períodos em silêncio. Ele parecia distante, preservava o silêncio. O senhor não vai dizer nada? Intervir não faz parte da técnica psicanalítica. Apesar de a técnica psicanalítica incentivar a associação livre, conduzir o paciente a falar o que lhe vier à mente, resgatar o inconsciente, o paciente tem que sentir que está diante de um ser humano. Um ser humano que demonstra estar preocupado com ele e não diante de uma parede. Isso é uma ilusão, você está diante de um profissional. Freud era extremamente humanizado, escreveu mais de 5 mil cartas para seus amigos. Não foi o que foi apenas por ser um brilhante teórico, um ousado gênio, mas também por ser um brilhante ser humano. Como você sabe disso? Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em comunicação psicanalítica. E procurando não constrangê-lo, acrescentou. Mas os títulos são débeis perto do conteúdo. O doutor Alberto deu uma tosse dela. Ele tinha mestrado e estava diante de uma pós-doutor em sua área de conhecimento. Não deveria se deixar intimidar, mas o fez. Pisou em campo minado. Meio sem jeito, começou a respeitar a sua paciente. É, você tem razão. Mas ela já começara a se desencantar com ele. Contou-lhe uma história. Certa vez, uma psicanalista ortodoxa, que leva a técnica às últimas consequências, estava me atendendo. Morávamos no mesmo edifício. Toda vez que subíamos juntas no elevador, eu a cumprimentava, mas ela fingia que não me conhecia, pois não queria misturar a relação. Ela lá e eu cá. Dois mundos distintos que não podiam interagir fora do ambiente do consultório. Numa das sessões, contei-lhe um determinado episódio que vivia aos 14 anos de idade. Depois de ouvi-lo, ela o interpretou, mas percebi que não estava de fato antenada na minha história. Camille fez uma pausa. O psiquiatra esperou que ela concluísse. Como a pausa se estendeu, ele comentou. Não entendi a conclusão. Camille, então, continuou. Na outra sessão, no dia seguinte, magoada com seu distanciamento, contei o mesmo episódio de maneira completamente inversa, ela não me questionou. Interpretou a história tal como eu a contei. Interrompi a sessão e perguntei. Você não lembra que ainda ontem eu contei o mesmo episódio com fatos diferentes? Ela ficou vermelha, sem voz. Saí do consultório e não voltei mais. Errei no meu gesto? Sim, admito. Fui arrogante? Sim, confesso. Sou estúpida? Não, não sou. Sou uma cliente, compro qualidade, atenção, empatia, experiência, intercâmbio de ideias com o psicoterapeuta. Estou certa, doutor Alberto. Camille entrou numa questão importantíssima da saúde psíquica, os direitos fundamentais dos pacientes que fazem tratamento. A humanidade está adoecendo rápida e coletivamente, mais de 1,4 bilhão de pessoas, 20% da população, cedo ou tarde, desenvolverão uma doença depressiva. se unirmos esse número gritante à quantidade de pessoas portadoras de outros transtornos, como ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, anorexia, bulimia, síndrome do pensamento acelerado, doenças psicossomáticas e tantos outros, teremos bilhões de pessoas afetadas. Como a psicoterapia não era uma profissão regulamentada mundialmente, havia muitos psicoterapeutas mal equipados, mal treinados, despreparados para atender pacientes e que exerciam seu poder numa relação profundamente desigual. Dar o direito aos pacientes de questionar o psicoterapeuta, sua teoria e sua técnica, bem como exigir qualidade no atendimento, é fundamental. Mas raramente se fala sobre isso nas faculdades de psicologia e medicina. E Camille, marcadamente doente, mas notoriamente intelectual, sabia disso. O doutor Alberto engoliu em seco. Admirou sua paciente tão contundente e tão inteligente. Admitiu. Você está correta. Camille acrescentou. O problema de não poucos profissionais de saúde mental é que eles minimizam a complexidade do psiquismo dos pacientes. Somos menos complexos do que os psiquiatras? Duvido! Somos menos humanos que os psicólogos por estarmos fragmentados? Certamente não. Eu muito possivelmente era mais culta do que a psicoterapeuta que me assistia, embora menos experiente e provavelmente mais doente. Ser tratada com dignidade por ela e não como uma pessoa destituída de consciência crítica era essencial. Por isso rompi. Camille fez uma pausa para respirar. Momentos depois, concluiu. Um mês depois, a mesma psicoterapeuta precisou de um favor na universidade onde eu era coordenadora do curso de ciência da comunicação. Pela primeira vez, ficou admirada em desvendar quem eu era. Foi atenciosa, sorridente, afetuosa, me chamando pelo nome, muito diferente da mulher muda que fingia não me conhecer nos elevadores. fitei-as nos olhos e lhe dei o troco, dizendo, não te conheço. Mas em seguida me refiz e procurei ajudá-la. O doutor Alberto começou a rever sua fria relação terapeuta-paciente. Empatia, interatividade, confiabilidade no psiquiatra ou psicólogo é fundamental, admitiu ele. Já vivemos tão solitários no palco social e continuamos solitários no espaço de um consultório. Procuro mais do que uma mente brilhante para me tratar. Busco principalmente um ser humano brilhante com quem interagir, disse a solitária escritora Camille. E assim transcorreu a relação. Foi bom o contato com o doutor Alberto, mas não a ponto de encantá-la. Como sempre, ela sepultava as pessoas que a frustravam. O psicoterapeuta se sentiu analisado pela paciente. A partir daí, repensou-se, reciclou alguns comportamentos e posturas. Passou a dar mais retorno para seus pacientes, a se colocar mais no lugar deles, explorar o lado saudável antes de penetrarem seus conflitos. Começou a recebê-los na entrada do consultório chamando-os pelo nome. Como era uma pessoa experiente e não resistente a aprender, os argumentos de Camille geraram impactos em outras áreas. Começou também a interagir melhor com as suas três ex-esposas, cuja relação vinha sendo uma fonte de atritos e estresses. Parou para ouvir o que elas tinham a dizer e não o que queriam ouvir. Sobretudo, humanizou a relação com seus três filhos. Tornou-se menos psiquiatra para eles e mais pai, ainda que imperfeito. Deixou de ser um manual de regras e começou a ser um manual de experiências. Começou a ter coragem de falar das suas lágrimas para seus filhos aprenderem a chorar as deles. Nascia um ser humano brilhante. PASTA 9 CAPÍTULO 9 QUERENDO VENDER A FAZENDA Marco Túlio percebia que a saúde mental da sua esposa estava piorando, como alguns psiquiatras haviam previsto. Ela tinha gestos nobres intercalados com comportamentos estranhos quando era sequestrada pelas imagens mentais assombrosas. Em alguns momentos, meneava a cabeça, tentando dissipá-las. Em outros, apertava as têmporas. E ainda de vez em quando, batia a palma da mão direita na testa repetidas vezes. Ele ficava condoído e abalado ao observá-la. Tinha calafrios em cogitar considerá-la incapaz de reger seus atos e de chegar ao ponto de interná-la. O homem de negócios, que lidava todos os dias com juros, aplicações, matemática financeira, dados lógicos, sentia-se confuso diante dos fenômenos ilógicos que norteavam o psiquismo humano. A única coisa na sua área que se assemelhava às flutuações mentais era o sobe e desce das bolsas de valores, o que levava alguns investidores e corretores ao colapso físico e mental. No dia seguinte, o casal almoçou na varanda. Antes da refeição, Marco Túlio acariciou os cabelos da mulher e procurou animá-la e aliviá-la. Esforçava-se para esconder suas dúvidas. Eu aposto em você. Um dia encontrará um profissional com quem terá empatia e confiança e ele a ajudará a sair desse calabouço. Em seguida, sem querer entrar em mais um diálogo desgastante, tentou distraí-la. Vejo o Túiuiu. Ele está pousando na margem direita da lagoa. Queria ser como uma ave que bate as asas, deixando para trás o seu passado. Posso fugir do mundo, mas jamais de mim mesma. Cada mente tem suas cicatrizes. Não sei como você me suporta. Ele apertou as mãos dela e se lembrou da frase de Zenão no primeiro dia em que se encontraram. Você nunca vai entender a mente de uma mulher. Ela sorriu. Em seguida, as empregadas chegaram para servir o almoço. Tinha frango caipira ao molho pardo, especialidade de clotil de Maria Zita, filé de gado angus grelhado muito suculento e dois tipos de saladas de folhas. Camille gostava de sucos exóticos, couve com laranja, rúcula com pedaços de gengibre e suco de limão. Todos batidos no liquidificador. Tomava diariamente antioxidantes. Era um paradoxo. Alguém que procurava cuidar do corpo, descuidar tanto da mente. Ao trazer o frango numa bandeja, Clotilde começou a elogiar seu sabor. Camille a interrompeu. Clotilde já te disse para não falar em cima dos pratos. já te disse que os donos de restaurantes falham por não orientarem os garçons a ficarem de boca fechada quando levam comida à mesa. Preciso repetir mais de uma vez que, quando falamos, pequenas gotículas de saliva invisíveis saem e irrigam a comida? Desculpe-me, doutora. Marco Túlio, como sempre fazia, deu-lhe um toque sob a mesa para ela não ofender a empregada. Mas Camille reagiu mal. Marco Túlio, não me cutuque. Higiene é coisa séria e, além disso, Clotilde é mais do que uma funcionária. É minha amiga. Clotilde confirmou com a cabeça e colocou o prato em silêncio sobre a mesa e foi saindo. Espere, Clotilde. Fale-me agora sobre o frango. De todos os presentes que podemos dar, agradecer e sorrir são os mais baratos e os mais penetrantes. A intelectual estava aprendendo essas lições na fazenda Montebello. Clotilde contou como ela e Maria Zita tinham preparado o frango. Camille agradeceu. Depois, elas trouxeram os outros pratos. O casal amou o frango ao molho pardo e o filé que as empregadas haviam preparado. Pessoas simples, usando temperos simples, fazem pratos únicos, comentou Marco Túlio. Quando iam comer a sobremesa, eis que apareceu mais uma vez um estranho no ninho. O jardineiro passou pela varanda distraído e cantarolando. Foi com sua velha tesoura de poda mutilar uma roseira dez metros do casal. Dava para ouvir a letra da música. Poda aqui, poda ali, e de repente um galho ricocheteou e Zenão foi espetado. Interrompeu imediatamente sua cantoria. — Ai, sua danada! — Bem feito! Enfim, algo o calou! Disse Camille baixinho, dando um leve sorriso. Como se tivesse ouvido a sua frase, Zenão completou. — Você é linda, mas espinhenta, igual a certas mulheres. Ela tomou suas palavras para si. — Será que ele está falando mal de mim? Perguntou ao marido em voz baixa. — Não, claro que não! Deve estar falando sobre as namoradas dele. O aborrecimento do jardineiro não demorou mais que alguns segundos. Logo voltou a sorrir e a cantar, e saiu aparentemente sem notar os patrões. — Ele nem nos cumprimentou desta vez, falou Camille. — Talvez porque você o esteja sempre criticando, respondeu Marco Túlio. Nas primeiras semanas, Camille tinha aversão ao jardineiro, mas nas últimas começara a sentir inveja do seu prazer de viver, seu modo simples de ser, seu deslumbramento com a vida. A presença dele já não era ameaçadora, não despertava seu humor depressivo e seu pessimismo. O progresso não era grande, mas Marco Túlio ficou feliz ao observar isso. Eram breves momentos de distração num rio instável. Ela continuava estudando os segredos da fazenda Montebello, e quanto mais estudava sobre os escravos e sobre a menina Mali, mais era assaltada por pesadelos. Neles, Ora era a esposa de um dono de engenho, uma mulher áustera, rígida e impiedosa com os escravos, Ora estava na pele de Mali. Era noite de sábado. Marco Túlio, cansado da labuta do banco, foi se deitar cedo. Ela ficou lendo um livro sobre os escravos e foi para a cama meia-noite. No meio da madrugada, viu-se dentro da senzala, sentindo falta de ar. Desesperada, mas esperta, saiu por uma porta secreta que havia feito na noite anterior. A fuga foi magistral. No entanto, horas depois, os feitores com seus cães enraivecidos vieram no seu encalço. Ela se embrenhou numa mata ameaçadora, escura e perigosa. Atrás da pequena Mali ouvia-se os latidos dos cães. À sua frente, havia onças, cobras, escorpiões e outros perigos. Com a escuridão da noite, não sabia onde andava ou pisava. Os olhos brilhantes dos animais noturnos eram apavorantes e desanimavam sua fuga. Não sabia para onde queria fugir, só não queria ser uma menina escrava que cresceria escrava e morreria sem liberdade. Corria em direção aos prados verdes, aos rios sinuosos, às cachoeiras do seu imaginário. Quando os cães a cercaram, puseram-se a rosnar e a caminhar em sua direção. Mali, trêmula, recolheu seu corpo no tronco de uma árvore. De repente, chegaram dois capatazes acompanhados de um escravo que os guiava. Eles iluminaram o rosto da menina com um lampião. Você não presta, menina, disse um deles. Merece ser comida pelos cães, ameaçou o outro. Ela batia o queixo de medo e cobriu a face com as mãos. Subitamente, abriu uma fresta entre os dedos e quase desmaiou ao ver quem era o escravo que lhe servia de guia. Era seu pai. Subitamente, Camille começou a se debater na cama e a gritar — Não! 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 Não me matem! Acordou suando, ofegante, em pânico. Seu coração batia descontroladamente, como se fosse entrar em colapso. — Camille, o que está acontecendo? Ela continuava a gritar — Não! Não! Marco Túlio precisou pegar em seus braços para contê-la. Pesadelos noturnos, terrores diurnos, o menu psíquico de Camille era indescritível. Vê-la vítima dos seus rituais obsessivos, o asfixiava. Não conseguiu dormir mais. O ambiente paradisia com onde ela se encontrava, havia mais de dois meses não contribuíra para a sua melhora. As aves que lá gorgeavam não encantavam seus ouvidos, a calma do ambiente não invadia sua emoção, as paisagens da natureza não excitavam seus olhos. era tempo de encerrar a experiência. Era preciso vender a fazenda. Camille deveria voltar para a cidade cedo ou tarde e ser internada. Marco Túlio temia que ela desistisse da vida a qualquer momento. Estava desgastado, não conseguia mais ser seu amante. Devido ao estado emocional da mulher, quase não fazia um amor, não sabia se deveria cuidar dela como marido ou como pai. O homem que estava acostumado a tomar grandes decisões, na manhã seguinte àquela soturna noite, antes de tomarem café, disse categoricamente a Camille, basta, vou vender a fazenda. Ela, assustada, retrucou. O quê? Não vai vendê-la em hipótese alguma. Eu também sou dona disso aqui, não vou permitir. Mas você vai de mal a pior. Que medida você usa para me comparar? Pare com essa discussão que não leva a nada, seja honesta, olhe para seus sintomas. Você está deprimida, profundamente desanimada, assaltada por imagens mentais, fantasia até que a estou traindo. E não está? Tenso, ele se exasperou. Deveria estar, porque não tenho mais uma amante ao meu lado. Está vendo como você me diminui? Se não sou sua amante, você tem outras amantes. Sabe por que não tenho? Porque estou impotente, mas não sexualmente. Estou impotente para amar. Sua doença me deixou doente. Não consigo amar você, nem outra mulher, nem a mim mesmo. Não sei mais quem sou. Você não percebe por que me enfiei de cabeça no trabalho? Disse ele, comovido e com a voz entrecortada. Camille ficou muito sensibilizada. Abraçou-o afetuosamente. Pela primeira vez, tomou consciência de que não apenas os vírus e as bactérias contaminam, mas os transtornos psíquicos também. Um contágio transferido por embates, cobranças, resistências, disputas e atritos frequentes e irracionais. O casal que se amava desesperadamente adoecerá. Não sabiam mais proteger um ao outro. PASTA DEZ CAPÍTULO DEZ PASSEANDO EM BUSCA DO SEU EU Marco Túlio deixou Camille descansando em seu quarto logo após o almoço. Sabia que ela dormira muito pouco na noite anterior. Mesmo diante de sua negativa, estava seguro de que era seu último dia na magnífica fazenda. Desgastado, entristecido, foi caminhar a pé pelas cercanias. Seu sonho de menino de ter uma propriedade no campo tornou-se uma bolha de sabão que por instantes desapareceu e logo estourou. Caminhou próximo à imensa lagoa à frente do casarão. Tentava ordenar suas ideias sem conseguir. Mas a zona rural é mágica, como fonte de estímulo que induz ao prazer a natureza é pelo menos uma centena de vezes mais rica do que a riqueza propiciada por shoppings, shows, festas. Encastelados em cidades artificiais, os seres humanos empobreceram sua emoção. Nunca as crianças e os adolescentes ficaram tão insatisfeitos. De repente, Marco Túlio viu um casal de paturis com oito pequenos filhotes de penas listradas que tinham deixado o ninho havia poucos dias. Ficou maravilhado, pareciam dançar enquanto nadavam. Pensou na pergunta que Camille lhe fizera dias antes e que martelava em sua mente. Quem é rico? Quem tem a escritura de uma propriedade ou quem contempla suas imagens? Sou um banqueiro infeliz. Para que luto tanto? Do que eu fujo? Disse a si mesmo. Nem filhos eu tenho. A solidão é cruel. Ao observar os pequenos paturis ao lado de seus pais, pensou por segundos que, se Camille tivesse filhos, eles seriam muito mais felizes, ao contrário do que ela acreditava. Mas ela tomava medicamentos e, além disso, não se animava a tê-los. Será que pais infelizes têm grande chance de formar filhos infelizes? Será que isso é uma regra? Pensou. Acreditava que não. Quando invejavam sua fortuna, ele olhava para um pai ao lado de um filho e lhe perguntava — Quanto vale seu filho? — Sem titubear, o pai respondia. — Não tem preço. — Então você é mais rico do que eu. Marco Túlio suspirou emocionado após essas reflexões. Era dono de muito dinheiro, mas não era dono do futuro. Depois de alguns momentos, retirou os olhos da lagoa e se voltou para a coluna de montanhas atrás da casa. Novamente ficou fascinado. Em seguida, continuou andando pelas estradas da fazenda. O ar puro e a multiplicidade das imagens pareciam oxigenar sua mente. Não se sentia assim quando caminhava na esteira. Iria vender a fazenda, pois, sem a presença de Camille e sem tempo para cuidar dela, não teria sentido mantê-la. Naquela manhã havia chovido. O cheiro de terra molhada produzia nele, assim como na esposa, uma sensação incomum. Parecia que a natureza estava em festa. Continuou caminhando pela estrada e não se importou de enfiar o pé no barro. Sua alma já estava na lama, seu casamento imerso em poças, seus sonhos soterrados. Importar-se com o quê? O barro da fazenda era seu menor problema. O casamento estava insustentável. Teria que tomar uma atitude drástica. Provavelmente se separaria. Uma hora depois de caminhar e pensar, com a calça toda suja de barro e com estrias da cor de terracota impressas na camisa branca pelos arbustos molhados por onde passara, chegou a colônia da fazenda que havia reformado para seus funcionários. Nunca tinha estado lá. Abraçou algumas crianças e cumprimentou colonos. Não o conheciam direito, mas nunca tinham visto um patrão tão generoso. Nem parecia que era milionário, que vinha de helicóptero. Viu vários vizinhos sentados nas varandas, conversando, algo raro em São Paulo. Pensou nos seus vizinhos. Alguns moravam havia décadas em seu condomínio e não o conheciam. Refletiu. Todos queremos romper o cárcere da solidão. Mas nos calamos. Temos medo de conversar nos elevadores, interagir nos corredores, invadir a privacidade. Temos medo de ser seres humanos. A cidade nos aproximou e nos distanciou. Que loucura! Disse em voz alta para si mesmo. Mas um menino de sete anos, chamado Gui, o ouviu e perguntou. O que foi que o senhor disse? Ele o fitou e se impressionou com a sua curiosidade. As crianças são tímidas na cidade e não se atrevem a fazer perguntas a um estranho. Eu disse que aqui na fazenda vocês são mais desinibidas do que as crianças da cidade, mais próximas. Mexeu nos cabelos do menino e continuou. No meio da colônia, uma senhora idosa de cabelos bem branquinhos, pele desidratada pelo sol e sulcada pelo tempo, gritou. Seu Marco Túlio, acabei de passar um café. Venha tomar conosco. Ficou intrigado. Não a conhecia. Logo que entrou na sala, ela se apresentou. Era a dona Zélia. Doutor, que bom ver o senhor. O jardineiro se levantou. Zé, não. Você aqui? Dona Zélia é minha mãe. Tinha que ser. O prazer daquela mulher era servir. Amava fazer bolos, quitutes e outras iguarias para os vizinhos. Por favor, me dê a honra. E apontou para a cozinha, onde se encontrava a mesa em que tomaria um café. Dona Zélia gostava de cozinhar em fogão a lenha. Era um outro sabor. Usava biocombustível sólido, madeira de árvores de reflorestamento, como o eucalipto, ou de árvores caídas. Sem saber, contribuía com a natureza. Todo mundo fala bem do senhor na fazenda, afirmou dona Zélia. Muito obrigada, mas tenho muitos defeitos. Todos nós temos, meu filho. Perfeitos só os mortos. Marco Túlio, curioso, perguntou. E Camille, que julgamento fazem dela? Pensou que seriam os piores. A mulher hesitou. Pode falar com sinceridade, dona Zélia. Todos falam que ela é muito triste, exigente, mas tem um coração de ouro. Acho que ela é melhor do que todos nós juntos, disse Zénão, rindo. Marco Túlio ficou impressionado. Não sabia se o jardineiro estava falando sério, brincando ou debochando. Provavelmente, dissimular não parecia fazer parte dos hábitos daquela gente simples. Ela amava meus quitutes. Como? Ela veio até aqui? Não, eu levei lá. Por um momento, achei que ela tivesse passeado por aqui, disse Marco Túlio, que sabia que Camille vivia encarcerado em sua própria casa. Quem sabe um dia, doutor, ela passeie pela colônia. Quem sabe, dona Zélia, estou esperando um milagre. Milagres na mente humana? Como? Perguntou Zénão. Marco Túlio se voltou para Zénão, admirado. Não sei, só sei que preciso de esperança. Sobre a mesa tinha requeijão, manteiga e queijo tipo Minas, todos feitos ali na colônia. Havia também pão caseiro, um bolo de laranja com cenoura e um café muito perfumado. Marco Túlio era amante de café. Sabia que havia cafés muito caros, não acessíveis ao bolso das pessoas menos abastadas. Ao provar o café de dona Zélia, ficou encantado. Era um café encorpado, de gosto adocicado, não pelo açúcar, mas pelo teor de cafeína. Que café delicioso, dona Zélia. Onde a senhora o comprou? É feito de grãos colhidos, secados e torrados dos pés de café do nosso quintal. Zénão plantou há anos. Colhemos para nós e distribuímos o que sobra para a vizinhança. Marco Túlio passou generosas porções de manteiga sobre o pão. Depois experimentou o requeijão e comeu duas fatias do queijo de Minas. Em seguida, repetiu a dose. Comia como criança. Encheu a boca de bolo de laranja. Estava atônito ao constatar que coisas simples davam tanto prazer. Comeu com deleite e por alguns momentos esqueceu o pesadelo de segunda-feira. Teria que partir cedo no dia seguinte levando Camille. Não sabia qual seria sua reação. Tudo poderia ser tão diferente. Quando se lembrou disso, emudeceu, se entristeceu, mudou de semblante. Como dizer para esses empregados que venderia a fazenda? O que sentiria Zénão e Clotilde, Maria Zita, as crianças, Zé Firmino? O senhor está preocupado, doutor? Não, está tudo certo, Zénão, dissimulou o empresário. Desculpe, doutor, a gente é pobre, mas sabe escutar. Põe para fora o bicho que te mordeu. Marco Túlio contraiu os lábios com medo de se abrir. Afinal de contas, o que tinham aquelas pessoas a ver com sua vida? Não tinham nada e tinham muito. Tentando desviar o assunto, o banqueiro fez uma pergunta a Zénão que o deixara curioso desde o primeiro encontro. Se eu entendi bem, na primeira vez que nos encontramos, você se afastou, dizendo primeira regra, e falou sobre a mente das mulheres. O que você quis dizer com aquilo? Percebendo que Marco Túlio estava tenso, Zé não sabiamente tentou distraí-lo com suas teses incomuns. Sou um especialista em relacionamento com mulher, doutor. Está brincando. Achei que você fosse especialista em flores. Quem entende de flores entende de mulheres. Mas você vive sozinho. Mas já amei muito. Quem? Perguntou admirado Marco Túlio, procurando entrar na intimidade do homem do campo. Soninha e Dorothy. E o que aconteceu? Separou-se delas? Infelizmente, sim. Soninha morreu depois de dois anos de casamento num acidente. E minha doce Dorothy morreu de câncer há três anos, falou, com lágrimas nos olhos. Sinto muito. Eu mais ainda. Em seguida, se refez. Dorothy era a mais brilhante e difícil das mulheres dessas bandas, mas aprendi a viver com ela depois de aprender algumas regras. Quais? Indagou o banqueiro. Abriu um leve sorriso como se desacreditasse que um jardineiro pudesse lhe ensinar alguma coisa sobre o amor. Zenão foi categórico. Vou lhe dar as regras de Zenão para um relacionamento feliz. Elas são segredos de Estado. Vale em ouro em pó. Fez uma pausa e anunciou. Regra número um. É impossível os homens entenderem a mente das mulheres. Com essa eu concordei de cara. Somos ignorantes diante de tanta complexidade. Mas não assumimos, disse Marco Túlio sorrindo. Regra dois. As mulheres são mais inteligentes do que os homens. Concordo também, lembrou-se do banho de inteligência que Camille dava nele. Regra três. O tempo passa diferente para as mulheres do que para os homens. Passa totalmente diferente, principalmente quando estão diante do espelho, observou o banqueiro as gargalhadas. Regra quatro. As mulheres vão rejuvenescer com o tempo e os homens vão envelhecer. Caramba, estamos enrolados. Há mil procedimentos estéticos para as mulheres. Estamos sempre atrás delas. E por fim, a regra cinco. As mulheres vão viver mais tempo do que os homens e se não quisermos infartar mais cedo, devemos relaxar. não há dúvidas. Elas vivem em média mais anos do que nós. Zenão, as suas regras mostram que perdemos de lavada. Ficou admirado com o jeito simples com que Zenão brincava com a vida e construía relações sociais. Nenhum dos cultos diretores do seu banco já havia mostrado tanto bom humor e perspicácia. Em seguida, observou a mesa farta e o carinho com que o receberam. Olhou atentamente para Dona Zélia e para Zenão. Não podia mentir para eles. Já não era um banqueiro ouvindo um jardineiro, mas um amigo diante de outro amigo. Estou preocupado com Camille. Ela está deprimida, tensa, fechada em seu mundo. Nos últimos tempos, ela deu um mergulho em sua doença. Receio que tenha que levá-la embora. Sem margem de insegurança, Zenão opinou. Acho que o doutor Marco Polo pode dar um jeito nela. — Doutor Marco Polo? Quem é ele? — É o psiquiatra que tratou de mim. — Aquele que o Zé Firmino disse que fez você piorar? — O próprio, mas piorou para melhor. — Não dá, Zenão. Ela já foi tratada por grandes profissionais, os mais caros e famosos. — Mas ele é carão também. — E como é que você se tratou com ele? — Ele não cobrou minhas consultas. já ajudou até alguns mendigos. — Não cobrou? — Perguntou Marco Túlio, desconfiado, pois há muito não via gestos altruístas e desinteressados de ganhos materiais. Depois, desanimado, acrescentou. — Mas nenhum desses experientes psiquiatras conseguiu penetrar na mente dela. Ela é impenetrável. — O doutor Marco Polo é um abridor de latas. Deu jeito até no totó encrenqueiro. Sabe quem é esse totó? Um amigo nervoso. Bravo como vaca Nelore quando da cria. Bebia como uma porca. Resolvia tudo no braço. Já tinha mandado cinco para o hospital e viu o sol nascer quadrado três vezes. Todo mundo tremia diante dele, até a polícia. — Hoje está um cordeirinho. Aceita até zombaria. Marco Túlio coçou a cabeça. — Camília é extremamente crítica. — Não sei, não. Acho que ela vai sambar em cima dele. — Mas esse Marco Polo conversa bem. É culto. — Por falar em culto, onde você aprendeu sobre Schopenhauer e Copérnico? Que revista leu? — Revista? — Não. Li no livro A História da Filosofia, de Will Durant. — Você leu esse livro? — Não só esse, mas dúzia de outros. — E quem o encorajou de ler? De onde veio esse gosto pela leitura? Indagou admirado Marco Túlio, que raramente lia. — O doutor Marco Polo foi ele que me incentivou há muitos anos. O banqueiro mordeu os lábios, esfregou as mãos nos olhos, mas insistiu em afirmar que sua esposa era diferente de qualquer outro paciente. Camília passou como um trator por cima dos psiquiatras e psicólogos que assistiram. — Então o circo vai pegar fogo, porque o doutor Marco Polo é uma fera. — E o que ele acha de você conversar com as flores? — O doutor comentou que isso não é doença, a não ser que eu acredite que elas respondem. E sorriu. Mas, no fundo, elas podem não responder. Mas que me entendem, entendem. Ele me falou também que é bom abraçar as árvores. A árvore eu nunca tinha abraçado, não. O senhor já abraçou alguma árvore? — Eu? — Não, nunca, respondeu desconcertado Marco Túlio. A mãe de Zenão interferiu. — O Zenão abraça a arueira, jatobá e até a mangueira. — Pra que, Zenão? — Para sentir a vida pulsando na natureza, para sentir o tronco carcomido que sobreviveu às dificuldades da existência. Marco Túlio engoliu em seco diante da cultura do jardineiro. — Mas me conte, que pensadores você estuda? — Poucos. Agostinho, Tomás de Aquino, Voltaire, Rousseau e mais alguns. Marco Túlio quase caiu no chão. Não conhecia quase nada desses personagens. Em seguida, Zenão lhe devolveu a pergunta. — Que pensadores o senhor estuda? — Não tenho tempo. Leio um ou outro livro. — Já leu sobre o super-homem de Nietzsche? Marco Túlio teve um ataque de tosse. Só conhecia o super-homem de Hollywood. — Não, só nos filmes, respondeu constrangido. Zenão do riso discorreu sobre alguns aspectos filosóficos do super-homem de Nietzsche, do homem livre e regado a virtudes. Completamente assombrado com aquela loucura toda, Marco Túlio começou a pensar que esse tal psiquiatra poderia ser uma alternativa. Quem sabe ele pudesse tentar tratar de Camille em sua mansão de São Paulo. Mas, no fundo, tinha quase certeza de que o doutor Marco Polo seria mais uma vítima da artilharia de sua mulher. A noite de domingo foi assustadora. Camille voltou a ter pesadelos. Marco Túlio acordou assustado. O mesmo clima de terror se repetia. Camille escondia dentro de si uma criança que queria respirar, mas estava aprisionada. Na manhã de segunda-feira, Marco Túlio arrumou as malas, pegou toda a sua roupa e foi contundente. Temos que partir. Não, não vou. Ela elevou o tom de voz. Não quero ir. Não vou sair mais uma vez derrotada. Seja razoável. Saber perder é fundamental. Não vou. Já disse que não vou. Sua saúde mental vai se deteriorar aqui. Você vai me internar. Acho que há anos deseja fazer isso. Não pense bobagem. Jamais trairei sua confiança. Você pode querer me interditar. Para que eu faria isso? Para administrar a minha metade da fortuna. Então ela foi desumana. Dinheiro percorre as artérias do seu corpo, disse aos gritos. dinheiro, dinheiro. Eu sou o banqueiro e é você quem traz sempre a tono o dinheiro. Ela sempre se retratava depois de triturar o psiquismo dos outros. Desculpe-me, Marco Túlio, desculpe-me. Por favor, me dê mais uma chance, mais uma semana na fazenda. Se não melhorar, parto para nunca mais voltar. Marco Túlio suspirou algumas vezes, ponderou e fez uma contraproposta. Mas com uma condição, que você aceite se consultar com o doutor Marco Polo. Marco Polo? Quem é esse sujeito? Marco Túlio temeu dizer a verdade. Se contasse que se tratava do psiquiatra, dizeram do riso, ela teria um ataque de deboche ou de raiva. Mas o embate se instalaria. Mais uma vez, não chegariam a lugar nenhum. É um psiquiatra incomum. Gosta como você dos grandes pensadores. É instigante, crítico, nefrálgico, debatedor. Exagerou na descrição, pois não o conhecia. Desconfiada, Camila indagou. Quais são as credenciais dele? São tantas que nem sei. Mas de onde você o conhece? Foi uma indicação. De quem? Ele suspirou. De um filósofo da natureza. É o melhor funcionário que já tive. Filósofo ou funcionário? Tenha santa paciência, Marco Túlio. Assim você me deixa mais doente. Você me perturba com as suas perguntas. Não tem mais conversa. Ou você aceita essa condição ou não piso mais nessa fazenda. Vou colocá-la à venda hoje. Sem alternativa, Camila cedeu, mas estava desconfortável. Marco Polo saía em grande desvantagem para criar empatia com ela. Enfiar goela abaixo um psiquiatra era um modo péssimo de iniciar um tratamento. Marco Túlio nem sabia se ele aceitaria vir à fazenda. No fundo, era um homem de poucas esperanças. PASTA 11 CAPÍTULO 11 A PROCURA DE MARCO POLO Na segunda-feira à noite, Marco Túlio telefonou para Marco Polo. Estava apreensivo, sem saber ao certo o que ou como falar. Poderia se decepcionar com a pessoa do outro lado da linha. Ele poderia não ter lugar na agenda. A única coisa que sabia era que dinheiro não era problema. Poderia pagar por um dia de tratamento o que o médico ganharia no mês inteiro. doutor Marco Polo aqui é Marco Túlio. Pois não, é um prazer. Temeu mencionar Zenão. Achava que o psiquiatra, com tantos pacientes, não se lembraria de alguém de quem tratar havia anos, ainda mais de um homem do campo que tinha tratado gratuitamente. Um cliente seu indicou. Quem, por favor? Um paciente muito humilde que o senhor tratou há anos. Qual o nome dele? Marco Túlio achou estranho que o doutor Marco Polo se interessasse pelo nome do paciente. Pensou que queria impressioná-lo. Um tal de Zenão. Marco Polo reagiu com entusiasmo. Meu amigo Zenão do Riso? É seu amigo? Tornou-se meu amigo depois do tratamento. Um gênio. Infelizmente, não se sentou nos bancos da academia. Como ele está? Marco Túlio ficou apreensivo. Como se lembra dele? Que generosidade é essa de se tornar amigo de um jardineiro? Mas, preconceituoso, pensou. Deve ser porque o psiquiatra tem poucos clientes. Ele está bem. Muito bem. Continua cantarolando, sorrindo, conversando com as flores? Do mesmo jeito. Mas, diga-me, o senhor tem muitos clientes? Por que a pergunta? Por nada. Fiquei surpreso. Marco Túlio não continuou a explicação. Marco Polo entendeu e sorriu do outro lado. Minha memória não é excelente, senhor Marco Túlio, mas procuro me lembrar dos meus pacientes. Imagina por quê? Desculpe, não faço ideia. Porque tenho privilégios de tratar, não de doentes, mas de seres humanos, tão importantes e complexos quanto eu e você. Marco Túlio ficou rubro, acuado, envergonhado. Seus clientes eram apenas clientes e Marco Polo completou. Mas, respondendo a sua pergunta, tenho alguns pacientes. Dessa resposta, o empresário não gostou. Imaginou que o doutor Marco Polo fosse um psiquiatra exótico, meio desocupado, com muito tempo para filosofar. Tem lugar em sua agenda para atender mais um? O médico fez silêncio. Não estou com minha agenda aqui. Marco Túlio pensou. Acertei. É um desocupado. Mas o médico prosseguiu. Mas é provável que daqui a um ano ou dois eu tenha uma hora. Marco Túlio quase perdeu a voz. O preconceito não é privilégio dos maus caráteres. O senhor está brincando. Não é possível! exclamou. Marco Polo não sabia o que estava ocorrendo, mas percebeu que Marco Túlio estava muito aflito, quase impotente. Meu caso é urgente. Olhe, infelizmente tenho uma agenda complicada, mas posso ver se abro algum espaço. Marco Túlio saiu novamente do estado de desespero e voltou para a suspeita. A mente humana é uma gangorra. Pensou que o psiquiatra o estivesse enrolando. Devia estar com a agenda vazia e, para se valorizar, dizia que abriria uma brecha. Abriria espaço? Quando? Bom, eu escrevo duas tardes por semana e aos sábados, então eu posso conversar com a minha secretária e... Escreve sobre o quê? Interrompeu Marco Túlio. Escrevo sobre o mais fascinante dos mundos, a mente humana. O senhor gosta de ler? Não tenho tempo, viajo muito. Um livro é a melhor maneira de viajar, mas é pouco útil para quem não gosta de ler ou não sabe interpretar. Marco Túlio suspirou constrangido e procurou mostrar suas credenciais de homem de negócios para Marco Polo. Doutor Marco Polo, o senhor não me conhece, mas sou banqueiro, sou Marco Túlio de Luca. Ah, o senhor banqueiro, meus sentimentos. Por quê? Não estou entendendo. O senhor sofre pelo futuro? Muito, respondeu Marco Túlio, esfregando as mãos na testa. Sua mente é agitada e hiperpensante? Muito. Acorda fatigado, tem cefaleia, dores musculares, irrita-se por pequenos estímulos estressantes, não tolera pessoas lentas, tem dificuldade de ser contrariado, tem déficit de memória. Era como se Marco Polo tivesse feito rapidamente uma tomografia da sua mente. Não precisa dizer mais nada, estou estressadíssimo, confessou Marco Túlio. Mas Marco Polo não parou. Eram dois Marcos se confrontando. Em que lugar da sua agenda o senhor coloca a sua qualidade de vida? Impelido a se abrir, Marco Túlio respondeu, Coloco-me entre os últimos lugares. Em primeiro vem o resultado trimestral do banco, os clientes, o valor das ações, minha esposa. Marco Túlio lembrou quiseram do riso e disseram que Marco Polo era um abridor de latas. Jamais ele se abrira com um profissional de saúde mental como acabara de fazer. Não confessava, mas também tinha preconceito contra psiquiatras e psicólogos. Achava que procurá-los era uma perda de tempo. Para ele, o problema se concentrava em Camille. Eu sei que preciso refletir mais sobre minhas dificuldades, mas neste momento não estou ligando para falar de mim, mas de Camille, minha esposa. Vamos falar sobre ela, mas saiba que o capital das experiências existenciais se transfere mais do que o capital financeiro. Como assim? Perguntou o interessado banqueiro. Precisaríamos de encontros pessoais para explicar. Nos computadores, somos deuses. Registramos o que queremos e quando queremos. Na memória humana, somos servos. O registro das experiências é automático, inconsciente e involuntário. Ou seja, quando há uma relação tensa, cheia de atritos, ambos adoecem. Ocorre um arquivamento inconsciente e involuntário na memória dos dois. E o que é pior, todas as experiências carregadas de ansiedade são registradas com mais intensidade. Então, se uma pessoa saudável vive com uma pessoa doente, ela tem grande chance de adoecer? Perguntou chocado Marco Túlio. Isso, principalmente se ela não souber proteger a sua emoção. E como proteger a emoção não faz parte do cardápio das escolas nem das universidades, ficamos desprotegidos, vivemos o paradoxo do seguro. Paradoxo do seguro? Não estou entendendo, admitiu o ícone das finanças, sócio de uma lucrativa empresa de seguros. Fazemos seguro de casa, carro, empresa, previdenciário, mas não sabemos fazer minimamente um seguro emocional, afirmou o psiquiatra. Marco Túlio ficou embasbacado. Não apenas era dono de uma companhia de seguros, mas tinha todo o tipo de seguro possível e imaginável. Até suas ações na bolsa de valores eram seguradas. Tinha carros blindados e seguranças, mas sua emoção era uma propriedade não privada. Terra de ninguém. Vivia o paradoxo do seguro. As flutuações do câmbio o exauriam. As críticas na imprensa estragavam seu humor por semanas. Os concorrentes tiravam-lhe o sono. As crises de Camille, sua impulsividade e crítica excessiva o invadiam. Era um homem completamente desprotegido. Tomou consciência de que, em alguns aspectos, estava tão doente quanto Camille. E, nesses aspectos, não fora ela quem o adoecera. Estava à beira de uma depressão e de um colapso cardíaco, mas não se interiorizava nem se reciclava. Em seguida, falou sobre Camille. Depois de alguns comentários, afirmou. Ela é difícil, desafiadora, cultíssima, mas radical. Tratou rispidamente todos os psiquiatras que assistiram. Deixou alguns deles sem voz. Costuma esmagar quem está à sua frente com sua incrível capacidade de debater. Há um tesouro soterrado nas pessoas que sofrem. É preciso explorá-lo. Como? Com britadeira? Brincou Marco Túlio num tom sério. Senhor Marco Túlio, todo ser humano é um cofre. Não existem mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. Pois não sei qual é o tipo de personalidade dela, mas parece que minha mulher é um cofre sem portas e muito menos chave. Marco Polo resolviu abrir um espaço na agenda para Camille. Marco Túlio não sabia o que poderia acontecer se o psiquiatra não tivesse sucesso. Muitas seriam as vítimas. PASTA 12 CAPÍTULO 12 O EMBATE COM MARCO POLO Terça-feira, três da tarde. Camille estava na varanda quando viu um carro sem glamour, velho e combalido, se aproximando. Subitamente, o carro morreu a trinta metros do local onde estava. O motorista, que portava um grande chapéu, desceu do carro, colocou as mãos na cabeça, levantou o capô, mexeu no motor, tentou dar a partida e nada. Camille observava o sujeito com estranheza. Como pode um homem se aproximar do casarão sem se fazer anunciar? Pensou. E a segurança? De repente, o motorista se virou para ela e teve a coragem de pedir ajuda. — Ei, madame, a senhora entende de motor de carro? Ela meneou a cabeça irritada, dizendo que não. — Poderia pelo menos me ajudar a empurrá-lo? Isso foi demais para Camille. Aproximar-se sem avisar. Primeiro erro. Perguntar se ela, uma intelectual, entendia de motor de carro. Segundo erro. Chamá-la de madame e não de doutora. Terceiro erro. Pedir para ajudá-lo a empurrar o bendito carro. Quarta heresia para Camille. Ela ficou imóvel, indignada, prestes a soltar os cães em cima do atrevido. — Por favor, me dê uma mãozinha, ele insistiu. Ela, bufando de indignação, indagou. — O senhor sabe com quem está falando? — Suponho que seja com um ser humano. — É óbvio que é com um ser humano, disse esbravejando. Se a senhora é um ser humano, deveria saber que uma das funções mais complexas da inteligência é a generosidade. tem essa função? — Esta fazenda tem muitos malucos. — Não basta, Zé, não? Quem é esse sujeito? balbuciou para si mesma. Pega de surpresa, Camille ficou paralisada. Começou a se perguntar quem era o petulante. Petulante era um adjetivo familiar para ela. Aplicado aos outros, tinha sabor agradável. A ela, amargo. Não teve a ousadia de dizer que era generosa, pois o estranho a pegaria em seu próprio laço. — Eu sou a patroa, a dona deste lugar. Ele respirou lentamente duas vezes e olhou bem para ela. Ela se assustou com aquele olhar prolongado. Com as mãos sobre os braços da velha e belíssima cadeira de mogno, ela se preparava para sair correndo para dentro de casa. Poderia estar diante de um psicopata, um assaltante, um sequestrador ou coisa que o valha. Mas ele a impactou. — Que interessante! A senhora é que é a proprietária, mas o difícil não é ser dona destes solos, mas dos solos da nossa mente. E o homem foi se aproximando. — Não se aproxime! falou ela, cada vez mais assombrada. — Não se assuste! Os maiores fantasmas estão dentro de nós. — É um psicopata, só pode ser! pensou. — Quem é você? — Quem sou eu? — Como você ousa querer saber quem eu sou se não sabe nem quem você é? Ela foi se afastando em direção à porta central. Ele tentou acalmá-la. — Eu sou Marco Polo. E de onde estava, estendeu-lhe as mãos. Ela recuou, resistindo em dar as mãos a alguém cujas roupas e mãos estavam sujas de graxa. Ele teve de recolhê-las. Marco Polo se recusava a ir de helicóptero encontrar Camille. Tinha recursos financeiros, mas era um especialista em impactar mentes radicais. — Marco Polo, o psiquiatra? — O próprio. — Mas você tem jeito de ser um paciente? — Primeira bordoada. Ele sorriu e concordou. — Eu sei. — Na realidade, todos nós somos doentes, Camille. Uns mais, outros menos. A diferença é que alguns não se dão conta. — Ela engoliu em seco essas palavras. Eram palavras que não estava acostumada a ouvir da boca de um psiquiatra. Ela pediu um momento para se arrumar enquanto ele foi ao banheiro lavar as mãos. Em seguida, Maria Zita apareceu trazendo café e algumas roscas. — Seu café é demais! Que rosca deliciosa! comentou o médico. A empregada, carente de reconhecimento e vivendo num clima de tensão para agradar Camille, abriu um sorriso largo. Momentos depois, Clotilde apareceu e pediu que ele fosse até o escritório. Camille estava em seu quarto. Antes de entrar no escritório, Marco Polo passeou contemplativo pela sala e admirou cada móvel. — Que segredos escondem essas mobílias? Que emoções há em cada um desses móveis? Que dores refletem as estrias das madeiras? Pensando que ele estivesse falando com ela, Clotilde respondeu, — Não sei. — Alguns foram construídos na época dos escravos, disse Camille, entrando subitamente na sala. — Na época dos escravos? Em que século? — No século XIX, é óbvio. — Por que é óbvio? Onde estão os escravos deste século? Em que mantos se escondem? Camille pensou em voz alta. — Encontrei alguém mais maluco do que eu. — O que você disse? — Nada. Pensei alto, disse constrangida. — Pensamentos audíveis são reveladores. Gritam o que as palavras não têm coragem de dizer. Marco Polo contou que, certa vez, deram uma conferência no Supremo Tribunal Federal do país. Diante de notáveis juristas, disse que a Suprema Corte era guardiã da Constituição, dos direitos e deveres dos cidadãos. Mas, para sombro de todos, afirmou que o tempo dos escravos não cessara. Nas sociedades democráticas, há milhões de escravos no único lugar onde é inadmissível ser encarcerado, dentro de si. É fácil detectar as algemas de ferro, mas não as emocionais. As palavras de Marco Polo dispararam o gatilho dos pesadelos que Camille tinha com a menina Mali. Subitamente, ela ficou ofegante. Era visível seu descontrole. Logo em seguida, foi violentada por uma imagem mental em que se viu vítima de um acidente nas ruas de São Paulo. Estava presa nas engrenagens. Teve uma crise de ansiedade acompanhada de vertigem e sudorese. Queria fugir da situação de risco, mas estava tudo na sua cabeça. Segurou-se numa cristaleira para não desmaiar. As empregadas e Marco Polo tentaram ajudá-la, mas ela fez um gesto rejeitando a ajuda. Minutos depois, já estava refeita e se dirigiu para o escritório, acompanhada pelo psiquiatra. Sentaram-se em poltronas de couro vermelho muito macias, datando de 50 anos, que tinha apoio para os braços altos e confortáveis. Cada poltrona estava a três metros de distância uma da outra. Camille olhou para Marco Polo. Teriam duas sessões de psicoterapia pela frente. Pela forma como conhecera, Camille achou que não durariam meia hora. Ela sabia que tinha que começar a falar. Novamente, teria que contar sua longa e complexa história. Impaciente, batia os dedos das mãos nas pernas. Mas, surpreendendo-a, ele iniciou o processo. É um prazer procurar contribuir com a sua história. E quem disse que preciso de ajuda? Talvez não precise. Só posso tentar se a senhora me permitir. Não me chame de senhora. Sou doutora Camille. Uma doutora? Parabéns! Não preciso de falsos elogios. Se são falsos elogios, você está diminuindo o seu valor acadêmico. Para que fez doutorado? Pelos títulos ou por amor à ciência? O que acha? Acho que você é muito filosófico para o meu gosto. E qual é o seu gosto? Estava acostumada a atacar, mas agora tinha ficado na defensiva. Marco Polo usava a arte da pergunta na relação com seus pacientes para que eles mesmos construíssem suas respostas. Só intervinha quando não conseguiam chegar a conclusões. Para ele, a dúvida era um princípio da sabedoria na filosofia. Reciclava a maneira de ser, pensar e interpretar. Meu gosto é não ser enrolada. Gosto de ir direto ao assunto. Qual assunto? Os meus conflitos, falou resistente e ríspida. Ela, que era especialista em tecer inteligentes críticas, estava sem espaço para digladear. O cirurgião pode ir direto a uma úlcera e extirpá-la, mas um psiquiatra ou psicoterapeuta lida com fenômenos intangíveis. Como ir direto ao ponto se tateamos no escuro as avenidas da nossa mente? onde estão os locos das fobias no córtex cerebral? Em que janelas se alojam os traumas? Como se entrelaçam com as janelas saudáveis? É possível extirpá-los, Camille? Que bisturi usar? Camille recostou pensativa em sua poltrona. É óbvio que não há bisturi. Correto, não há bisturi para extirpar os conflitos. Não há ferramentas para deletar a memória, a não ser por processos mecânicos, como um trauma craniano, um tumor cerebral ou uma degeneração do córtex. Então, estamos condenados às nossas miserabilidades? De modo algum, podemos construir janelas paralelas, um núcleo saudável de habitação do eu. Nunca ouvi falar nisso. Parece muito estranho. Quando o tratamento psicanalítico ou comportamental ou cognitivo tem sucesso, é exatamente isso que acontece. Reedição da memória ou construção de uma plataforma de janelas saudáveis. Camille franziu a testa. E o papel dos medicamentos? Os medicamentos psicotrópicos podem ser atores excelentes quando usados em dosagem e tempo corretos. Entre outras atuações, eles corrigem os neurotransmissores nas sinapses nervosas. Estou cansada de medicamentos. Se fossem eficientes, eu estaria curada. Talvez os remédios a tenham ajudado de um modo que você não percebeu. Talvez tenham diminuído a evolução do seu conflito. Mas há outro instrumento excelente. O processo psicoterapêutico, o ato de pensar e a palavra em todas as suas vertentes e técnicas. Você diz o óbvio, falou ela sem pensar. Em ciência, as coisas mais importantes se tornam óbvias. Que técnica você usa? Por acaso, a sua técnica é melhor do que as outras? De modo algum, é muito difícil resumir uma teoria. Mas, em tese, meu objetivo é reeditar as janelas traumáticas através do autoconhecimento, da gênese dos conflitos, da história, da formação da personalidade. Mas esse é um método cognitivo. Em que time você joga? Quem disse que o tratamento psíquico pertence a um ou outro método? Quem disse que o conhecimento é compartimentado? O objetivo último de toda a psicoterapia, seja analítica ou cognitiva, é que eu exerça os seus papéis fundamentais. No entanto, independentemente da técnica, o que importa é se ela contribui para que o ser humano tenha uma mente livre e estável. E quais são esses papéis do eu? Perguntou ela. São vários e não tão simples de serem trabalhados. Capacidade de mapear nossa história, de gerenciar pensamentos, filtrar estímulos estressantes, proteger a emoção, trabalhar perdas e frustrações e resiliência, que é a capacidade de se recuperar ou se adaptar às mudanças. A respeito da resiliência, Marco Polo comentou que ela é uma das ferramentas vitais do eu, mas pouco desenvolvidas nas universidades. Disse que muitos profissionais são rígidos como um vidro, são autoritários, radicais, determinados, parecem fortes, mas são fragilíssimos, ao mínimo trauma se estilhaçam, não suportam críticas, frustrações, perdas, derrotas. E você, Camille, é resiliente? Ela se interiorizou e reconheceu. Muito pouco. É melhor ser como água. Nunca discute com os obstáculos à sua frente, contorna-os. Não reclama das barreiras, eleva o seu nível e a supera. Ela ficou tocada com essas simples metáforas. Marco Polo lhe falou ainda que há dezenas de outros papéis do eu, mas o papel fundamental é ser autor da própria história. Pela primeira vez, alguém lhe mostrou aonde queria chegar. Não sentiu que sua inteligência foi minimizada, ao contrário, sentiu-se honrada. O psiquiatra gostava de passear primeiro pelas áreas nobres da personalidade dos pacientes, para depois entrar em suas mazelas. Adotava esse procedimento inclusive com pacientes muito debilitados, a não ser que estivessem mentalmente confusos com parâmetros da realidade comprometidos, portanto, em surto psicótico. Com esse método, cinco etapas eram espontaneamente cumpridas. O paciente, enquanto ser humano, ganhava estatura, e por ganhar estatura, diminuía a desigualdade na relação entre terapeuta e paciente. Por diminuir a desigualdade, perdia sua resistência e, por perdê-la, construía confiabilidade construindo pontes, abria o leque da sua mente. Camille ficou impressionada quando percebeu que parecia estar estabelecendo um planejamento para o tratamento. Ao se dar conta do que ele tinha explicado, indagou. Ser autor da própria história? Você é um existencialista? Existencialista? O que é ser um existencialista? Diante da indagação de Marco Polo, Camille saiu do estado de admiração para uma rejeição cortante. Quando se pensava que ela estivesse se desarmando, renovava suas baterias e ia à caça de mentes frágeis. Esta era uma forma grosseira de dar vazão à sua superioridade, que supliminarmente escondia seu complexo de inferioridade, uma débil autoestima, dificuldade de administrar seus movimentos mentais. Convencida de que o psiquiatra não conhecia a corrente dos pensadores existencialistas, rapidamente o julgou. Detesto psiquiatras ignorantes. Marco Polo recostou suavemente em sua poltrona. Parecia sem ação, sem voz, sem atitude. PASTA 13 CAPÍTULO 13 IMPACTANDO A INTELLECTUAL Camille era perita em testar todos, especialmente seus psiquiatras e psicoterapeutas. Levava-os ao limite com espantosa facilidade. Era um tipo raríssimo de paciente, um em milhares ou em milhões. Consegui fazer Marco Polo perder o equilíbrio no primeiro round, ela pensou. Esquecia que essas atitudes perpetuavam sua miserabilidade, mas só encontrava calmaria em sua mente quando estava digladiando. Para ela, o inteligente, mas inculto e excêntrico psiquiatra estava indo bem, mas achou que Marco Polo se levantaria da poltrona para nunca mais voltar. Três profissionais de saúde mental já haviam sido cortados na primeira sessão de psicoterapia. Marco Polo seria o quarto. Ele deu um leve sorriso, protegeu sua emoção e não comprou a agressividade dela. Camille não lhe pertencia. Sua tranquilidade era importante demais para ser trocada por um preço vil. Calmamente contemplou-a. Camille, fico feliz que você me questione. Pior do que uma grave doença é um paciente passivo. Ela suspirou surpresa e ele completou. Fico mais feliz ainda que conheça os pensadores existencialistas. Tenho em alta conta quem valoriza as grandes mentes da história. Ela o olhou de lado com uma expressão de quem achava que ele estava fazendo um jogo, tal como alguns psiquiatras com quem se tratara. Você é ótimo para dissimular, afirmou de maneira ferina. Marco Polo novamente sorriu. Não sou um existencialista, mas admiro algumas teses dos grandes pensadores dessa seara do conhecimento, como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Nietzsche, Kierkegaard e Edmund Russell, inclusive a brilhante Simone de Beauvoir. Camille ficou atônita com a menção a esses autores. Eram os existencialistas mais importantes. Tenho dúvidas de que você os tenha lido, questionou incrédula. É? Por acaso você é uma existencialista? Ela não demorou muito para responder. Sou, sou, sou com muito orgulho adepta dessa corrente de pensamento. Não percebe que por isso sou pessimista? E quem disse que ser um existencialista é ser, em tese, um pessimista? Não concordo. Testando-o, ela disse, meu caro, não conhece a tese do absurdo? A tese de uma mente racional vivendo num universo irracional? Marco Polo a surpreendeu. Conhecia essa tese muito bem e sabia que ela nutria o pensamento pessimista de vários pensadores. Conheço-a? Você crê que possui uma mente pessimista porque tem consciência de que todo o templo das realizações humanas se perderá em último estágio num sistema solar condenado à morte? Você é pessimista porque este universo um dia se esfacelará em ruínas e não dará a mínima para as nossas realizações na política, nas artes, na ciência, na religião? Como você sabe disso? Indagou ela, impactada. Pela primeira vez ouvi alguém da área da saúde mental navegar pelas águas da filosofia, pelo pensamento existencial mais profundo. Ele acabara de descrever algumas questões que nutriam seu pessimismo mórbido. Ela tentava explicar essas coisas ao marido, mas ele não entendia a razão pela qual uma mente culta como a de Camille vivia na lama da automutilação. Ela não via muito sentido na existência. Você é assaltada por imagens mentais aterradoras? Perguntou Marco Polo. Como você sabe? Ela voltou a indagar, impressionada. Sob as chamas desse pessimismo existencial, é de se esperar que sua mente viva em ebulição, fervilhando de ideias ansiosas e que não seja um mar de tranquilidade. Camille suspirou. Não resistia em admitir, mas começava a entender uma das chaves que explicava por que sua mente era um universo em ruínas. Externamente, tinha grandes motivos para ser feliz, mas raramente se encontrava alguém tão angustiada. Sou uma escritora respeitada. Críticos me aplaudem. A imprensa me exalta. Diretores de cinema querem me filmar. Mas o medo da morte todos os dias grita em meu cérebro minha finitude, minha fragilidade. Tenho pavor de me infectar, de infartar, me acidentar, morrer em um desastre de avião. Resisto a assistir aos meus filmes mentais, mas não tenho como desligá-los. O que deve nutrir seus filmes mentais nos bastidores da sua psique não é apenas o medo da morte em si, nem das doenças que imagina que poderiam destruir seu corpo, mas obviamente os traumas que atravessou, assim como menos óbvio e não menos importante, está a sua visão implosiva da existência. Falta ali estabelecer um romance com a existência, considerar a vida um campo minado, furta a leveza do ser. Camille viajou em seu imaginário com essas palavras. Lembrou-se do tempo em que era mais despojada, solta, leve. O tempo em que dizia que a vida era um contrato de risco e que ela não tinha medo das suas cláusulas subliminares. O tempo em que era associável e construía relações até com quem vivia à margem da sociedade. Nos últimos anos, fechara-se em seu próprio mundo. Tornou-se especialista em pensar o que não devia e se preocupar com o que não queria. Você está me dizendo que meu pessimismo crítico, ainda que seja inteligente, coloca combustível nas minhas imagens mentais asfixiantes? Ele nutre minha miserabilidade? Aprisiona-me no calabouço da autodestruição? Muitos outros pensadores se perderam no mundo das ideias críticas, pessimistas, sofisticadas. Enredaram-se nas tramas do pensamento complexo e, infelizmente, abortaram a colcha de retalhos das experiências singelas. Esta é uma armadilha que encarcera não poucos intelectuais. O desequilíbrio entre pensar e sentir é uma bomba. Camille não podia acreditar no que estava ouvindo, verificando que vivia constantemente sob os estilhaços dessa bomba. Como se procurasse ar para respirar, teve a coragem de confessar. Perco-me no raciocínio complexo diariamente e esqueço-me das pequenas coisas da existência. Gasto tempo gestando grandes ideias e esqueço de me entregar à simplicidade existencial. Sabendo que Nietzsche era um notável existencialista e que Camille provavelmente o estudava, ele comentou. Talvez uma das causas da psicose de Nietzsche no final da vida tenha sido esse descompasso. Nietzsche se desconectou da realidade e desorganizou o pensamento crítico no calabouço intelectual que ele próprio criou. Você está me dizendo que a causa da psicose de Nietzsche foi um ensimesmamento brutal, um autoaprisionamento psíquico? Não foi uma sífilis maltratada que levou às sequelas neurológicas? Ele tinha frequentes dores de cabeça. A alteração neurológica é uma hipótese a ser considerada, mas creio também em outras possibilidades. Sua cefaleia pode ter sido um sintoma psicossomático de uma mente hiperpensante e hiperansiosa. Nietzsche vivia entrecheirado contra o mundo. Disparava críticas ácidas diárias contra todos, contra a religião, contra a política, contra o sistema social, inclusive contra seus amigos. O afinado maestro deu as costas para a plateia e também para os músicos. Regia só a sua partitura. O gênio criou um universo paralelo, enclausurou-se em seu universo mental a tal ponto que se desconectou da realidade, disse Marco Polo. Os estúpidos são mais felizes, afirmou com indignação Camille. Mas prefiro meu pessimismo inteligente à alegria superficial. Ao fazer essa afirmação crítica, ela lembrou da frase que usara para golpear Zenão do Riso. Será? Todos procuram o prazer como o sedento procura água. E quem disse que o pensamento crítico não pode andar de mãos dadas com o deleite existencial? Quem afirmou que o raciocínio complexo é amante incondicional da emoção depressiva? Camille não tinha resposta para essas duas indagações. Questionou-se em silêncio. Depois de uma pausa, o próprio psiquiatra confessou. Eu também sou rigorosamente crítico. Tudo o que eu escrevo contém críticas ao sistema social, educacional, político, a tirania da estética, a loucura do consumismo. Para mim, estamos nos tornando um número de cartão de crédito e não seres humanos completos e complexos. Entretanto, mesmo pessoas altamente combativas precisam dar uma trégua à mente. Apontar menos defeitos, relaxar mais, exigir menos dos outros é uma pausa saudável para reacender as chamas dos sentimentos mais simples. Caso contrário, nem elas se suportam. Camille ficou quase sem respiração diante dessas palavras. Ela, que era impulsiva, ficou sem ação por instantes. Em seguida, Marco Polo fez uma defesa de tese em simples frases que tocaram as entranhas da sua mente. Falou por simbolismo. Cuidado com o excesso de crítica. Os caçadores de monstros se tornam predadores e, não poucas vezes, de si mesmos. Instalou-se um silêncio no ambiente em que estavam. Depois de algum tempo, Camille admitiu, sem margem de dúvidas. Eu preciso dar tréguas à minha mente agitada. Tenho dores de cabeça constantes. Sinto um nó na garganta que me impede de me alimentar. Minha emoção é árida como Saara. Desconheço as noites tranquilas. Nem sei o que é brindar o dia. Os seres humanos alegres me causam repulsa. Os animados me dão asco. Os sonhadores parecem teatrais. De fato, você precisa de tréguas. E essas tréguas se resolvem nesse paradoxo. Pensar como o adulto mais racional e sentir como a criança mais livre. Sem contemplar o belo, mesmo a inteligência extraordinária é autodestrutiva, afirmou Marco Polo. Em seguida, sabendo que Camille tinha notável apreço pelos pensadores, passeou pela filosofia para defender a ideia de contemplar o belo. Comentou que Arthur Schopenhauer acreditava que a essência do homem é a vontade. Para ele, portanto, a vontade era mais que uma maneira de agir e de se expressar no mundo aparente. Décadas depois, Friedrich Nietzsche, no livro A Vontade de Poder, publicado por sua irmã Elizabeth, retomou a ideia da vontade de Schopenhauer e a entronizou. Colocou-a como o templo sagrado ao qual o homem deveria se submeter. Mas Schopenhauer nunca defendeu essa tese. Para Nietzsche, os fracos têm vontades débeis. Para Schopenhauer, a vontade deveria ser resistida, como a vontade de controlar os outros. Para Nietzsche, a vontade deveria ser libertada. Para Schopenhauer, deveria ser abrandada e lapidada através da contemplação da música e das artes. Marco Polo conheceu as ideias de Arthur Schopenhauer depois que tinha produzido conhecimento sobre a arte de contemplar o belo. Ele defendia que essa arte emocional, acompanhada da capacidade de se mapear e de gerenciar pensamentos, era instrumento vital para superar a necessidade neurótica de poder, de evidência social, de criticar ininterruptamente, de mudar os outros, de cobrar deles. Sem esses instrumentos, não era possível abrandar ou educar a sede insaciável de poder do ser humano. Camille queria congelar o tempo naquele momento para assimilar essas ferramentas, encontrar a mais uma chave para explicar a sua grave flutuação motivacional. Havia perdido completamente o equilíbrio nos últimos anos. Mais uma vez percebeu que, como Nietzsche, era uma pessoa entrecheirada, combatendo as loucuras sociais sem pausas e sem perceber que criava um universo paralelo. Era uma adulta extremamente racional, mas deixara de passear pelos vales da emoção como uma criança deslumbrada diante dos mistérios da vida. Viver para ela era guerrear sem tréguas. Seu pessimismo a transformar em predadora de si mesma. De repente, ouviu dois canários gorjearem uma fascinante melodia. Contemplou sua singeleza, fez uma breve trégua, aquietou-se por instantes. Em seguida, concluiu. Fazer muito do pouco é um segredo. Fazer pouco do muito é um desequilíbrio. eu preciso de muitos estímulos para sentir míseros prazeres. Mas quando parecia que ela estava bebendo da fonte das águas tranquilas, levantou a cabeça e subitamente partiu mais uma vez em defesa do seu pessimismo. No futuro distante, o universo em colapso silenciará nossa existência para sempre. Nenhum átomo revelará nossas cicatrizes. Nenhuma fagulha de energia terá nossas inscrições. A existência será um delírio. e nós seremos nada. Que poesia há no ato de existir? E colocou as mãos sobre a cabeça tentando não pensar no que aguardava a humanidade. Esse era o pensamento corrente na mente de alguns existencialistas. Marco Polo criticou esse ponto de vista fatalista. Apesar do paradoxo absurdo, expresso por uma mente racional em busca de um sentido existencial num universo frio, o pensamento dos existencialistas, inclusive o de Sartre, esconde um rigor otimista. Não sabia? O que você está me dizendo? Não creio! Reagiu Camille rapidamente e com a curiosidade despertada. Sartre acreditava que o homem está condenado a ser livre. Defendia que o ser humano tem o poder de ser dono do seu próprio destino. Isso não expressa um apelo otimista? Bem, nesse aspecto, sim, concordou ela, excitante. Marco Polo disse de forma poética criminosos tentarão fugir das prisões, povos dominados derrubarão ditaduras, paraplégicos desejarão se movimentar, cegos sonharão com imagens, pessoas em conflito sonharão com a fuga, bebês caminharão sem o controle dos pais, empreendedores arriscarão novas oportunidades, psicóticos fugirão de seus fantasmas, cientistas velejarão por mares desconhecidos. Quem consegue estancar a sede de liberdade? Quem consegue estancar o otimismo do espírito humano em sua busca irrefreável por ser livre, criar, ter prazer? Ninguém? Ela refletiu silenciosamente, olhou para Marco Polo e se perguntou, quem é esse sujeito? Por que mexe com a minha estrutura? Mas procurou refrear sua admiração. Subitamente se lembrou do susto que levava quando ele lhe pediu ajuda para empurrar o seu velho carro. Agora, ele a assustava novamente ao empurrar o veículo da sua mente em busca de uma nova trajetória. Capítulo 14 As Armadilhas da Mente Camille começou a perceber que tinha que renovar seu desejo de ser livre. Não podia viver entrecheirada. não podia construir um universo mental paralelo. Lembrou-se da letra da música que achava que não tinha mais efeito sobre ela. Eu sei que vou te amar. Sentiu prazerosamente que ela lhe tocava a mente. No segundo dia em que Marco Polo foi atendê-la, logo no início da sessão ela mostrou uma rara atitude de contentamento. No futuro estaremos todos mortos, mas no pequeno parêntese do tempo chamado hoje podemos escrever nossa história. Podemos e devemos fazer escolhas. Milhões de escolhas tecem a existência humana da meninice ao último suspiro existencial. Você tem razão. Há doses de otimismo nessa tese. Podemos escolher, inclusive, não ser autodestrutivos, egocêntricos, individualistas, isolados, radicais, disse o psiquiatra. E, admirado com a inteligência dela, surpreendeu-a mais uma vez. Até suas ideias sobre a morte escondem um rigor otimista. Não é possível, observou ela espantada. Seu pavor da morte esconde um desejo incontrolável de viver. Você tem sede de viver. Mesmo os suicidas que, ao contrário de você, querem eliminar a existência, no fundo desejam desesperadamente viver. Querem exterminar a dor e não a vida. Ela meneou a cabeça concordando. Alguns psiquiatras haviam interpretado suas ideias perturbadoras como reflexo de uma tendência à autodestruição. Não entenderam que, no caso de Camille, a obsessão por um objeto não refletia o desejo dele, mas aversão a ele. Pensar fixamente num câncer ou num infarto não significava desejar morrer de câncer ou de parada cardíaca, mas ter aversão a essa possibilidade. Pensar numa faca ferindo uma criança, como às vezes Camille pensava, não significava que ela desejasse matar uma criança, mas, pelo contrário, tinha pavor que isso acontecesse. Embora tivesse medo de ter filhos, ela amava as crianças. A aversão ao objeto fóbico a fazia registrá-lo de maneira privilegiada no córtex cerebral, controlando-a. Quanto mais rejeitava algo ou alguém, mais aumentava sua atenção e, consequentemente, mais arquivava o que detestava no centro da sua memória, formando janelas inesquecíveis. Camille vivia esse fenômeno. O ódio ao meu inimigo me faz dormir com ele. Essa conclusão me traz alívio, abranda minha culpa, mas não é fácil conviver com essas ideias fixas, afirmou após um suspiro. Claro, não é fácil. Os grilhões dos nossos conflitos precisam ser desarmados, as algemas precisam ser desatadas. Para desatá-las é necessário fazer escolhas e fazer escolhas implica perdas. Perdas geram desconforto e é por isso que muitos não fazem escolhas. Ela ficou profundamente pensativa. Você acha que não tenho desejo de me libertar? Será que sou masoquista? Ele completou. Ninguém procura infligir dor a si mesmo simplesmente por infligir. Mesmo a pessoa que se mutila ou se flagela, ainda que isso tenha um viés doentio, no fundo está procurando ganhos ou alívio. Sempre acreditei nisso. Eu me firo não porque quero mas porque não consigo ser diferente. Mas entenda que fazer escolhas não é o mesmo que ter desejos. Desejos são intenções rápidas e superficiais. A intenção não muda a personalidade, é uma ilusão. A imensa maioria das pessoas vive iludidas sob o escudo frágil de seus desejos ou intenções de mudança. As escolhas, ao contrário, implicam consciência crítica e consciência gera atitudes. Atitudes formam hábitos. Hábitos constroem mudanças de comportamento. Você tem desejos ou faz escolhas? Sem hesitar, Camille respondeu, Sou ansiosa e impulsiva. Vivo e sobrevivo de desejos. Então, desculpe a honestidade, mas você acabou de confirmar que é uma falsa existencialista. Chamá-la de falsa existencialista era uma heresia. Discordo viemente. Camille, vou repetir, a intenção não muda a personalidade. O processo terapêutico não é mágico. São necessárias atitudes que formem novos hábitos e hábitos que revolucionem sua agenda. Seu eu não é autor da sua própria história. Você precisa fazer escolhas de longo prazo e ninguém pode fazê-las em seu lugar. Só você e mais ninguém pode se dar uma verdadeira chance de se tratar. Camille ficou abalada com tudo que ouviu. Depois, Marco Polo tentou acalmá-la, dizendo que também tinha suas limitações. Também sou um ser humano em construção. Depois de um tempo, ela relaxou e reconheceu. Foi a primeira vez que alguém desnudou minha imaturidade sem destruir minha autoestima. Realmente, não faço escolhas duráveis. Meu ânimo não resiste aos primeiros raios solares da frustração. Mas espere um pouco. Ser autor da sua própria história, como você advoga, está de acordo com as teses da livre escolha, do livre-arbítrio, da autodeterminação proclamados pelos existencialistas. Você tem que ser um pensador existencialista. Não exatamente. Em seguida, Marco Polo tentou prepará-la para a bomba que soltaria, sabendo que se tratava de uma tarefa muito difícil. Em minha opinião, os filósofos existencialistas foram ingênuos e românticos nessa tese. Camille saiu do céu da admiração para o inferno da rejeição. Ficou indignada com o psiquiatra. Para ela, essa tese era incontestável. O quê? Você está dizendo que o brilhante Sartre, o mais afiado dos pensadores franceses, o mestre mais inteligente do existencialismo, o homem que rejeitou o Nobel de literatura, o crítico voraz do sistema social, expressou ingenuidade em sua tese central? O ser humano não tem o direito pleno de ser livre? Não tem o direito fundamental de escolher a quem amar, com quem viver, a que governo se submeter, o que pensar, o que sentir? Ele tem esse direito teoricamente, mas existem muitas armadilhas no funcionamento da mente que o impedem de ser livre. As doenças mentais, as pressões sociais e o sistema político podem dificultar o exercício do direito de ser livre. Eu concordo, mas se superarmos esses entraves, seremos plenamente livres, afirmou ela. Eu não concordo, retrucou Marco Polo. Mesmo não tendo qualquer doença mental e vivendo numa sociedade perfeita, sem pressões sociais e sem um sistema político controlador, se os mecanismos mentais que nos tornam homo sapiens, seres pensantes, não forem compreendidos e bem trabalhados, podem conspirar contra a nossa liberdade, podem atentar contra o direito de pensar e sentir livremente. Então, daqui a um milhão de anos, se a humanidade sobreviver, poderá ainda haver conflitos. O egoísmo, o egocentrismo, o individualismo poderão continuar a fazer parte da nossa história, indagou ela, confusa. Poderão. Sem compreender o processo de construção de pensamentos ou desenvolver as funções complexas do eu, como pensar antes de agir, colocar-se no lugar do outro, proteger a emoção, gerenciar os pensamentos, expor e não impor ideias, a humanidade estará condenada ao fracasso. Guerras, preconceitos, domínio de um povo pelo outro, violências continuarão a permear nossa história. Pense nessa tese. O destino não é frequentemente inevitável, mas uma questão de escolha. É uma tese realmente bela e está de acordo com a dos existencialistas. Não totalmente, porque essa escolha que me refiro não é plenamente livre. Apesar de depressiva, vítima de ideias assombrosas, de ataques de pânico e sofrer de extrema ansiedade, Camille sonhava em se libertar da sua masmorra. Ela defendia a tese da liberdade de escolha com unhas e dentes e atacava implacavelmente quem fosse contra ela. Entretanto, para Marco Polo, o ser humano não nasce livre. Ele precisa conquistar sua liberdade. Ser livre não é o destino natural do ser humano. Um exercício da vontade humana como Nietzsche proclamava, mas uma conquista educacional, emocional, intelectual, diária e profunda. Como Marco Polo dissera, havia milhões de encarceramentos no território psíquico vivendo em sociedades livres. Mesmo pais, professores, parceiros psiquicamente saudáveis têm atitudes nos focos de tensão que machucam aqueles que amam. Será que são livres? questionava Marco Polo. Profissionais excelentes são capazes de produzir pensamentos inquietantes sobre o futuro, mesmo quando não estão doentes. Será que são livres nesses momentos? Alunos bloqueiam as janelas da memória diante das provas, diminuindo seu rendimento intelectual, apesar de saberem toda a matéria. Será que tem livre acesso à memória? O ser humano perde facilmente sua liberdade de escolha se cair nas armadilhas da engrenagem mental. Marco Polo sabia que seria necessário provar isso para Camille com muita inteligência, porque o risco era enorme diante de uma mulher que só se sentia viva criticando quem atravessasse seu caminho. Poderia terminar a relação terapêutica imediatamente. Pela primeira vez, Camille estava chocada com a afirmação de um psiquiatra. Percebendo que Marco Polo era um páreo duro, contra-atacou-o de maneira injusta e preconceituosa. Como é que um simples operador de conhecimento em sua prática clínica ousa questionar os existencialistas? A liberdade de escolha está nos direitos fundamentais do homem, permeia todo o sistema democrático. Como ousa dizer que o funcionamento da mente pode esconder armadilhas, inclusive em seres humanos que não têm transtornos psiquiátricos que os impeçam de ser livres? Quem é você para ir contra os grandes pensadores? Um simples psiquiatra! O clima agradável entre eles fervilhou, mas Marco Polo retomou sua serenidade. Sou um simples psiquiatra e me orgulho disso, mas também sou um produtor de conhecimento. Também produziu uma teoria sobre o funcionamento da mente e o processo de construção dos pensamentos. Ela respirou profundamente e sorriu com certo sarcasmo. Um pensador num carro caindo aos pedaços, num país que não valoriza teóricos, que importa conhecimento básico, parecia utopia. Não suportou. Falou destilando o preconceito. Você está brincando. Isso me cheira a autoajuda e não a uma teoria. Marco Polo tinha repugnância por preconceito. Suspirou lentamente e usou a arte da dúvida. Que base você tem para julgar o que não conhece? O que é autoajuda? Frases de efeito, informações simples, dados sem fundamentação teórica. Mais de 90% do que jornais, revistas, TV, enfim, a imprensa leiga escrevem orientando seus leitores ou espectadores, comentou a intelectual. Não condeno o que escrevem com essa motivação, que não é a minha, sem dúvida. Mas me responda, Camille, tudo sobre o que discorria até agora são informações simplistas? São ideias superficiais? Ela se recolheu dentro de si e admitiu. Sinceramente, não. É a primeira vez que nos últimos anos que me vejo colocada contra a parede. As armas de fogo matam o corpo, o preconceito mata a alma. Camille engoliu em seco. Teve que admitir que fora preconceituosa. Marco Polo tinha pagado caro por ousar produzir conhecimento teórico em seu país. Era melhor produzir na Europa ou nos Estados Unidos, mas ele amava o Brasil. Para sobreviver e difundir suas ideias, usou como estratégia democratizar primeiro o conhecimento em livros de psicologia aplicada para depois entrar nas universidades, o que estava ocorrendo rapidamente. As teses de mestrado e doutorado sobre sua teoria se multiplicavam em alguns países. Muito raramente Camille reconhecia seus erros. Sinceras desculpas, doutor. Arthur Schopenhauer discorreu sobre a trajetória das teses de sucesso. No começo são viemente rechaçadas, depois aceitas publicamente e no último estágio são consideradas óbvias. Eu estudo Schopenhauer e o admiro. Conheço esse pensamento. Em seguida, humildemente, ela pediu. Por favor, doutor Marco Polo, fale com liberdade de sua crítica à tese central dos existencialistas. Seja profundo, ainda que eu venha a discordar de alguma das suas ideias. Insisto, seja profundo. Detesto diagnósticos fechados, dogmas invioláveis. Estou morrendo por dentro. Tenho sede de conhecimento. Há pelo menos seis grandes erros na tese de Sartre da livre escolha. Seis? Uma já seria um escândalo. E cada um desses erros tem relação não apenas com o funcionamento da mente, mas provavelmente com quase todo adoecimento psíquico, sobretudo com os seus transtornos mentais. A sessão terminou. Ficaram de retomar o assunto dias depois. Depois que Marco Paulo saiu, Camille anotou muitas das coisas que ouvira. Estava pensativa. Queria digerir o conhecimento. Por que vivo entrecheirada? Por que o tempo dos escravos não terminou? Em que mantos se escondem? Onde eu me oculto? Que armadilhas estão alojadas na minha mente? Por que sou marionete das minhas mazelas se prezo tanto à liberdade? Camille se fez muitas perguntas, mas encontrou poucas respostas. PASTA 15 CAPÍTULO 15 OS MORDOMOS QUE LIBERTAM E ESCRAVISAM O EU Ao saber das notícias dos primeiros contatos positivos de Camille com o psiquiatra, Marco Túlio ficou na maior felicidade. Ficou particularmente feliz porque sua empresa acabara de fechar um grande negócio, comprar outro banco. Parabéns! Você se tornou um bilionário, disse Jorge Messari, diretor financeiro para o maior acionista do banco. Todos aplaudiram solenemente Marco Túlio. Realmente era um homem com habilidades ímpares para grandes negócios. Tomando a palavra diante de outros importantes acionistas e do principal grupo de diretores, ele declarou Quero agora investir em empresas americanas em dificuldades financeiras. Algumas são verdadeiras pechinchas. Já temos negócios em seis países da América Latina. Em breve pisaremos em território norte-americano, sentenciou Messari. Mais aplausos. Quando o negócio foi concluído, as ações do banco dispararam. No dia seguinte, os executivos foram comemorar os ganhos financeiros. Afinal, deixaram seu sangue ali, sacrificaram família, filhos e qualidade de vida para coroar o sucesso da empresa. Festas, jantares, bônus antecipados. Enquanto isso, a milionária Camille tentava enriquecer sua paupérrima emoção. Embora fosse dada a críticas, era assaltada não apenas pela fobia social e pelo medo de ambientes públicos, mas também pela agorafobia, medo de sair de casa. Se eu passar mal, quem vai me socorrer? Ela se atormentava. Felizmente, na manhã seguinte, acordou animada. Tivera uma noite tranquila. Em vez de sentar na varanda, paralisada, pensando obsessivamente, como sempre fazia, encorajou-se a sair. Visitou o pomar, foi ver os canteiros de flores, todos pertos do casarão. Mais animada e bem-humorada, esqueceu-se de que os fantasmas que a assombravam ainda dormitavam na sua mente. Camille começara bem a primeira semana de tratamento com Marco Polo, mas era imprevisível, poderia jogar tudo para o alto a qualquer momento. Para ele, era injusto e impossível enquadrar os pacientes dentro de um molde teórico rígido. Cada ser humano é um mundo. Cada paciente tem um mapa, cada cofre e seus segredos. Como um mestre de artes marciais, ele usava a força das pessoas resistentes para desarmá-las. Detesto afirmações tolas, não conseguia, em hipótese alguma, enxergar onde está o romantismo ingênuo da tese da liberdade de escolha proclamada por Sartre, disse ela, mal-humorada, para Marco Polo logo no início da sessão seguinte. Reagia como se esquecesse do passado recente. Negava que lhe houvesse pedido desculpas no último encontro. Excelente, Camille, se meu pensamento é tolo, o seu deve ser mais inteligente. Amo aprender. Que teses sustentam sua afirmação de que o ser humano é destinado a ser livre, além do desejo romântico de que ele o seja? Questionou o psiquiatra. Ela engoliu em seco. Percebeu que não tinha respostas profundas, a não ser divagações filosóficas. Desarmou-se momentaneamente. Era melhor ouvi-lo. O que ela sinalizou movimentando a mão direita? Ele tomou a palavra. Em primeiro lugar, responda-me. Qual é o instrumento básico do psiquismo que usamos para interpretar, ler, escrever, debater, pesquisar, sintetizar, raciocinar? Ela não soube responder. É o pensamento. Respondeu por ela Marco Polo. Claro, é o pensamento. O pensamento é o tijolo básico do intelecto humano. Estudá-lo, penso eu, talvez seja a última fronteira da ciência, comentou acertadamente Camille. Mas esse tijolo básico foi estudado sistematicamente? Perguntou ele para a notável intelectual que amava passear pelas ideias dos grandes pensadores. Ela respondeu. Os grandes nomes da filosofia, da sociologia, da psicologia, da pedagogia usaram o pensamento pronto para entender o processo de formação da personalidade, o processo de aprendizagem, o ambiente sociopolítico, mas poucos usaram o pensamento para investigar o próprio pensamento. Os linguistas como Ludwin Wittgenstein, Bertrand Russell, Lev Vygotsky, Noam Chomsky ousaram entrar um pouco mais nessa seara, observou Marco Polo. Correto, nem Freud, nem Zhang, nem Adler gastaram muito tempo para pensar estudar o pensamento, afirmou a especialista em psicanálise. Diante disso, o psiquiatra afirmou. Estudar o pensamento está para ciências humanas como o átomo está para a química e a física. Tenho gastado anos estudando o processo de construção de pensamento sob o ângulo dos fenômenos psicológicos que os constroem e fico apequenado diante dele. Nesse momento, Marco Polo fez uma pausa, pois tinha consciência de que iria chocar a intelectual. Encheu os pulmões de ar e expirou lentamente antes de dizer. Além do eu, que representa a capacidade de escolha, autodeterminação e consciência crítica, há outros fenômenos inconscientes que também constroem cadeias de pensamentos. Num salto, ela se levantou da poltrona. Espere um pouco. Você está afirmando que não apenas o eu ou o selfie que representa a vontade consciente produz cadeias de pensamentos? Sim. Mas não é possível. Eu penso o que eu quero quando quero. Não é verdade. Você pensa o que não quer também. Mas só penso o que não quero quando sou vítima dos meus traumas, quando estou doente. Ledo o engano. Mesmo não estando doente, há fenômenos que leem a memória sem autorização do eu. Essa é uma afirmação seríssima. coloque em xeque a nossa própria capacidade de escrever nossa história. Prove que essa tese tem fundamento. Então Marco Polo tentou levá-la a pensar em seu próprio processo de construção de pensamento. Como você assimila as frases que estou dizendo? Meu eu faz uma análise, um julgamento e uma síntese. Mas quem abre as janelas da memória em milésimos de segundos e encontra os verbos, os substantivos e os adjetivos para você assimilar minhas frases? É o seu eu? Nunca pensei nisso. Na realidade, quem exerce essa tarefa é um fenômeno inconsciente que eu chamo de gatilho da memória. Ele dispara milhares de vezes por dia para dar os primeiros significados das imagens, dos sons e das formas de tudo o que vemos, tocamos, ouvimos e sentimos. Sem o gatilho, o eu se perderia no universo escuro da mente humana. e acrescentou feche os olhos e tente encontrar o locus exato de um verbo ou a imagem de um amigo no seu córtex cerebral. É impossível! Ainda que eu resgate o verbo ou a imagem, não sei onde eles se encontram. De fato, a memória é um universo escuro. Marco Polo usou uma metáfora. Pediu para Camille considerar a memória como a maior de todas as cidades. Disse que o gatilho da memória é tão incrivelmente certeiro que consegue encontrar uma informação em milésimos de segundo. Realiza uma tarefa que numa cidade concreta demoraria horas. E comentou que o gatilho não abre a memória como um todo, mas áreas de leitura chamadas de janelas. Janelas da memória são territórios de leitura num determinado momento existencial, afirmou. Para onde se deslocar, o gatilho abrirá uma janela e, a partir dela, se iniciará a construção de pensamentos, a assimilação de dados, fobias, impressões, percepções, definições, preconceitos. O eu entra logo em seguida em frações de segundo após esse processo inconsciente. Portanto, no segundo ato do enredo desse teatro mental. Camille ficou perplexa com esse conhecimento. Mas isso é um fato admirável que compromete a grande tese de Sartre. Então, se vejo o rosto de alguém que aprecio, o gatilho abre janelas que iniciam a construção de pensamentos que me dão alegria, vontade de dialogar, trocar ideias? Se vejo a imagem de um acidente, abrem-se janelas que me imprimem ansiedade, angústia, ainda que meu eu queira estar tranquilo, sereno? Se vejo a imagem de algo que me remete à infância, inicio inevitavelmente a construção de pensamentos que me resgatam o passado? Tudo isso demonstra que muitos pensamentos que meu eu pensa que iniciou? Na realidade, ele comprou ou tomou emprestado a partir dessa dupla de fenômenos inconscientes, o gatilho e as janelas, entendeu Camille? Correto. Entenda que é assim que funciona nosso intelecto. O eu, como representante solene da vontade consciente, se nutre milhares de vezes por dia das janelas que processaram as primeiras percepções, impressões, definições, interpretações. portanto, o consciente se alimenta do inconsciente, mas, depois que o eu entre em ação, cumpre a ele questionar as janelas abertas, criticar a definição iniciada, reciclar o preconceito desencadeado. Caso contrário, o eu será vítima e não autor da própria história. Gerenciar a construção de pensamentos é fundamental para dirigirmos nosso roteiro. É incrível, mas isso revela porque sou escrava dos meus medos, ainda que os considere débeis e ilógicos. O gatilho abre janelas doentias que produzem imagens mentais horríveis. Em seguida, meu eu compra ingenuamente o conteúdo dessas imagens e continua nutrindo-se delas. Pareço um zumbi, concluiu Camille. Atônita, ela entendeu o processo, contorceu-se a face e, num momento de grande lucidez, comentou. De fato, Sartre, Nietzsche, Albert Camus e muitos outros pensadores foram românticos ao tecer a tese de que o ser humano tem o poder pleno de ser dono do próprio destino. Ao que parece, a liberdade é dirigida pelo gatilho da memória no funcionamento normal de nossa mente. Os existencialistas, por não estudarem os fenômenos que estão na base da construção de pensamentos, não viram isso. E se o homem não é dono do seu próprio destino, num funcionamento normal, imagina como a liberdade deve ser sequestrada quando há um funcionamento doentio, como no meu caso. E interessadíssima em entender melhor seu cárcere mental, indagou. Quantos tipos de janelas existem? As janelas podem ser neutras, traumáticas ou saudáveis. As janelas neutras não têm conteúdo emocional ou têm baixo conteúdo e representam mais de 90% das janelas da memória. Elas contêm informações objetivas e dados numéricos. As janelas saudáveis, que chamo de light, contêm as experiências que financiam os prazeres, o altruísmo, a generosidade, a tolerância, a capacidade de síntese, a análise crítica, etc. E as janelas traumáticas, que chamo de killer, contêm as experiências fóbicas, as perdas, as frustrações, as privações, o sentimento de culpa, os pensamentos perturbadores. Janela killer? Uma janela assassina? Questionou Camille. Uma janela killer que não assassina o corpo, mas amordaça a atuação do eu como um gestor da mente humana. De repente, Camille teve outro insight, uma percepção fabulosa. Finalmente descobriu porque sente um pavor imediato e incontrolável quando tem um ataque de pânico ou se encontre em lugares fechados ou está dentro de uma aeronave. O gatilho da memória dispara na frente do meu eu e abre, sem minha autorização, uma janela traumática em minha memória. Quando meu eu tenta entrar em cena, as fobias já me dominaram. É isso que você chama de armadilha na engrenagem psíquica? Exatamente. Essa é uma das armadilhas. É surpreendente entender nossos mecanismos mentais. Se meu eu não tem escolha nas primeiras frações de segundo sobre quais janelas iniciais eu abro e que tipo de definição se inicia, onde está minha liberdade? E se a janela que o gatilho abre é traumática, submeto-me a uma das suas mais fortes algemas mentais. Não sou completamente livre, concluiu fascinada a mulher durona, mas que tinha humildade para se curvar diante da inteligência alheia, quando convencida. Marco Polo declarou. A nossa história é saturada de guerras, discriminações, erros, exclusões, assassinatos, não apenas porque os seres humanos são falhos, antiéticos, radicais, insanos, mas porque há falhas na utilização dos fenômenos que nutrem o sistema de construção de pensamentos. Palestinos e judeus, quando se vêem, iniciam o processo de leitura inconsciente da memória que geram as primeiras aversões e se o eu deles não gerenciar esse processo, se verão sempre como inimigos e não como membros da mesma espécie. Parabéns, Camille, mais uma vez parabéns. O homo sapiens não estudou como e por que é sapiens, como e por que pensa, o que levou a espécie humana a sempre cometer loucuras. Então, a pulsão de morte, o instinto agressivo que Freud acreditava fazer parte do ser humano, deve ser questionada? Sim, a biografia do homo sapiens de todas as sociedades é maculada não porque os homens sejam intrinsecamente violentos, mas porque enredam-se na complexa engrenagem mental. Não sou adepto da tese do filósofo francês Rousseau do Bom Selvagem que diz que o homem nasce bom e que a sociedade é que o corrompe. Minha tese é que o homem nasce neutro, mas com grande potencial para ser generoso ou agressivo e que o que mais o influencia ou corrompe são as armadilhas mentais não trabalhadas que estão na base da confecção das suas reações e de seus pensamentos. Entretanto, não há dúvida de que também existam influências sociais e genéticas nesse processo, às vezes marcantes. Dê-me um exemplo para demonstrar que não é só o eu que produzo pensamentos, pediu Camille. Marco Polo fez uma pergunta direta. Você sofre por antecipação? Ela não teve dúvidas. Sim, confessou. Eu sempre me perturbo antes do tempo. Seu eu quer sofrer por antecipação. Claro que não. Então, quem faz isso? Camille ficou sem voz. Em seguida, respondeu. O gatilho da memória. O gatilho inicia as primeiras cadeias de pensamentos e emoções, mas ele não dá continuidade ao processo. Quem dá essa continuidade é o eu ou o outro fenômeno que eu chamo de autofluxo. Ele atua inconscientemente e é fundamental no psiquismo humano. Autofluxo? Qual é o seu objetivo? Ele tem pelo menos dois grandes objetivos. Primeiro, ele é o grande mordomo que vai cuidar da formação do eu. Sem ele, o eu não se nutriria com milhões de dados. Seríamos eternas crianças. Segundo, ele é o responsável por produzir a maior fonte de entretenimento ou de prazer. Sem o autofluxo, o ser humano morreria de tédio. Nossa espécie teria depressão coletiva, afirmou ele. Como assim? Perguntou Camille, admirada. Era muito difícil para Marco Polo expor resumidamente todas essas teses, mas tentou. Disse que o fenômeno do autofluxo passeia pelas janelas da memória desde a aurora fetal no útero materno e durante toda a existência no útero social. Ele lê as experiências que resultaram dos malabarismos fetais, da sucção do dedo do bebê, do conforto no berço, das cólicas intestinais, dos beijos dos pais. Lê também milhões de outros estímulos como palavras e reações que vê e ouve. Essa riquíssima leitura do autofluxo produz milhares de novas experiências diariamente que são registradas de volta no córtex cerebral, gerando milhões de informações que são registradas em milhares de janelas da memória. com isso, constrói uma plataforma, um banco de dados para o desenvolvimento do eu. Marco Polo ainda explicou que um eu mal formado traz consequências à vida toda. Camille começou a perceber que, mais do que graves doenças, seu maior problema era que seu eu tinha sido mal formado, não exercia suas funções vitais. Pensativa concluiu. Quando uma criança de dois anos diz, mamãe, eu quero água, tende a ver inumeráveis dados para definir quem é a mãe, o que é a sede, o que significa a água, a crença de que a mãe irá satisfazê-la. Parece tudo tão simples, mas é de inimaginável complexidade. Exato. Explique melhor a segunda função do autofluxo. É passear pela memória e produzir imagens mentais, pensamentos, fantasias, gerando uma multiplicidade de estímulos para entreter, inspirar, animar, distrair o ser humano. Claro que o eu também constrói esses elementos numa direção lógica e consciente, mas grande parte do tempo nós assistimos a um filme mental que surge espontânea e inconscientemente, até porque se o eu planejasse cada pensamento e cada ideia, viveríamos no cárcere do tédio. Conhece pessoas entediantes, perfeccionistas, que dosam tudo, controlam tudo? Conheço, eis aqui uma delas, Camille admitiu corajosamente. Nada pode estar fora do lugar do meu quarto, nada pode estar fora do lugar no comportamento das pessoas. Asfixio a naturalidade dos outros e esmago a minha própria espontaneidade. Santa estupidez! Marco Polo ficou feliz com o mapeamento que ela fez de si. Em seguida, prosseguiu. O autofluxo tem, como disse, pelo menos duas funções vitais saudáveis, mas ele pode se desviar dessas funções e gerar a maior fonte de estresse do ser humano. Camille, que vivia dia e noite seus dramas, que era uma sequestrada em um lugar longe dos olhos sociais, não precisou de muito esforço para compreender. Você está dizendo que esse fenômeno inconsciente que deveria me entreter passeia pelas janelas traumáticas e constrói um filme de terror? Eu fico horas fixamente ligada em minhas imagens mentais. Sempre achei que o meu eu era o grande responsável por construí-las. Mas meu próprio eu tem asco por elas. Aspirava a ser líder da minha mente, mas suas intenções não se materializavam. Se o fenômeno do autofluxo usurpa a ação do eu, somos mais complexos do que as teorias psicológicas imaginaram. Se assim for, a tese da livre escolha tem mais um erro aqui, disse ela. Se tomarmos a mente humana como uma grande aeronave, completou o psiquiatra, isso equivale a dizer que o piloto, o eu, tem outros copilotos, como o gatilho da memória e o autofluxo, que podem dirigí-la para trajetórias que o próprio eu não programou e por pistas em que não desejou pousar. Se o gatilho abre uma janela traumática e o autofluxo começa a ler a memória sem a autorização do eu, não está esse eu condenado a ser um prisioneiro? Não fraturará eternamente seu direito de escolha? Perguntou Camille, depois voltando para o seu próprio drama. Serei eu uma eterna vítima do medo de infartar? Serei sempre asfixiada pelo medo de me acidentar? Estarei condenada a ser uma escrava como a menina Mali? Nesse momento, ela contou com detalhes as imagens recorrentes que destruíam sua tranquilidade e seu prazer de viver. Após ouvi-la, Marco Polo afirmou com segurança. Não se desespere. O eu não está de mãos atadas. Ele pode ser equipado para gerenciar pensamentos iniciados pelo gatilho da memória e nutridos pelo fenômeno do autofluxo. Deixar os pensamentos soltos, sem gestão, é uma bomba contra a qualidade de vida, um convite ao adoecimento, um mergulho na lama do estresse. Mas em que escola aprendemos a gerenciar os pensamentos? Em que universidade o eu é treinado para conhecer seus papéis, para deixar de ser um espectador passivo e se tornar um gestor psíquico? Questionou a professora Camille. Marco Polo comentou um paradoxo em que ela precisava urgentemente atuar. Aprendemos a dirigir carros, máquinas e empresas, mas não sabemos dirigir nossas mentes. Não sabemos confrontar, discordar e empugnar nossos pensamentos perturbadores, tal como faz um advogado num fórum para defender um réu. Ela contraiu a face, viajou como um raio de luz para dentro da sua mente conturbada e expressou categoricamente como se fizesse uma radiografia de si mesma. Somos tímidos onde deveríamos ser ativos. Meu eu foi equipado para ser um espectador passivo dentro de mim. Aprendi a criticar todo mundo ao meu redor, mas não fui treinada para reciclar minhas loucuras. Meu Deus, que erro terrível! O gatilho da memória abria com extrema habilidade as suas janelas traumáticas. Uma vez abertas tais janelas, o fenômeno do alto fluxo entrava em cena e engenhosamente ia dirigindo o teatro mental, tal como ocorre nos sonhos. Só que nos sonhos o eu estava inerte, mas no estado de vigília ele estava consciente, embora amordaçado. Foi uma grande descoberta para Camille saber que os mordomos da mente que auxiliavam o eu eram os mesmos que poderiam escravizá-lo. Compreendeu que as armadilhas contidas na engrenagem mental geravam uma verdadeira masmorra, produziam seu cárcere privado. Sua coragem para enfrentar e criticar as pessoas contrastava com sua notável fragilidade em enfrentar a si mesma. precisava redirecionar seu foco. Errar o alvo era perpetuar sua condição por anos, por décadas, era se perder radicalmente no único lugar em que ninguém pode nos achar, só nós mesmos. PASTA 16 CAPÍTULO 16 AS FERIDAS PROFUNDAS DE MALE E CAMILLE Aquela semana tinha sido uma das melhores que Camille passou nos últimos anos. Marco Túlio não pôde passar o final de semana na fazenda, mas ela não se importou. Parecendo que tinha esquecido a péssima experiência da senzala, começou a se arriscar a andar um pouco mais além dos limites do casarão. Foi até a lagoa, mas rapidamente voltou. Foi até a estrada que dava acesso à sede, mas o passeio não durou mais do que dez minutos. Os funcionários, enfim, começaram a ver a cara da misteriosa patroa. Na noite que antecedeu mais uma visita de Marco Polo, quando tudo parecia navegar num céu de brigadeiro, Camille teve um pesadelo com tal crueza que a abalou muitíssimo. Fugiu de novo da senzala na pele de Mali. Na sua imaginação, a África não estava em outro continente, mas em algum lugar nas imediações da fazenda Monte Belo. As brincadeiras com os amigos nas cachoeiras, o nado livre nos rios, as listras das zebras, a corrida suave das girafas eram imagens mentais que não saíam de sua mente e nutriam uma infância feliz. Mali, ou melhor, Camille, delirava em busca da liberdade. Os feitores novamente foram no seu encalço com cães, mas dessa vez, ao ser encontrada, ela não apenas foi atada em ferrolhos com a máscara de ferro, mas também açoitada. E o que era espantoso e profundamente doloroso no pesadelo de Camille era que a menina não era espancada pelos feitores, mas por Kunta, seu próprio pai. Kunta foi impiedoso, levou a menina para a frente da senzala e, diante de uma plateia de outros escravos, sob os olhares dos patrões e dos feitores, a surrou. Mali tentava cobrir o rosto, as pernas e as costas, mas era impossível. Somos escravos, menina, é o nosso destino. Eu quero voltar para casa, gritava ela aos prantos numa língua que os brancos não entendiam, mas sabiam seu significado. A África não existe mais, Kunta gritava para a filha. Você vai aprender a não fugir e batia nela impiedosamente, era de cortar o coração. As mulheres tentavam intervir, mas os feitores as atiravam ao chão. As palavras eram toscas para descrever a dimensão da dor vivida pela menina nas imagens mentais de Camille. Elas eram cruéis, cruas, concretas. Não! Não! Você não é mais meu pai! Dizia a menina chorando e quase desfalecendo. Ingrata! Ingrata! Eu te pus no mundo e eu te tiro a vida! No pesadelo de Camille, Kunta tinha a mesma face de seu pai verdadeiro. De repente, os patrões intervieram e impediram o pior. Deixaram-na inerte. Após saírem de cena, as mulheres escravas levaram Mali para curar suas feridas, mas ela estava muito machucada. Nada e ninguém conseguia aliviar a sua dor. Era uma escrava com sede irrefreável de liberdade. Camille acordou em completo desespero. Sentia como se tivesse sido espancada. Desta vez, Clotilde não suportou os gemidos da patroa e invadiu seus aposentos. Encontrou a ofegante, ensopada de suor, de joelhos na cama com alguns hematomas no corpo. Ela estava transtornada. Clotilde abraçou-a e, pela primeira vez, Camille permitiu. Mas naquela manhã não tomou café. Não quis passear pelos jardins. Seu mundo perdeu a beleza. Desequilibrou mais uma vez o pensar e o sentir. Estava começando a dar tréguas à sua mente, mas novamente passou a viver em guerra consigo mesma. Às nove horas foi para a varanda. Estava petrificada, sem expressão facial. Mas era estranho. Justamente naquela manhã havia um movimento anormal na fazenda. Zenão do riso e muitas crianças rodeavam o casarão. Ela continuava inerte. O jardineiro cumprimentou-a, mas ela não reagiu. De repente, Zenão se aproximou com dez crianças e cinco adolescentes. Posicionaram-se em frente à sua cadeira na varanda e fizeram-lhe uma surpresa. As crianças formaram duas filas e Zenão, de costas para ela, regeu um coral. Ele não era nenhum especialista, mas tinha muita preocupação em tirar as crianças do contato excessivo com TV, celulares e internet. O progresso estava seduzindo as crianças. Nem Zenão, nem os meninos entendiam muito de música, mas entendiam de sensibilidade, da colcha de retalhos das experiências singelas. Cantaram uma música familiar chamada Casinha Branca. Certa vez, Camille, ao ouvi-la no rádio, dissera para Clotilde que a amava. Clotilde contou para Zenão que ensaiou as crianças. Camille trocaria tudo o que tinha para ter prazer de viver. As circunstâncias a levaram a ser multimilionária, mas ela procurava ansiosamente um modo simples de ser e de viver. Bastaria uma casinha branca desde que sentisse tranquilidade. Poderia ter janelas sem glamour desde que respirasse liberdade. A varanda poderia ser pequena e humilde desde que, ao se sentar nela, não fosse assaltada em seu direito de ser livre e feliz. Já não suportava mais a sua masmorra. O coral de Zenão a animou. Abriu uma fenda em sua rochosa emoção. Desceu da cadeira lentamente e beijou cada uma das crianças com lágrimas nos olhos. Agradeceu-lhes. Dirigiu-se até o filósofo do campo e pela primeira vez o abraçou. Desarmou naquele momento o preconceito e o medo de se contaminar. Não lhe disse nada. Nem precisava. De repente, um menino chamado Gui perguntou ingenuamente. A senhora brigou com alguém? Camille não queria traumatizá-lo, mas não queria faltar com a verdade. Um pouco, meu filho, um pouco. Com quem? Perguntou o menino. Com meus pesadelos. Ah, eu também tenho pesadelos. Com o quê? Com colegas me xingando com as notas ruins da escola. Mas você vai se livrar deles. e se afastou depois de abraçá-lo afetuosamente. Em seguida, voltou para os seus aposentos. Não saiu de lá nem para almoçar. Não tinha vontade de falar com ninguém. Se pudesse, não queria falar nem com Marco Polo à tarde. As imagens do seu pai espancando-a não lhe saíam da mente. PASTA 17 Capítulo 17 As Janelas Traumáticas Marco Polo se aproximou de Camille e viu seus hematomas. Nada lhe perguntou. Esperou que ela lhe contasse, mas ela não estava disposta a falar do seu drama naquele momento. Passaram-se longos minutos de silêncio. Ela estava emudecida, mas não podia mais fugir de si mesma. Momentos depois, ela lhe falou sobre os pesadelos que tinha com a menina negra, Mali. E o fez com lágrimas nos olhos. Marco Polo ouvia atentamente a sua história e estava claro que Camille tivera uma infância conturbada. Descreveu os pesadelos, mas tinha enorme dificuldade de entrar na sua própria história. Havia um bloqueio a ser vencido. Nunca falei sobre o meu pai de maneira crua e aberta. Nem com os experientes psiquiatras e psicólogos que a atenderam? Não. Até porque o tratamento nunca durava muito? E você se sente confortável em falar sobre esse episódio agora? Desculpe-me, ainda não. Vou respeitar o seu tempo, mas independente do que me contar, já entendi que seu pai, que foi transformado em Kunta nos seus sonhos, provavelmente foi um ponto de mutação na sua história. é verdade. Mali queria a vida dela de volta, disse Marco Polo. Eu sou aquela menina que se perdeu no passado. Camille ainda resistia em discorrer sobre os fatos reais. quando nossas relações são altamente estressantes, podemos desenvolver uma janela killer duplo P, explicou o psiquiatra. E por que duplo P? Duplo P quer dizer duplo poder, poder de aprisionar o eu e poder de expandir a própria janela doentia e, consequentemente, deslocar a personalidade, comprometendo a maneira de ser, de pensar e reagir. Uma janela killer duplo P se torna um poderoso núcleo de habitação do eu e do fenômeno do alto fluxo. Dê-me um exemplo. Que estímulos podem causar tais janelas? Não são estímulos comuns que apenas imprimem sofrimento ou desconforto. As janelas killer duplo P são produzidas a partir de estímulos especiais, como algumas perdas relevantes, privações, estupro, humilhação pública, separação, morte, exclusão social, crise financeira. Ele fez uma pausa e depois continuou. Por exemplo, uma mulher traída pelo parceiro pode gerar um registro privilegiado que produz uma marcante janela killer duplo P. O eu se fixa continuamente nessa janela e se nutre com raiva, rejeição e sentimento de perda. O alto fluxo, por sua vez, também passeia por essa janela e, mesmo que o eu queira pensar em outras coisas, volta e meia é obrigado a assistir ao filme da traição. Todas essas experiências são registradas de volta, retroalimentando e expandindo a janela traumática, o que leva à dificuldade de entrega e confiabilidade, mesmo que haja perdão e reconciliação. Camille entendeu que o maior problema para o psiquismo humano não era o conflito original que Freud imaginava, mas a retroalimentação do conflito. A expansão da janela era encarcerante. — Você passou por essa experiência? Perguntou Marco Polo. Camille fez uma pausa e confirmou. Ele contou a traição de Marco Túlio três anos depois do casamento. Demorou anos para voltar a se relacionar espontaneamente. Por isso, disse, confiança é um cristal, fácil de quebrar e dificílimo de reconstruir. Em alguns casos, quando há separação decorrente de uma traição, quem foi traído pode ter dificuldade de se doar e se entregar para o novo parceiro ou parceira porque o núcleo traumático duplo P emana mensagens do inconsciente dizendo que o episódio voltará a acontecer. Camille corria o risco das relações cruzadas. A traição de Marco Túlio podia levá-la a ter medo de que ele a internasse. Mergulhou na sua história e ficou pensativa. Sofrera muitos estímulos altamente estressantes capazes de produzir esse tipo especial de janela doentia. Como as zonas traumáticas operam em nossa mente? O volume de tensão que emana dessa janela logo depois que ela é aberta pelo gatilho da memória é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas. O eu não tem acesso a inúmeras informações para construir respostas inteligentes. Por isso, age instintivamente e sem qualquer inteligência. Meu Deus! É isso que ocorre quando tem um ataque de pânico. Detona o gatilho, abre uma janela traumática que contém o medo da morte súbita o que leva minha atenção para as nuvens, impedindo-me de ter acesso a milhões de dados lógicos. Ajo como uma menina indefesa, não consigo pensar. Chamam os médicos rapidamente, mas naquele momento de terror nenhum deles consegue me convencer de que minha saúde está ótima. Agora entendo porque às vezes sou tão frágil e incoerente. Pareço outra pessoa. O grande risco de entrar numa dessas janelas saturadas de tensão é fechar o circuito da memória, afirmou Marco Polo. Ele explicou que as janelas traumáticas duplo P não geram apenas sintomas isolados que dificultam a reação do eu, mas uma verdadeira síndrome chamada síndrome do eu encarcerado ou síndrome do circuito fechado da memória. Essa síndrome apresenta diversos sintomas como ansiedade, irritabilidade, incapacidade de pensar antes de reagir, déficit de memória, o famoso branco, dificuldade de se colocar no lugar do outro, de elaborar o raciocínio, de ser generoso, de ser tolerante. Essa síndrome ocorre diante de estímulos estressantes brandos ou somente diante de estímulos agressivos? Questionou a intelectual. Depende. Há pais tão doentes que desenvolvem a síndrome e a mínima contrariedade com seus filhos. São deuses. Sua autoridade não pode ser questionada. Não sabem cativar seus pequenos. Há executivos que também reagem como deuses. Não podem ser criticados por seus funcionários porque se sentem ameaçados, não sabem se colocar no lugar dos outros. Mas, de um modo geral, a síndrome do eu encarcerado é mais fácil de ocorrer quando se é ferido, contrariado ou pressionado intensamente. Por exemplo, quando se é desafiado a falar em público. Marco Polo ainda comentou que quando o eu é bem desenvolvido, bem equipado, tem maior margem de manobra para não se submeter ao circuito fechado da memória, retomar a liderança da psique e, consequentemente, não ofender os outros nem a si mesmo. Um eu maduro é um eu desarmado, que não tem a necessidade neurótica de ser perfeito. Portanto, tem maior capacidade de reconhecer erros, pedir desculpas, transformar dificuldades em crescimento. Se a síndrome do circuito fechado da memória ocorre não apenas com pessoas ansiosas, deprimidas e obsessivas como eu, mas também é passível de ocorrer com qualquer pessoa que entre num foco de tensão, então ela expressa outro erro da tese de Sartre. não somos donos do nosso próprio destino, a não ser que tenhamos um eu maduro. Mas onde estão esses tais humanos? Nas universidades? Nas religiões? Nas instituições políticas? indagou Camille. Estou à procura deles. Nos primeiros trinta segundos de tensão quando o eu está habitando um núcleo traumático, cometendo os maiores erros de nossas vidas. Palavras que nunca deveriam ser ditas e atitudes que jamais deveriam ser tomadas com nossos filhos, alunos, amigos, parceiros, colegas, são construídas nesses momentos de estresse. Não conheço ninguém que não tenha cometido tais falhas. Em seguida, Marco Polo forneceu um dado assustador. Segundo o Ministério da Educação do Brasil, em 2011, mais de 4 mil professores do ensino fundamental apenas no estado de São Paulo foram agredidos fisicamente pelos alunos dentro ou fora da escola, tanto na rede pública quanto na particular. O número da violência crescia 20% ao ano. Falava-se muito de alunos vítimas de outros alunos, bullying, e de alunos vítimas de professores. Mas se desconhecia ou se calava sobre professores vítimas de alunos. A violência em suas múltiplas formas, inclusive contra a mulher, resiste e se expande na era da tecnologia. Camille repousou as mãos sobre as laterais da poltrona, respirou lentamente e confessou com pesar. Estamos construindo uma sociedade violenta. Admito que fiz muito pouco para formar uma casta de alunos generosos e tolerantes. Eu era punitiva, não suportava alunos relapsos sem compromisso com o curso. Talvez, se usasse outras estratégias, como você está fazendo aqui, pudesse abrir o circuito da memória deles e, quem sabe, os teria conquistado. Não era empática, pelo contrário, era bem antipática. Fui cruel. Fico feliz que você reconheça suas falhas, mas não se puna. Você não pode corrigir o passado, mas pode escrever o futuro. Camille transformara sua existência num ringue. Mais uma vez, percebeu que estava tão doente que não se conectava com o mundo social quando trocava experiência com os outros, mas quando desnudava a desinteligência deles. Quando fecho o circuito da minha memória, não penso em mais nada. Tento ser racional, mas não consigo. O adulto vira uma criança, admitiu ela, como nunca tinha feito. Então aproveitou para contar um episódio marcante, um vexame social que denunciava sua incoerência. Nos tempos em que era professora universitária, deu uma brilhante conferência para uma plateia de alunos e professores sobre a necessidade de se vender bem a imagem pessoal para ocupar espaço profissional. Como especialista em comunicação social, discursou eloquentemente dizendo que 80% dos jovens estavam apresentando sintomas de timidez e insegurança, o que poderia comprometer o futuro deles. Os universitários saíam com diplomas nas mãos, mas completamente despreparados para debater ideias, expressar o pensamento crítico e usar os desafios como oportunidades. Disse que os alunos não eram resilientes, não tinham capacidade de se adaptar às mudanças e não sabiam lidar com frustrações. Fui aplaudida de pé com grande entusiasmo. Depois da conferência, autografou seus livros para uma longa fila. Quando terminou, dirigiu-se ao elevador. Vários alunos a acompanhavam, ávidos por mais informações. Alguns entraram no elevador com ela, todos eufóricos diante da inteligente e segura professora. Mas eis que, durante a descida do elevador, ela atravessou o deserto. Subitamente entraram em ação os fenômenos que leem a memória sem autorização do eu, de que você falou, doutor Marco Polo. O gatilho foi detonado, abriu uma janela killer, o volume de tensão bloqueou milhares de outras janelas, fechou o circuito da minha memória, impedindo-me de ter acesso às informações para mostrar-me segura e coerente. Foi uma das minhas primeiras crises fóbicas em público. Seu eu se tornou um espectador passivo da atuação do autofluxo. E eu não conseguia pensar racionalmente, não controlava a produção de ideias e fantasias, imaginava que o elevador iria parar, que faltaria ar e eu morreria asfixiada. Os alunos perceberam que eu estava passando mal, tendo vertigem, perto de desmaiar. Ficaram apavorados. Camila estava animada e ao mesmo tempo desapontada com a nova compreensão da mente humana. Sentia-se como uma pessoa que viverá sempre num porão escuro e que, depois de anos a instalar uma luz, viu que havia lixo e insetos espalhados por todo o espaço. Na primeira descoberta, o autoconhecimento, às vezes, pode ser desconfortável. Mas, no decorrer dos meses de tratamento, todos esses entendimentos sobre seu psiquismo foi sendo assimilado e cristalizado. Camila esforçava-se para administrar seu pessimismo, seu humor depressivo e as imagens mentais asfixiantes, mas aprendera duras penas que o processo não era mágico. Como deleto as janelas traumáticas? Não há como fazer isso. Não? É impossível para o eu apagar os arquivos da memória. Ele não tem ferramenta para deletar as zonas do conflito, nem sabe onde se encontra o locus dela no córtex cerebral. A área no córtex, do tamanho de um grão de areia, tem centenas ou milhares de janelas. Onde estão as janelas killer? Onde se encontram as perdas, os vexames, a autopunição, as fobias? Onde estão as pessoas que nos machucaram? Não sabemos, esclareceu ele. Nos computadores, também não sei onde se encontram os arquivos, mas basta acionar uma tecla para deletá-los. Diante dos computadores, somos deuses, Camille. Registramos o que queremos e quando queremos. No córtex cerebral, o registro não depende do eu. É automático e involuntário, produzido por um fenômeno que chamo de RAM, registro automático da memória. Nos computadores, também somos deuses, porque apagamos o que queremos e quando queremos. No córtex cerebral, isso é impossível. Só podemos reeditar as zonas de conflito. Camille ficou perturbada. Faltava-lhe o ar ao ouvir essas duas teses. Elas eram facilmente observáveis, mas tinham consequências psíquicas e sociais seríssimas. Esforçou-se para criticá-las, mas não teve argumentos para fazê-lo. Como Einstein, que se imaginava passeando sobre um raio de luz durante o desenvolvimento da teoria da relatividade, ela viajou pelas veredas da sua mente e constatou que, de fato, o registro das experiências era automático, não dependia da vontade do eu. Ela sempre tentou, desesperadamente, impedir o arquivamento de milhares de imagens mentais asfixiantes, mas nunca teve êxito. Tentava também, ansiosamente, deletar o lixo registrado, como fazia nos computadores, mas igualmente era ineficiente. Camille estava tão perplexa que falou bem alto. Se não tenho alternativa para registrar o que quero em minha memória, nem liberdade de apagar o que tenho vontade, isso implode a tese dos existencialistas como um todo. Onde está a vontade de poder de Nietzsche? Onde está a liberdade de escolha de Sartre? Ainda há escolha, e muitas. Reeditar a memória é sempre possível, embora para isso nosso eu tenha que ser treinado, educado para sair da condição de vítima para o de protagonista ou autor da nossa história. Camille desconstruía pouco a pouco seus mais profundos conceitos sobre a personalidade humana. Entendia lentamente os sofisticados papéis do eu. Descobria que a carga genética, as relações sociais e os fenômenos que constroem emoções e pensamentos são três grandes fontes que elaboram todos os dias os textos básicos da memória que fundamentam nossa maneira de ser, interpretar e reagir. Cumpria o eu se desenvolver a tal ponto que se tornasse a fonte principal desses textos. Caso contrário, a liberdade sonhada pela filosofia, pelas ciências políticas, pela sociologia, pela psiquiatria, pela psicologia e pela educação seria uma utopia, uma falsidade. Infelizmente, muitas pessoas pensavam que eram livres, mas nunca o foram. Vendo a reflexiva, Marco Polo fez algumas simples perguntas para lhe mostrar como era fácil entulhar como o lixo nossa memória e asfixiar nossa tranquilidade e saúde emocional. De quanto em quanto tempo você toma banho? A cada 24 horas. E a higiene bucal? De seis em seis horas. E quanto tempo você tem para fazer a higiene mental? Ela parou, pensou e reconheceu. Não sei. No máximo cinco segundos. O quê? Como assim? Devemos criticar, empugnar, confrontar no silêncio mental todos os pensamentos perturbadores no exato momento em que eles são construídos, enquanto o fenômeno RAM os está registrando numa determinada janela. Se meu eu é lento, se não recicla rapidamente minhas mazelas mentais, inclusive em minhas fobias, o registro é processado e não pode ser mais delatado, só é reeditado, concluiu Pasma. Exatamente. Mais uma vez, a professora entrou em ação inconformada. Desde pequenos, aprendemos a fazer a higiene física todos os dias, mas quando nos ensinam a fazer a higiene mental, aprendemos a escovar os dentes, mas não a limpar nossa mente. Isso é quase um crime educacional. Essa higiene deveria começar na primeira infância. Eu sei bem, afirmou Camille. Milhões de crianças e adolescentes são golpeados diariamente com sentimentos de culpa, complexo de inferioridade, discriminação, raiva, ódio, inveja, ciúme, e simplesmente não se protegem contra esse lixo psíquico. E o bullying? Eu fui zombada na adolescência porque era gordinha. Sofri muitíssimo. De que adianta atuar no agressor se não ensinamos o agredido a se proteger? Por isso é tão fácil adoecer. Infelizmente, é mais fácil do que temos consciência. O doutor Marco Polo, depois de conhecer alguns conflitos de Camille em sua adolescência, comentou que a única maneira de apagar os arquivos registrados era por meio de processos mecânicos, como um tumor, uma hemorragia ou degeneração cerebral, o que é desastroso. Comentou ainda que nenhum tratamento psicoterapêutico consegue deletar ou apagar os traumas. independentemente da técnica usada, se cognitiva, analítica, psicanalítica, positiva ou qualquer, quando o tratamento é eficiente, os traumas são reeditados ou se constroem em janelas light paralelas ao núcleo killer. O psiquiatra discorreu que as janelas light são experiências saudáveis que vão se formando com a ajuda de intervenções, interpretações, insights, à medida que se desenvolve o tratamento. E alertou Camille dizendo que as ferramentas que o ser humano usou desde os primórdios da humanidade para apagar as experiências dolorosas da memória, como rejeição, raiva, ódio, exclusão, afastamento, negação, expandem os níveis de ansiedade e ampliam o registro da janela traumática. Isso quer dizer que quanto mais me esforçar para apagar da memória uma pessoa que me feriu, mais ela será arquivada pelo fenômeno RAM, mais se expandirá o núcleo traumático do plupê e mais ela viverá dentro de mim? Exato. Então sou minha pior inimiga, a vida inteira usei ferramentas erradas, tento negar ou excluir as pessoas e as coisas me perturbam, mas minha mente só os nutre. Camille se lembrou de que o ódio ao meu inimigo me algema a ele. Era uma colecionadora de desafetos. Lembrou-se de seu pai, de sua madrasta, de colegas da adolescência, de certos psiquiatras. Lembrou-se de Marco Túlio em alguns momentos e de Zenão em outros. Também passaram por sua mente funcionários do banco de seu marido e colegas de universidade que a tinham constrangido. As pessoas que mais rejeitava, mais dormiam com ela e estragavam seu sono. O que faço? Devo aplicar o velho perdão? Não. Perdoar não é um ateróico. Compreender é a chave para reeditar. Por trás de uma pessoa que nos tenha machucado, há uma pessoa infeliz ou machucada. Se você compreender isso, evitará muitas frustrações, dará descontos, perdoará com facilidade. Perdoar é um ato inteligente. Muitos falham em seu heroísmo, inclusive os religiosos. Camille relaxou os ombros. Pela primeira vez, não se sentiu pressionada a perdoar, mas a fazer o que mais sabia. Pensar. Não era religiosa, mas acreditava em Deus, embora fosse tão pessimista. Culta que era, lembrou-se da frase célebre de Jesus quando estava na cruz. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pela primeira vez, entendeu que Jesus exerceu um perdão notavelmente inteligente. Seus carrascos o feriam porque tinham sido feridos pelo sistema social, pela vida, pelo Império Romano. Entendeu que o perdão escandalosamente belo de Jesus surgira na compreensão do psiquismo dos seus detratores. Em seguida, reconheceu. Conheci várias pessoas hostis, mas meus inimigos imaginários são em maior número e mais nocivos. Como reeditar minhas zonas de conflitos? Introduzindo novas experiências no locus doentio das janelas. Que instrumento usar não é uma tarefa simples? Sem dúvida, cada psicoterapeuta usa seus instrumentos de acordo com a teoria que abraça. Aqui, quanto mais você penetra nas camadas mais profundas da sua mente, quanto mais se autoconhecer e adquirir habilidades para que o seu eu seja autor da sua história, mais reeditará seus conflitos. Camille suspirou e finalmente entendeu que desde o primeiro encontro com Marco Polo, o choque ao vê-lo convidá-la para empurrar o carro, o bombardeamento das perguntas, o passeio que ele fez por áreas saudáveis da sua personalidade, as críticas que teceu a tese da liberdade de escolha dos existencialistas, os inúmeros insights que ela teve, as anotações que fazia, enfim, todos esses procedimentos eram maneiras inteligentes de reeditar a memória ou construir janelas paralelas saudáveis ao redor das janelas traumáticas. Ela estava tão eufórica com essas descobertas que pediu uma pausa antes de retomar a discussão. Precisava absorver tudo isso. A personalidade humana é uma grande residência e Camille nunca tinha se arriscado a entrar em seus porões. Sua mente era uma rica fábrica de inimigos. Agora estava entrando nesses porões e localizando-se. Uma nova etapa na sua história se iniciaria. começaria a fazer tréguas estáveis. Era tempo de abandonar as armas, se desarmar e se conhecer. PASTA 18 CAPÍTULO 18 OS FANTASMAS DIURNOS Camille não demorou a retomar o diálogo terapêutico. A palavra, que sempre fora para ela um instrumento de esgrima para digladear com quem cruzasse a sua frente, estava se tornando um instrumento para se analisar e se interiorizar. Foi entendendo que pior que um ser humano indefeso é um ser humano com falsas defesas. Ao longo das sessões, foi refinando sua análise crítica sobre si mesma e arrefecendo suas defesas doentias. Depois de tudo o que ouviu e descobriu, sentiu a necessidade fundamental de falar sobre seus fantasmas fóbicos, aqueles que não esperavam o anoitecer para assombrá-la. Raramente alguém constrói tramas mentais tão concretamente quanto eu. Sou vítima de muitos medos, admitiu, sem subterfúgios. Há medos de todos os tipos para todos os gostos, brincou Marco Polo. Entretanto, você deve ter consciência de que fobia não é um sentimento de repulsa comum para a psiquiatria, mas uma reação aversiva e desproporcional em relação ao objeto fóbico. Medo de uma arma apontada para você é uma reação lógica. Medo de sofrer uma queda quando se está em lugar perigoso igualmente, mas medo de falar em público quando ninguém está nos ameaçando é doentio. Pavor de um rato como se fosse um monstro é ilógico. Já deu escândalo diante de pequenos animais? Aranhas. Como foi que isso começou? Quando eu era pequena, uma empregada contava histórias de aranhas assassinas. Um dia ela viu uma aranha passando pelo meu corpo. Ela gritou tanto que pensei que fosse morrer. O fenômeno RAM registrou o escândalo da empregada e a imagem da aranha no mesmo locus, cruzando as imagens. A imagem da aranha foi, portanto, superdimensionada, formando uma janela traumática. O inseto quase inofensivo tornou-se um monstro. Toda vez que você acessar essa janela, a imagem virtual prevalecerá sobre a imagem real e dominará o território da emoção. Camille continuou a entender o processo de formação dos seus monstros. Mais uma vez, entendeu que experiências cruzadas no inconsciente geravam seus fantasmas. Se fobia é sempre uma reação desproporcional, ter medo de se contaminar é ilógico. É uma reação superdimensionada? Não creio, questionou ansiosamente. Se for uma reação obsessiva, portanto, uma ideia fixa, ela ultrapassa os limites da lógica. Você evita pegar nas mãos das pessoas para não se contaminar, mas tem bilhões de bactérias e vírus na própria boca. É um paradoxo. Você foge dos vírus dos outros, mas não escapa dos seus. Não é possível fugir de si mesmo. Qual foi a experiência primordial que deu origem ao seu medo de contaminação, que a levou a formar uma janela killer duplo P? Veio-lhe rapidamente à memória uma pneumonia dupla que tivera aos 14 anos. Estava internada num hospital e seu pai, médico, as assistia. Nesse período, Camille vivia em pé de guerra com a madrasta, que não a suportava e tinha ciúme da relação dela com o pai. Fazia da vida entre os dois um verdadeiro inferno. No primeiro momento, os antibióticos não surtiram efeito. A madrasta disse-lhe com um olhar de prazer, não sei não, mas... insinuando que Camille morreria. Camille contou para o pai que, por não acreditar na filha, a repreendeu. A princesa do papai se transformar em vilã. Parem de inventar bobagens, Camille, você sempre me atormenta. A Helena te ama. Mais uma grande decepção de uma menina que no passado não vivia sem o pai. Já entendi, disse Camille para Marco Polo. O medo de morrer infectada mesclou-se com a decepção com meu pai e a perda de confiança nele como meu protetor. Os rituais obsessivos de Camille migravam de conteúdo. Ora achava que ia infartar. Ora que estava com câncer. Ao medo de acidentes, sucedia-se a crença insistente de que morreria infectada, inclusive de AIDS, apesar de não adotar comportamentos de risco. Associada a tudo isso, tinha uma depressão crônica. Sentia um aperto no peito, desmotivação, falta de sentido existencial, diminuição do sono, da líbido e do apetite. Todas as imagens mentais asfixiantes eram ancoradas em janelas construídas no passado. Todas fechavam o circuito da sua memória que nutria, consequentemente, o fenômeno do alto fluxo. Ter medo de infartar e de se acidentar por acaso é ilógico? É uma possibilidade real, doutor, afirmou Camille. Se forem medos pontuais ou esporádicos, não há problema. Mas fazer o velório antes do tempo, diariamente, sim, é uma grave fobia, afirmou Marco Polo. Nesse momento, Camille teve coragem de contar alguns segredos que estavam na base de seu pavor de acidentes e de infarto. Segredos que estavam intimamente ligados à perda da mãe Rita de Cássia. Sua mãe era uma mulher fascinante, culta, generosa, extremamente afetiva, que sofreram um grave acidente. Camille estava acolado e ficou muito ferida. Rita de Cássia teve traumatismo crânio-encefálico, ficou meses em coma. O traumatismo levou a micro-hemorragias cerebrais com perda significativa da memória. Foi lastimável para a menina. Minha mãe perdeu os parâmetros da realidade, não me reconhecia. Eu precisava muito do afeto dela, mas ela me estranhava. Queria abraçá-la, mas ela me rejeitava. Reagia agressivamente, como se eu fosse maltratá-la. Consegue avaliar o que é perder uma mãe que está viva? O psiquiatra não conseguia avaliar, nem ele, nem ninguém que não tivesse sofrido tamanha dor. Só tinha que respeitá-la e procurar se colocar em seu lugar. A pequena Camille, filha única, na época com 12 anos, uma adolescente sociável, gentil, sensível, sentia-se fora do ninho. Tinha algumas manias, preocupava-se demais com a opinião dos outros, mas nada que realmente a descompensasse. Achava que nenhum vestido lhe caía bem, como muitas garotas. Era ansiosa, mas não muito diferente dos jovens da sua época. A menina cuidava de Rita de Cássia com paciência e afeto, ainda que esta a maltratasse. Por fim, quando o raciocínio da mãe e sua percepção da realidade estavam melhorando, ela sofreu um infarto agudo. Camille estava em casa. Seu pai foi chamado às pressas, mas chegou tarde. Os enfermeiros tentaram massagear seu coração, mas ele não reagia. Juntei-me a eles, desesperada. Massagiava sem parar o peito de minha mãe, gritando, mamãe, mamãe, não me deixe, por favor, não me deixe, mamãe. Mas ela partiu. Fiquei só, profundamente só, ela disse, chorando. Cada gota de lágrima era um rio de solidão. Importantes janelas traumáticas foram formadas por essa perda. Pouco tempo depois, o pai se casou com Helena, uma colega de profissão. Os conflitos no relacionamento se multiplicaram. A menina sensível deu espaço à garota entrincheirada, a ingenuidade deu lugar às disputas, a infância foi abafada pelas cobranças, importantes focos de tensão se formaram. Camille fez uma pausa para se recuperar, minutos depois se recompôs, e depois desse relato abordou outro tipo de fobia. Penso que meu medo de avião não é tão irracional. Todo aparelho, ainda mais um avião, pode despencar, afirmou Camille, que tinha pavor de aeronaves. A morte silencia a existência, falou Marco Polo, mas morrer num desastre de avião é supostamente uma das melhores formas de se despedir da vida. Você é louco, disse ela sorrindo. Não, sou pragmático. Pelo menos é melhor do que muitas doenças que nos deixam presos na cama, sofrendo. E completou. Mas a boa notícia é que os aviões são bem mais seguros do que os veículos terrestres. Sei que você sabe disso. Sei, tenho estatísticas comparativas de acidentes em minha memória, mas elas não me aliviam. Mas por que se tem mais medo de viajar de avião do que de carro? Altura, talvez. Também, mas em especial porque tudo que não controlamos nos deixam inseguros, completou Marco Polo. E sem dúvida não controlamos tudo. Camille tinha consciência disso. Na realidade, controlamos muito pouco, o que é fundamental à vida. Temos mais de três trilhões de células que funcionam sem que as controlemos. Mas e quanto às minhas crises? Devo aceitar que não as controlo? Olhe bem meus hematomas, doutor. Mostrou-os, desesperada. Até dormindo sou uma escrava. Devo me conformar em ser uma escrava branca vivendo numa sociedade que nega seus acorrentados? Você falou que podemos reeditar minhas janelas traumáticas, mas quando estou no meu calabouço, eu me entrego. Falou, profundamente emocionada e impotente. Você nunca deve se conformar com suas crises. Sabe qual o problema das janelas killer duplo P, ou seja, das zonas de conflito mais importantes? Ela pensou e respondeu. Deixe-me recapitular. Elas fecham o circuito da memória, tornando-se núcleo de habitação do eu, que, aprisionado, passa as rédeas para o fenômeno do alto fluxo, deixando-o assumir o papel de diretor do roteiro da minha psique. E assim, começa a produzir dia e noite pensamentos perturbadores que angustiam e deprimem minha emoção. Parabéns, Camille. Parece que andou estudando o funcionamento da mente. Mas lembre-se que o grande problema é que todas as experiências resultantes são novamente registradas pelo fenômeno RAM, expandindo o próprio núcleo traumático. Desertificam, assim, áreas nobres da personalidade. Por isso, ao contrário do que alguns pensadores da psicologia imaginaram, em qualquer época podemos adoecer. mesmo tendo tido uma infância feliz, podemos na adolescência ou na vida adulta produzir janelas traumáticas controladoras, sobretudo se o eu abrir mão de ser gestor psíquico. Meu Deus, é isso! Todas as vezes que fico na varanda pensando em meu caos, vivenciando meus fantasmas, estou desertificando a cidade da memória. Eu mesma retroalimento a minha miserabilidade. Eu odeio os meus monstros, mas sou eu quem os alimenta. Ao ouvir a colocação de Camille, Marco Polo lhe deu uma grande notícia. Disse que a memória pode ser dividida em duas grandes áreas. A MUC, Memória de Uso Contínuo, Memória Consciente ou Central, e a ME, Memória Existencial, Inconsciente. A MUC contém no máximo 2% de toda a memória. Ela representa metaforicamente o centro da cidade onde se vive, as ruas, lojas e supermercados que se frequentam. Você não precisa ter uma cidade 100% sem problemas para ter uma vida digna. Desde que seu centro de circulação seja saudável, não tenha esgoto a céu aberto, lixo esparramado, buracos nas ruas, você viverá tranquilamente. Estou convicto desse pensamento. O psiquiatra comentou que do mesmo modo era preciso remover o lixo psíquico do centro da memória de Camille, a MUC, reescrever as janelas traumáticas e plantar janelas saudáveis capazes de nutrir as funções complexas da inteligência, como generosidade, resiliência, empatia, raciocínio multifocal. Se eu cuidar da MUC, se reeditar as janelas castradoras, ainda que na periferia da memória, na ME, haja alguns problemas remanescentes, poderei viver dias felizes? Teria uma emoção estável e produtiva? Essa é a minha opinião. tenho convicção prática e teórica de que sim. Caso contrário, teríamos que ser plenamente saudáveis para termos uma emoção capaz de produzir prazer e uma mente produtiva. E quem é plenamente saudável? Entretanto, sua emoção ainda flutuará, pois a ME influencia nossa psique. O inconsciente afeta o consciente. Marco Polo novamente alertou, dizendo que o ser humano moderno é de uma fragilidade gritante. Não sabe o que fazer com as suas crises. Vive sonhando ingenuamente com um céu sem tempestades. Você tem que ser inteligente. Não se puna, não se diminua, nem jamais fique com pena de si mesma quando tiver uma crise. Caso contrário, acionará fenômenos que retroalimentarão o conflito. Encare as crises como oportunidades de ouro para reeditar as janelas doentias que estão abertas. Camille foi às nuvens. Tirou das costas um peso de uma tonelada. Achava que precisaria resolver seus milhões de traumas para, num futuro distante, quase inalcançável, ter uma mente livre e uma emoção razoavelmente saudável. Acreditava que qualquer um poderia ser feliz, menos ela. Pensou inúmeras vezes que estava condenada ao inferno emocional. Felizmente, começou a estilhaçar suas falsas crenças. Precisava cultivar sua M.U.C. Pela primeira vez, abriu um sorriso igual ao de Zenão. O tempo passou e Camille evoluía cada vez mais. Marco Túlio escasseou suas idas à fazenda devido a compromissos internacionais. O atendimento de Marco Polo coincidiria com grandes mudanças no banco de investimentos. O banqueiro justificava sua ausência e, dessa vez, Camille não vivia sob a necessidade neurótica de cobrar e aceitava seus argumentos. Era tempo de ter órbita própria. Por um lado, Marco Túlio se alegrava com a nova fase da mulher. Por outro, desconfiava, achando que a superação não era consistente, sobretudo por causa de alguns comportamentos em relação a dinheiro. No último final de semana em que se encontraram, tiveram um embate acalorado que fez com que Marco Túlio decidisse se afastar da fazenda para não atrapalhar o tratamento. Camille insistira para que ele investisse em empresas de educação, inclusive aventara a hipótese de doar seu dinheiro para uma fundação educacional. Só a educação é transformadora, sobretudo a educação básica. Os professores são engenheiros de um novo mundo. Precisamos equipá-los, treiná-los, dar-lhes ferramentas para terem mais subsídios que os tornem mais capazes de educar a emoção dos seus alunos e formar pensadores. E acrescentou, usando um termo em inglês, para promover em free mind uma mente livre. Marco Túlio rebateu suas intenções. Mas há empresas mais rentáveis. Investir nas crianças é fundamental. Vamos fazer uma fundação educacional. Podemos ajudar os outros sem dispor de nossa fortuna. Você vomita números, esbravejou Camille. Depois administrou sua ansiedade e disse, nunca consigo convencê-lo. Temos dinheiro demais. Que legado deixaremos para a humanidade? A vida é breve como a chuva de verão que parece tão permanente, mas se despede aos primeiros refluxos do vento. Em breve estaremos na solidão de um túmulo, não percebe? De novo com suas ideias pessimistas. Não, Marco Túlio. Nas minhas palavras se esconde um furacão otimista. Estou pegando gosto pela vida. Não quero me autodestruir, mas usufruir intensamente a existência. Eu machuquei muita gente. Tenho uma dívida social. O marido começou a achar que Camille melhorava por um lado e se descompensava por outro. O fato era que ela começara a percorrer as trajetórias de seu próprio ser e pouco a pouco começou a abrir o circuito da sua memória. Isso foi vital para superar sua fobia social. A sua ansiedade, que tinha um volume anormal e fazia de sua mente uma usina incansável de ideias perturbadoras, começou a abrandar. Acordava de manhã, abria a janela e respirava longamente o ar puro. Os cantos dos pássaros começaram a irrigar seus ouvidos com suas melodias. Antes, todos os sons formavam uma espécie de massa de notas, mas agora ela começava a distinguir o canto das rolas, dos bentivis, dos pássaros pretos, das corruíras. Até o canto insosso dos pardais, que antes a incomodava, passou a ter algum sabor emocional. Amava o repicar dos canários da terra. Começou a ter atitudes inusitadas. A primeira coisa que fazia ao circular no casarão era beijar a face das empregadas e perguntar o que iam fazer para o almoço. Clotilde e Maria Zita comentavam à boca miúda. O que está acontecendo com a patroa? Raramente acorda mal-humorada. Está sorrindo. Camille ainda arrastava alguns quilos nos pés, mas já não era um peso insuportável. Mais livre, teve vontade de se arriscar a ultrapassar os limites dos jardins do casarão. Zenão a observava, fascinado. Aproximou-se dela e apontou. Doutora, cada metro dessa fazenda esconde seus segredos. É preciso explorá-los. Mas ninguém explora bem os solos físicos se não se arriscar a explorar os terrenos da própria alma, afirmou ela. Pela primeira vez o espantou. Tem razão. Quem vive na superfície do planeta psíquico não refinará sua capacidade de observar o planeta físico, comentou Zenão. Dessa vez, foi ele que a envolveu. Tem razão também, Zenão. Os olhos da alma é que dão profundidade aos olhos da face. O jardineiro ficou novamente pensativo. E ela, morrendo de curiosidade sobre a identidade dele, não deixou escapar a oportunidade de perguntar. Quem é você, Zenão? Quem sou eu? Sou um jardineiro, um cultivador de flores. Quem está por trás do jardineiro? Insistiu ela. Um caminhante deslumbrado com um mundo que desconheço. Não dissimule, por favor, pediu ela atenciosamente. Você fez faculdade de filosofia? Faculdade? Kent, o grande pensador alemão, nunca saiu da sua pequena cidadezinha. Eu também nunca saí daqui. Nasci aqui e, se me permitirem, morrerei aqui. Você lê Kent? Você está brincando. Seu livro, Crítica da Razão Pura, é uma pedreira, mas eu tento. Ela, ansiosa, queria lhe fazer mais perguntas, mas, sorrindo, Zenão, como sempre, saiu sem se despedir e sem dar mais explicações. Assoviava. Ela tentou impedir que ele se afastasse, mas não conseguiu. Ficou com perguntas entaladas na garganta. Camille sabia que Emmanuel Kent tinha falecido em 1804. De fato, ele vivia em uma pequena cidade alemã, Königsberg. Segundo um mito popular, o homem da Crítica da Razão tinha rituais obsessivos. As mulheres acertavam seus relógios na hora em que ele passava diante de suas janelas. Era, sem dúvida, um dos pensadores mais difíceis de ler, mas o que era realmente difícil para Camille entender era como um jardineiro se arriscava a lê-lo, como desenvolver uma mente notável e instigante sem se sentar nos bancos de uma universidade. Rompendo os laços de sua fobia social, ela pegou uma estrada de terra da fazenda. Deslumbrada, começou a andar e sentir o cheiro da relva. Trezentos metros à frente, parou diante de um pasto verde claro. Recostou o braço esquerdo sobre uma lasca de cerca e o pé direito sobre o arame liso. Ficou envolta pelas imagens. Na fazenda Montebello se criava gado de raça. Como Marco Túlio a comprara de porteira fechada, todo o gado existente tinha entrado no negócio. O pasto à direita estava repleto de gado black angus, de cor escura bem forte, pernas curtas e troncos grossos. O pasto à direita estava repleto de gado black angus, de cor escura bem forte, pernas curtas e troncos grossos. O pasto central tinha matrizes de sinipul, um gado africano belíssimo de cor avermelhada, também de pernas curtas e lombos avantajados. E o pasto à esquerda tinha vacas nelores imponentes, sempre agitadas, esguias, de pernas mais altas e lombos bem divididos. Curiosa ao ver o gado nelore, ela se perguntou como essas vacas comem alimentos verdes e ficam brancas? E aquelas, como ficam de cores escuras e avermelhadas? O milagre dos genes produzia uma diversidade biológica exuberante. Camila estava encantada. Por que não vim antes desfrutar dessas maravilhas? Pensou. Em seguida, viu vários bezerros atazanarem suas mães, sugando com incrível força o néctar da vida. Subitamente, ficou atônita quando observou um pequeno bezerro sendo expulso do útero de uma vaca sinipul. Por instantes, esquecendo o perigo, a mulher, antes profundamente amedrontada, entrou no pasto para ver de perto o nascimento. Comportava-se, sem que percebesse, como a menina camília até os onze anos. De repente, apareceu um vaqueiro a galope, montado num cavalo baio, e a advertiu. Doutora, se fosse uma vaca nelore, a senhora estaria em apuros. A vaca teria tacado, mas o gado sinipul é muito dócil, mas tome cuidado. Ela ficou com um nó na garganta, mas pela primeira vez em mais de duas décadas sentiu o gosto da coragem pulsar em seu corpo. O bezerro caiu no solo, parecendo morto, envolto numa cápsula de líquido viçoso. A mãe o lambia prazerosa e pacientemente. Momentos depois, ele se levantou e procurou a teta da mãe. Camille ficou emocionadíssima. Essa é a democracia da emoção, falou Zenão do riso. Camille levou um susto. Não sabia que Zenão estava de novo por perto. No fundo, queria protegê-la, mas ela reagiu mal. Você está me seguindo? Acha que não sei me cuidar? Não persigo ninguém, doutora, só as borboletas. O que é que você está fazendo aqui? O mugido dos bezerros, a festa que fazem, as mães se derretendo de carinho por eles, é um espetáculo imperdível. Eu é que pergunto, o que é que a senhora faz aqui? Eu? Ora, sou dona da fazenda. Vim ver meu gado, disse irrespidamente. Mas quem disse que a senhora é dona da fazenda? Eu tenho a escritura. A escritura lhe dá posse legal, mas não emocional. Ela já tinha chegado a essa conclusão. Perguntara-se quem eram os verdadeiros ricos na fazenda Montebello, mas querendo conhecer até onde o pensamento do filósofo do campo, solicitou. Explique melhor. A posse legal dá o direito de explorar os recursos materiais. A posse contemplativa dá o direito de extrair o prazer. Quem lhe ensinou isso? Perguntou ela, impressionada. O doutor Marco Polo. Não vai me dizer que ele foi seu psiquiatra? Em nosso primeiro encontro eu falei dele, não se lembra? Camila estava tão tensa quando desceu do helicóptero para tomar posse da fazenda, e tão preconceituosa quando conheceu Zenão, que não se lembrava do nome do psiquiatra que o tratara. Agora havia entendido que fora Zenão quem indicara Marco Polo para Marco Túlio. Seu marido mentira, dizendo que tinha sido um dos diretores do banco. Diante disso, Camille detonou o gatilho da memória, saiu da zona das janelas saudáveis e subitamente entrou no epicentro de uma janela traumática, cujo volume de tensão bloqueou milhares de janelas, fechando, consequentemente, o circuito da sua memória e comprometendo sua análise crítica. Os velhos mecanismos doentios ressurgiram. Começou a desconfiar de tudo e de todos, inclusive de Marco Polo. Sentiu um gosto de complô percorrendo as entranhas da sua mente. — O que vocês estão tramando? Não minta! exclamou agressivamente para o jardineiro. — Tramando quem? perguntou Zenão constrangido. — Você, Marco Túlio, Marco Polo, o que vocês estão conspirando? — Se há uma conspiração, é para ajudá-la. — E quem disse que preciso de ajuda? Zenão acreditava que Camille estivesse melhorando a passos largos. Ingênuo, desconhecia as armadilhas invisíveis em sua engrenagem mental. Pegou de surpresa, calou-se. Ela, que detestava o mutismo, procurou detoná-lo. — Está vendo? Por que não reage? Por que não responde? Seu conhecimento é decorado, não assimilado. Onde está sua razão, homem? Zenão não suportou e também partiu para o ataque. — E onde está a sua razão? — Em mostrar a sua ignorância. Diante da indiscutível arrogância de Camille, rapidamente ele lhe deu o cheque mate. — E sua razão está na necessidade insaciável de mostrar sua superioridade intelectual. Entre ter razão e ser feliz, prefiro ser feliz. E saiu de cena assoviando. Ela quase caiu das pernas. Ficou muda diante dessas palavras. Teve um lampejo de lucidez sobre quanto era infeliz. Mas novamente se fechou em seu claustro. Chegou em casa e rapidamente ligou para Marco Túlio. — Foi Zenão do Riso que indicou o psiquiatra. — Por que você afirma isso? — Porque descobri toda a tramóia. — Não importa quem o indicou. — Por que você mentiu para mim? — Avalio pela capacidade dele e não por seus preconceitos. Camille desligou o telefone na cara do marido. Ela sabia da inteligência de Marco Polo, tinha consciência de quanto avançara no seu autoconhecimento e nas técnicas que reeditavam sua história. Mas seu eu era frágil, marionete das janelas traumáticas, inábio para gerenciar seus pensamentos. Chafurdava novamente na lama da sua miserabilidade. A síndrome do circuito fechado da memória algemava com ferrolhos invisíveis. Imagens mentais voltaram a sequestrar sua tranquilidade. Esqueceu-se das armadilhas que distorcem a construção de pensamentos. Esqueceu que o ser humano é micro ou macro distinto a cada momento existencial. Naquele momento estava irreconhecível. Sua interpretação flutuava entre o céu e o inferno. Não enxergava mais nada. Felizmente ou infelizmente à tarde Marco Polo atenderia. Como passara horas remoendo seus pensamentos mórbidos, não via o momento de colocá-lo numa roda viva. Tinha vontade de terminar tudo. Estava com pedras nas mãos. Iria bombardeá-lo. Não o cumprimentou gentilmente como nas últimas sessões. Logo que se posicionaram no escritório, ela, entrincheirada, disparou. Você tratou do jardineiro? Jardineiro? Zé não, meu jardineiro. Não, não tratei. Era o que Camille precisava para cortar a relação. Levantou-se, impostou a voz e disse, você está mentindo, agora chega. Mais uma vez, ela demonstrava que optava por se autodestruir. Marco Polo se justificou inteligentemente. Repito, não tratei do jardineiro. Tratei de um ser humano, um ser humano que, por acaso, cultiva flores. Por que não me contou? E por que deveria? A história de Zé não é privativa dele e, além disso, a personalidade dele é tão complexa quanto a sua. Ou você acha que ele é inferior a você? A balada, ela suspirou e se sentou. Não, de modo algum. Camille ficou emudecida outra vez, algo raro na sua biografia. O salário dele não paga uma semana de terapia. Ele me paga com ouro. Você está brincando? Não, não estou. Ele me paga com o ouro do reconhecimento, com o ouro da capacidade de recomeçar, com o ouro de jamais abrir mão da sua essência e, sobretudo, com o ouro de dar uma chance a si mesmo para conquistar uma mente livre. E acrescentou, você me paga com seu ouro? Se não me paga com essa moeda, todo o dinheiro será insuficiente. Nunca a milionária se sentiu tão pobre. Baixou a guarda, começou a arejar sua memória e penetrar nos espaços mais saudáveis para construir serenidade. Meneou a cabeça decepcionada consigo mesma, mas sem reconhecer verbalmente o seu erro. Marco Polo foi ainda mais penetrante. Você tem o direito de ser quem é e se tratar com quem quiser, mas, desde que não seja uma urgência médica, eu também tenho o direito de querer tratar ou não quem só me paga com dinheiro. O psiquiatra se levantou e começou a sair do escritório sem dizer nada. Ela ficou chocada. Em geral, era ela quem tinha essas reações. Então reagiu agora positivamente. espere, sinceras desculpas. Vamos continuar. Nunca tinha pedido a um psiquiatra que não desistisse dela. Essa atitude feriu mortalmente seu orgulho e abriu um precedente na relação terapêutica. Admitiu que não era completamente independente, que precisava se reciclar. Em seguida, Camille fez uma pergunta, mostrando humildade, mas sem perder a astúcia. Zenão do Riso me disse que você ensinou a ele que a posse legal de uma propriedade dá o direito aos seus proprietários de explorar seus recursos físicos, mas é a posse emocional que dá direito de explorar os sentimentos prazerosos. Esse argumento é uma nova roupagem da revolução do proletariado? É uma revolução, sim, mas não uma nova revolução semelhante à preconizada por Karl Marx no livro O Capitão, em que fala sobre o sistema do qual uma minoria que detém os meios de produção explora uma grande maioria de miseráveis. Até porque, atualmente, muitos empregados têm salários dignos, vivendo melhor do que seus patrões. Têm menos estresse, pressões, preocupações, sofrimento por antecipação. A posse contemplativa fala de outra revolução, a democracia da emoção. Não estou entendendo. É estranho. Você é tão culta? Estuda Sócrates, Platão, Rousseau, Voltaire, Kant, Hegel, Sartre, Nietzsche, Chomsky e não conhece a democracia da emoção? Que eu saiba, eles jamais dissertaram sobre essa tese. Não, mas a dedução é a aplicação mais simples da razão. Nas entrelinhas da liberdade de expressão está a democracia da emoção. Ela se calou e ele explicou. A democracia da emoção indica que os fenômenos mais importantes que produzem prazer, tranquilidade, bom humor, encanto pela existência são democráticos, acessíveis aos ricos e aos menos abastados, às celebridades e aos anônimos, aos generais e aos soldados. Ela ficou deslumbrada. Inteligente, concluiu. Você quer dizer que o campo da energia emocional desrespeita a matemática numérica? Ter muito não é sentir muito. Ser dono de um edifício com cem apartamentos não significa ter mais segurança financeira e tranquilidade do que quem mora de aluguel? instigando a elaborar ainda mais seu raciocínio, ele pediu. Continue. Você quer dizer que qualitativamente a emoção é a mesma em todo ser humano? O que difere a intensidade? E lembrando-se de que o pensamento não incorpora o objeto pensado, ou seja, que não atinge a sua realidade essencial, concluiu. Você quer dizer que a emoção é tão democrática que quando um milionário compra uma Ferrari como meu marido comprou há seis meses ou um simples empregado compra um carro de segunda mão, o resultado emocional pode pender para o empregado? Bem-vinda à democracia da emoção, respondeu Marco Polo. O que vai distinguir as experiências entre um e o outro é quanto a emoção do usuário banca a imagem mental da posse. Se um simples empregado tiver um grande envolvimento emocional com o objeto possuído, sua experiência de prazer será mais rica do que a de um milionário. Camille ficou extasiada com essa conclusão. Depois disso, o psiquiatra aproveitou para lhe falar de um fenômeno inconsciente chamado psicoadaptação, que tinha estreita relação com a insensibilidade doentia de Camille. O fenômeno da psicoadaptação, disse ele, é a incapacidade da emoção de sentir os mesmos níveis de prazer ou dor diante da presença dos mesmos estímulos. É um complô saudável entre a razão e a emoção. Se a perda de uma mãe não passar pelo crivo do processo de psicoadaptação, os filhos morrem emocionalmente no velório. Embora a saudade jamais seja resolvida, a psicoadaptação alivia a emoção. A dor da perda diminui com o tempo, libertando a emoção para novas experiências, novos prazeres. A psicoadaptação do lado negativo pode, por acaso, contrair o circuito da memória e, consequentemente, diminuir o prazer das conquistas, dos sucessos e dos bens materiais? Questionou Camille, desejando entender seu déficit marcante de alegria. Sim, afirmou ele. Uma mesma roupa usada por mim três vezes deixa de me causar impacto. O sucesso de crítica dos meus livros me animou nos primeiros dias. Ser milionária me deu segurança nos primeiros meses, refletiu Camille, entendendo as entranhas deste fenômeno inconsciente. Uma pessoa rica pode se psicoadaptar à abundância dos seus bens e, consequentemente, diminuir inconscientemente seu envolvimento emocional. Se fosse possível medir a energia emocional, detectaríamos que a classe média tem, em tese, mais níveis de prazer do que os mais abastados. Mas essa é uma regra que tem exceções. Isso é revolucionário, exclamou Camille. Ter riqueza ou fama pode ser um tiro no pé, ou melhor, no peito. E, de repente, se lembrou. Quem precisa de muito para sentir pouco é verdadeiramente um miserável. Quem deixar de se deslumbrar pela conquista e não refinar sempre sua sensibilidade tem menos chances de ser feliz. Esvaziar a mente é um segredo. Agora sei porque tenho sido um verdadeiro carrasco para Zenão do Riso. Tenho os direitos legais, mas ele é a posse emocional. Eu o invejo porque ele tem o que sempre sonhei, um jeito simples, despojado, espontâneo de viver. E, assim, a sessão se desenrolou. Camille parecia uma menina arrebatada, pisando num terreno inexplorado. Sua emoção nunca mais foi a mesma. Começou a vivenciar o que, teoricamente, já sabia. Os olhos da alma é que dão a profundidade aos olhos da face. Descobrir os segredos das pequenas coisas. À noite, pegou seu notebook e começou a escrever animadamente. Encheu a primeira página e não se censurou. Encheu a segunda, a terceira, a quarta e não saiu da cadeira. A inspiração aprisionada finalmente se libertara. Rompeu as tramas da psicoadaptação. Reacendeu sua sensibilidade e deu asas à sua imaginação. sentia-se impelida a escrever sobre a menina cuja infância fora furtada. Mali. Um furto cruel. Era impelida a escrever sobre ela mesma. Camille. PASTA 21 CAPÍTULO 21 O SER HUMANO PROFUNDAMENTE SÓ A BARREIRA VIRTUAL Numa certa manhã, Camille deu descanso para Clotilde Mariazita. Pediu que retornassem ao meio-dia. Foi para a cozinha e fez algo que lhe dava enorme prazer na adolescência. Cozinhar. Estava particularmente alegre e querendo fazer uma surpresa para as duas empregadas. Preparou três pratos. Estrogonofe com champignon, roubá-lo com alcaparras e creme de milho. Fez também duas sobremesas, mousse de chocolate e creme de mamão-papaia. Fez o que mais amava, esperando que as duas funcionárias gostassem. Quando elas chegaram e viram todos aqueles pratos na mesa do almoço, taparam as bocas e encheram os olhos de lágrimas. Camille acolheu-as, dizendo, Obrigada por vocês existirem. Fez um almoço para nós? Perguntou Mariazita, quase incrédula. Só para vocês. Não merecemos, disse Clotilde. Sem vocês, essa casa não teria alegria. O que seria de mim? E as abraçou. Clotilde e Mariazita nunca tinham sido homenageadas por uma patroa. Jamais alguém lhes agradecera por existirem. Nenhuma pessoa lhes dera ao mesmo tempo tantas dores de cabeça e tantas alegrias. Camille era uma mulher única. No dia seguinte, teve mais uma sessão com Marco Polo. Ele gostava de elogiar o progresso de seus pacientes. Nenhuma melhora passava despercebida. Parabéns, Camille. Sua melhora é significativa. Mas cuidado com os atores que estão alojados na ME, sua memória existencial. No centro, na MUC, você está reeditando rapidamente suas janelas traumáticas. Mas sempre há, na periferia inconsciente, janelas traumáticas intocáveis que promovem as recaídas. Eu sei. Ainda hoje, ressuscitei alguns vampiros. E, brincando com o psiquiatra, falou. Mas lembre-se do que lhe ensinei. Crises são oportunidades. Ele sorriu. Em seguida, sabendo que ele estudava o intangível mundo dos pensamentos, Camille quis tirar algumas dúvidas que a incomodavam. Fez-lhe uma pergunta complexa que fizera outros psiquiatras, mas cujas respostas não as satisfizeram. O pensamento incorpora a verdade do objeto pensado? Admirado com a indagação, Marco Polo meneou a cabeça. Raramente alguém entrava nessa seara do conhecimento. Aonde ela quer chegar, pensou. Você está querendo saber se o pensamento de um psiquiatra incorpora a realidade da fobia ou da depressão de um paciente ou se eles vivem em mundos diferentes? Está indagando se o pensamento de um pai atinge as angústias de um filho? Exatamente. O que você acha? Ele devolveu a pergunta. Sim, às vezes. Na realidade, nunca, afirmou Marco Polo. Mas as ideias de um pai podem machucar um filho, disse Camille, rememorando sua história. As atitudes de um marido ou de uma esposa podem matar um romance. As reações de um aluno podem traumatizar um professor e vice-versa. Apenas indiretamente, o pai só poderá ferir fisicamente um filho se materializar o pensamento imaterial. Se um executivo agredir um funcionário falando em russo e este nada entender da língua russa, não se sentirá ferido, a não ser pelo tom de voz e pela expressão facial. Por que o pensamento não incorpora o objeto pensado? Essa é uma grande tese, afirmou Marco Polo. Porque o pensamento é virtual. E, tirando uma caneta do bolso, disse, O pensamento consciente pode usar milhões de palavras para descrever essa caneta com propriedade, mas ambos estão em mundos separados. Há uma barreira virtual entre eles. O pensamento é virtual e a caneta é real, concreta. E comentou que um psiquiatra ou psicólogo pode fazer milhares de interpretações sobre um ataque de pânico de um paciente, mas nunca atingirá essa essência do pavor, da angústia, nem da sua crise de ansiedade. Ambos, o pensamento do profissional e o universo psíquico do paciente estão separados por uma barreira virtual, estão em mundos diferentes. Camille ficou internecida com essa explicação. Fazia sentido, mas, na prática, qualquer atitude das outras pessoas a invadia. Se o pensamento é virtual, ele não é produzido por meio de um delírio, do vazio, do nada, mas tem que ter uma base real, neurobiológica, disse ela. E tem A base neurobiológica é o pensamento essencial. Ele é inconsciente e surge em milésimo de segundo quando lemos a memória. O pensamento essencial, ao ser construído, rapidamente produz uma pista de decolagem para o pensamento consciente se projetar. Vamos a outra metáfora. Imagine o projetor de um filme. As ondas de luz eletromagnéticas correspondem aos pensamentos essenciais. São elas que geram as imagens dos personagens e dos ambientes que correspondem aos pensamentos conscientes. Os personagens e os ambientes são virtuais e só as ondas de luz são reais. Do mesmo modo, os pensamentos conscientes são virtuais, só os pensamentos essenciais são concretos. Se o pensamento consciente é virtual, por que sofro tanto com o comportamento dos outros? Porque você é hipersensível, não tem proteção emocional. Lembre-se de que é a emoção que materializa o pensamento virtual. Por isso, pequenos problemas lhe causam um impacto muito grande. Ofensas furtam-lhe o equilíbrio. Mas se tivesse uma proteção emocional, o mundo inteiro poderia gritar, acusando-a de não ter valor, de ser tola, débil, doente, que isso não a atingiria. O virtual não tem efeito sobre a psique, a não ser que a emoção permita. Camille fez uma incursão na sua história. Indagou para si. Como explicar que as mulheres sintam prazer em vestir determinada roupa em um momento e depois, diante da mesma roupa, sintam que ela não lhes cai bem? Indagou para si. Como explicar que as mulheres sintam prazer em vestir determinada roupa em um momento e depois, diante da mesma roupa, sintam que ela não lhes cai bem? A mesma roupa deveria produzir exatamente o mesmo prazer em dois momentos distintos, mas não produz. Essas contradições eram devidas aos níveis de autoestima, autoimagem, estresse, preocupações, expectativas, autocobranças, enfim, aos níveis da emoção envolvida no exato momento em que se veste a roupa. A roupa é a mesma e a consciência, o pensamento virtual, sobre a roupa também, mas é a emoção que oferece cores e sabores diferentes em tempos distintos e quem movimenta a emoção é a abertura das janelas da memória. Compreendendo isso, Camille questionou, mas devido à existência do gatilho da memória que dispara na frente do eu, abrindo janelas que promovem relaxamento ou tensão, alegria ou angústia, é possível ter plena proteção emocional? Você é muito esperta, a resposta é não. Como vimos, não somos livres para escolher nos primeiros segundos da leitura da memória e do desencadeamento das experiências. Só momentos depois o eu entra ou deveria entrar em cena para se proteger. Nesses momentos, as calúnias ou difamações só machucam se você permitir, ainda que não perceba que fez tal concessão. Discuti com alguns psiquiatras se o pensamento deles incorporava as minhas mazelas. Fui incompreendida, comentei com alguns amigos o tema e quase fui apedrejada. Sempre desconfiei que existisse essa barreira virtual. Em seguida, Camille comentou que se há uma barreira virtual entre o pensamento e o objeto, que podem ser pessoas ou coisas, pensar jamais deve ser um instrumento da verdade. Pensar é interpretar e interpretar por melhor que sejam os critérios, além de ser um ato distorcido pelo estado social, emocional, motivacional do interpretador, é algo que jamais atinge a realidade essencial daquilo que pensamos. Por isso, ela concluiu, um pai pode errar muitíssimo ao comparar um filho com o outro. Um mestre pode falhar seriamente ao julgar precipitadamente seus alunos. Se um psiquiatra e um psicólogo não respeitarem os direitos de criticar dos pacientes, podem controlá-los em vez de libertá-los. A barreira virtual exige uma interpretação responsável, coerente, madura, enfim, como consciência crítica. Caso contrário, nós podemos diminuir o outro ou supervalorizá-lo. Guerras, violências, suicídios, homicídios e discriminação são produzidas porque o pensamento tem um poder que nunca teve, afirmou Marco Polo. Camille esfregou a mão direita na testa. Mais uma vez, reconheceu seus comportamentos impulsivos. Usei muitas vezes o pensamento como sinônimo da verdade. Carreguei nas tintas, diminuí pessoas, julguei colegas, massacrei terapeutas, desrespeitei os limites da barreira virtual dos pensamentos. Feliz com a análise da paciente, Marco Polo comentou que o ser humano produz milhares de pensamentos diários com tanta facilidade que não percebe as armadilhas e implicações seríssimas do ato de pensar. E completou. Há mais de 70 milhões de pessoas com anorexia nervosa e bulimia no mundo. Escravizamos milhões de adolescentes por causa dos padrões tirânicos de beleza. Quem é belo? O que é ser belo? Quem estabeleceu que determinado padrão anatômico é sinônimo de felicidade e autoestima sólida? As modelos têm mais transtornos emocionais do que a média das mulheres. Eu engordei na minha adolescência, canalizava minha ansiedade no ato de comer. Sentia-me horrível. Depois fiquei anorexica, cortei drasticamente o alimento. Vivi em guerra com a comida e com o espelho. Era triplamente solitária. Primeiro, pela barreira virtual. Segundo, pelo sentimento de abandono do meu pai. E terceiro, porque me abandonei. De repente, após apontar as bases da sua solidão, Camille, numa guinada de 180 graus, virou para Marco Polo e resolveu testá-lo mais uma vez. Onde está o ser humano, Marco Polo? Por acaso você é um psiquiatra com tendência ao perfeccionismo? A solidão não o abarca? Nunca erra? Nunca tropeça? Nunca é incoerente? Quem conhece as lágrimas do ser humano atrás do profissional? Marco Polo não teve dúvida em reconhecer. Erro, não poucas vezes. E contou uma de suas falhas. Certa vez, uma das minhas filhas me disse, Papai, você dá tantas conferências e atende tantos pacientes, mas não tem conversado comigo ultimamente. Voltou-se para Camille e perguntou, O que você faria se falhasse numa área em que pensa que há um especialista? Pediria desculpas. É insuficiente. Precisaria reparar o dano. Afirmei para minha filha. Você é uma das personagens principais da minha história. Sinceras desculpas. E na noite seguinte, caminhei junto com ela e pedi que olhasse para o alto e escolhesse uma estrela. Surpresa, ela escolheu a mais brilhante. Eu lhe disse, de hoje em diante, essa estrela será sua. E mesmo quando o papai fechar os olhos para a vida, ela estará brilhando em você dizendo que eu te amo. E quando o seu céu estiver escuro, não tenha medo da vida, pois não há céus sem tempestades. Siga a sua estrela interior. E voltei a pedir, Perdoe meus erros, minha filha. E nos abraçamos emocionados. Então eu me dei a conhecer. Falei-lhe, inclusive, das minhas lágrimas para que ela aprendesse a chorar as dela. Cedo ou tarde, eu sabia que a choraria. Camille, comovida com a história de Marco Polo, viajou em sua própria história. Inspirou o ar lentamente e lembrou-se de episódios marcantes com seu pai. Quando ela tinha apenas cinco anos, num período desolador que atravessava, ele também usou a simbologia de uma estrela para animá-la. Um assunto em que, mais tarde, ela tocaria com Marco Polo. Pela primeira vez, essa recordação levou Camille a ter saudades do tempo em que ela e o pai eram tão achegados, tão íntimos, tão cúmplices. Lembrou-se do que Marco Polo costumava dizer. Toda mente é um cofre. Não existem mentes impenetráveis, mas chaves erradas. Alguns psiquiatras e psicólogos que a atenderam eram bem experientes, mas usaram as chaves inadequadas para o tipo rígido, hermético e incomum da personalidade dela. Pela primeira vez, não se sentia diante de um deus, mas de um profissional que, acima de tudo, era um ser humano que crescia diante das suas incongruências. Tudo isso a fez arrefecer ainda mais as suas resistências, perder o medo de ser ela mesma e de se desvendar. Em seguida, o psiquiatra sentiu que precisava explicar para Camille mais um fenômeno importante que estava na base do seu adoecimento, a criatividade destruída. Por ter natureza virtual, o pensamento consciente liberta o imaginário a tal ponto que leva cada ser humano, especialmente você, a ser, em seu psiquismo, um artista plástico mais sofisticado do que o Leonardo da Vinci, um cineasta mais inventivo do que o mais criativo diretor de Hollywood. Camille ficou perplexa. A mente dela era realmente de uma engenhosidade surpreendente, ainda que aterrorizante. Seu imaginário era fertilíssimo, sucumbia às imagens de que em breve morreria e de que o futuro era inexistente. Remoía os maus tratos que sofrera de pessoas no passado, mas o passado era irretornável. Em cima dessa tese, Camille comentou como o pensamento se desprende da realidade, ele pode ganhar uma estatura fantasmagórica. Um rato é capaz de se transformar num elefante, um espaço fechado num cubículo sem ar. E depois de uma pausa para respirar, acrescentou a pior prisão é a que nós mesmos construímos. A mais inumana é aquela da qual perdemos as chaves. E, colocando as mãos na cabeça, repetiu duas vezes. Por que não consigo parar de pensar? Por que não interrompo meus pensamentos? Diante desse questionamento, Marco Polo falou sobre um fenômeno importantíssimo e pouco conhecido. Por causa da ansiedade vital gerada pela barreira virtual dos pensamentos. Como assim? Um ser humano está próximo fisicamente das pessoas e dos objetos, mas virtualmente está muito distante. Essa é a barreira virtual. E isso gera uma solidão intensa, mas imperceptível, que provoca inconscientemente uma ansiedade fundamental, que chamo de ansiedade vital. Essa ansiedade vital é saudável e impele, induz e estimula uma construção ininterrupta de pensamentos com o objetivo de romper a própria barreira virtual e assim tentar tocar a realidade essencial das coisas e das pessoas. Uma tarefa impossível. Só rompemos a barreira virtual quando beijamos, acariciamos e tocamos alguém. Por isso, o toque é importante. Observando que Camille ainda estava confusa, Marco Polo usou mais uma metáfora para explicar o fenômeno. Disse que, ao assistir um filme, os espectadores e os personagens estão em mundos distantes. se ela quisesse romper a barreira virtual, teria que entrar dentro da tela e participar das cenas. Algo impossível. No mundo real, também não é possível tocar ou assimilar as pessoas com o pensamento, porque ele é de natureza virtual. Cria-se com isso uma ansiedade vital e inconsciente, que leva à construção de novos pensamentos para fazer continuamente essa tentativa. Era difícil para Marco Polo explicar esse assunto. por se tratar de uma das áreas mais complexas da sua teoria, um dos fenômenos mais sofisticados da mente humana. Não exigiu que ela o entendesse plenamente. Ele só queria enfatizar que a barreira virtual nos levava a pensar contínua e desesperadamente milhares de vezes por dia em nossos filhos, amigos, futuro, passado, projetos, sonhos, problemas. A solidão virtual era uma das causas inconscientes mais importantes para que a mente humana se comportasse como uma fábrica ininterrupta de construtos intelectuais e emocionais, fantasias, imagens mentais, ideias. Camille suspirou. Ficou impactada com essa abordagem. Finalmente entendia porque era uma usina de pensamentos que não descansava. Inteligente concluiu. Quando ficava na varanda da minha casa, dia após dia, mês após mês, desenhando imagens mentais e pensamentos perturbadores ligados à infecção por vírus, à parada cardíaca, ao politraumatismo produzido por acidentes imaginários, no mundo que movimentava toda essa construção era a barreira virtual e a ansiedade vital, portanto, fenômenos saudáveis. O que era um doentio eram os resultados, os conteúdos, pois eram construídos a partir de janelas traumáticas. Excelente conclusão. Mas é uma conclusão muito triste. Pais estão infinitamente distantes dos seus filhos, amantes ficam em mundos separados. Há um antiespaço em nossas relações. Parece triste, mas é assim que somos, é assim que funcionamos. Tanto um adolescente com síndrome de Down quanto um cientista, uma criança ou um idoso, movimentam criativamente seu psiquismo a partir destes e de outros fenômenos. E por sermos assim, procuramos ansiosamente um ao outro, bem como procuramos a nós mesmos. E ainda por sermos assim, as pessoas se unem, têm amigos, sentem saudades, distribuem afetos, retribuem, têm prazer em ser altruístas. E, claro, também sentimos ciúmes, inveja, causamos intrigas. A solidão decorrente da barreira virtual se torna, portanto, um combustível para toda a produção psíquica. Sentimos a cada momento que nos falta algo. Eu sou um ser humano faminto, estou sempre à procura de algo que não sei definir, refletiu Camille, que teve importantíssimos insights, inimagináveis descobertas. Navegava dentro de si mesma. Marco Polo alertou. Mas você deve entender que não apenas o conteúdo dos pensamentos e das imagens mentais podem ser doentios, mas a velocidade da sua construção também. Pensar com consciência crítica é ótimo. Pensar demais é uma bomba contra a saúde mental. Gera-se a síndrome do pensamento acelerado. Camille sabia disso muito bem. Sua mente era agitadíssima, vivia fatigada, irritadiça. Ela tinha dores de cabeça, dores musculares e déficits de memória por pensar excessivamente. Com essa explicação, descobriu que era vítima de duas grandes síndromes que estavam na base das suas doenças clássicas, como a depressão, a síndrome do pânico, a obsessão, as fobias, a síndrome do circuito fechado da memória e a síndrome do pensamento acelerado. Entendê-las foi esclarecedor. Foi estender algumas das áreas mais ocultas da sua psique. Segundo essa tese, aqui há outro erro de Sartre, disse o psiquiatra. Temos o direito de serão o,